Olá, a produção desse podcast foi feita pelos alunos da Universidade Federal de Latras, a Faculdade de Ciências da Saúde, através do Departamento de Educação Física, a disciplina dos grupos socioculturais de Educação Física, Esporte e Lazer, e administrado pelo professor Márcio Norberto Farias, com o auxílio do monitor éber. O intuito aqui é aprender e difundir o conhecimento intelectual a fim de proporcionar melhor introjeção do conteúdo nele presente a aqueles que o leram e todo e qualquer indivíduo que o venha acessar no futuro. Agora, vamos deixar de enrolação. Prepare-se para ouvir o podcast do livro História da Educação Física, escrita por Paulo Ventura, intitulado Educação Física e suas Contribuições Históricas, desvelando ocultamentos. Agora, relaxe aí, aumenta o volume e venha com a gente nessa viagem. Bom, então vamos começar. Meu nome é Camila e espero que goste da leitura. A Constituição do Conhecimento da Educação Física Um Movimento Histórico A filosofia da história não passa da história da filosofia, da sua própria filosofia. Já não existe história segundo a ordem do tempo, mas apenas a sucessão das ideias no entendimento. Marx, Miséria da filosofia Neste capítulo, busca-se dialogar com diversos pensadores da história que, direta ou indiretamente, abordaram as práticas corporais humanas, determinando os séculos XIV, XV e XVI para o limite do recorte histórico, nos quais é analisado o pensamento ocorrido durante o Humanismo e o Renascimento. O recorte se explica, por se dar, neste período, o início da preocupação por parte dos educadores a respeito da formação moral e intelectual de homens e mulheres, em estreita correlação com a formação corporal, em que ocorre um movimento sobre as práticas corporais, pela ginástica, que contribui com essa estrutura constituída para a criação, posteriormente, da área de conhecimento e educação física. No período histórico do Humanismo e do Renascimento, o pensamento sobre a formação humana intencionava pensar homens e mulheres pela sua totalidade, articulando a educação moral, a educação intelectual e a educação física, dando a esta última condição que fundamenta a ocorrência das demais. A estrutura deste capítulo está posta por períodos marcados por ideias de educadores e intelectuais que caracterizaram o pensamento sobre as práticas corporais, pensamentos esses que contribuíram, em maior ou menor proporção, com a constituição da área da educação física, consolidada a partir da primeira metade do século XIX. Nessa perspectiva, não foram os períodos que determinaram a estrutura ser desenvolvida, mas na investigação do processo histórico que constitui a educação física. Antes, foi o inverso. A análise histórica prossegue no período do Iluminismo barra Dupla Revolução. Até o reconhecimento da ginástica ancorada nas ciências, o que lhe deu consistência para tornar-se particípio do processo de afirmação da sociedade burguesa. Esta fase completa o cenário do processo histórico analisado, período em que a educação física se tornou um instrumento na preparação dos indivíduos, seus corpos, da classe trabalhadora, para uma melhor exploração de suas forças pelo processo de produção capitalista. No diálogo estabelecido com pensadores que trataram da história, no interior da qual se encontra a educação física, a volta ao passado, buscou por um viés crítico desvilar as relações que constituíram o movimento que explica a realidade atual desta área de conhecimento. Os pontos de oposição que motivaram os nexos e mediações no interior desta realidade, os quais ancoram os conhecimentos ainda não aprendidos, ou seja, a essência que o sistema social vigente tem escondido. Sobre esse buscar na história é, e é porque não pensar assim, construir um passeio por um tempo que é passado e é presente, pois, apesar de distante na cronologia, carregam em si proximidades como representações, conceitos e preconceitos, formulações teóricas, construções estéticas, políticas e ideológicas desse tempo que é hoje e é nosso. É compreender o entrecruzamento dos tempos, ciente de que articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi, apenas apropriar-se de algumas de suas reminiscências, interpretando-as à luz do presente. Goulner, 1999, lá na página 12. Essa é uma história de relações coletivas, nas quais seja o presente a iluminar o que se deve buscar no passado, tendo como ponto de partida a realidade aparente, assim como ela está apresentada. Então, a busca será para um processo histórico das relações sociais, trabalho, que materializa essas relações numa sociedade de classe e ancorado nos postulados do materialismo histórico dialético, em que sujeito e objeto são constitutivos do processo histórico e tratado como parte concreta da realidade social. O ponto de partida será sempre a parte possível de se defrontar, ou seja, a aparência, o imediato, a parte do objeto que se nos apresenta, o processo dialético da articulação com as outras partes para se constituir a totalidade do objeto, porque as partes são constituídas por essências, as quais colocam à mostra as contradições. Assim, um movimento que expresse os nexos entre o imediato, as aparências, e as mediações, as essências, no interior das determinações, mais determinantes ocultas no processo histórico, expressará o objeto pela sua totalidade, se não muito próximo dela. A categoria da totalidade se constitui pelo domínio e determinação de todos sobre as partes, pressuposto essencial do método dialético em Marx. Diferente da formalidade positiva e do pensamento metafísico que tratam a categoria totalidade por uma abstração intemporal em que as partes são inertes e o todo é estático, contexto em que não se apresentam para as transformações de um mundo inegavelmente dialético. Pretende-se, nesse trabalho, intervir por uma concepção de totalidade dialética, portanto, dinâmica e sujeita aos nexos e mediações que possam efetivar transformações que alcancem o processo histórico da realidade que seu objetivo é desvelar. A concepção que Marx possuía do materialismo histórico teoriza o desenvolvimento social a partir do ponto de vista totalizante de uma história mundial, que surge das determinações objetivas dos processos materiais e interpessoais. A história das práticas corporais na perspectiva dos exercícios físicos, um processo sistematizado, tem como fonte os conhecimentos da saúde e da educação e, a seu modo, nos propicia conhecer a humanidade pelos diferentes aspectos contidos nas suas dimensões técnicas, científicas, culturais e políticas, todas elas se interrelacionando no contexto social onde se arraiga a história da civilização humana. Para Ramos, 1982, lá na página 15, isso comporta um caráter pedagógico, natural, médico, musical, psicomotriz e desportivo. Sua fonte de pesquisa, para além da educação física e do desporto de competição, recai na história da civilização, na educação, na sociologia e na arte, dentre outras. O que se pode notar no diálogo com esse historiador é a presença de focos diferenciados e opostos dentro da área, com a defesa de uma visão mais ampla que estruturasse cientificamente a educação física a partir de fontes diversas, em que saúde e educação, ciências biológicas e ciências humanas estavam convocadas. 1.1 O movimento das práticas corporais na Renascença Ao fazer uma análise do que foi a educação física nos diversos períodos históricos do ser humano, Marinho, no 980, lá na página 29, vai dizer que Um dia vivido pelo homem primitivo era uma intensa lição de práticas corporais. Marchar, trepar, correr, saltar, lançar, atacar e defender, levantar e transportar estão no cerne dos métodos de educação física. O autor afirma que chineses, hindus, egípcios, persas e mesopotâmicos foram os povos que deram início ao uso das atividades físicas, Com gregos e romanos, elas teriam ganhado em precisão e proporção pelo conhecimento em geral, mas qualificados estes povos, a Idade Média teria sido a mais obscura de todo o processo histórico das práticas corporais que ressurgiram com o Renascimento e ganharam cientificidade na modernidade. Marinho, no 980, lá na página 30, vai dizer que na sua essência, no movimento, ou nos fins a atingir a saúde, não vemos como estabelecer diferenças nítidas entre a movimentação usada pelo homem primitivo na sua vida natural e a empregada nos métodos de educação física para dar a um homem moderno, poderoso, físico, perdido pelo advento das comodidades da era industrial. Na aproximação feita pelo autor de momentos históricos diferentes, se vê que os aspectos cinesiológicos que orientam teoricamente o movimento corporal estão evidenciados como meio e a saúde apontada como objetivo. Esses aspectos dos movimentos corporais da educação física evoluíram para concretizar a saúde corporal, tema que gera atualmente fortes excursões no campo. Ao abordar as práticas corporais na Renascença, Ramos, 1982, vai discordar que a Idade Média tenha sido a noite das trevas do continente europeu, como outros historiadores, Marinho, 1980, e o Grif, em 1989, dentre outros, entendendo que há um exagero deles a respeito. Para o autor, apesar de muitos povos terem sido acorrentados ao regime feudal, nos mosteiros e universidades, havia um enriquecimento do patrimônio cultural humano. O autor analisa com distinção a Idade Média e o Renascimento e diz que nestes períodos surgem grandes educadores que dão novas bases para as práticas corporais, os quais conviveram e foram influenciados como Davi, Rafael, Chico, Cervantes, Camões, dentre outros. Conforme Ramos, em 1982, lá na página 170, que o Davi, de Michelangelo, é de tal perfeição que os músculos parecem mover-se debaixo da pele. Os desenhos de Leonardo da Vinci sobre as proporções do corpo humano constituem obra admirável. A história registra que, na segunda metade do século XIV, emergiu um movimento chamado Humanismo e, com ele, uma proposta no campo educacional, centrada na formação humana, cuja estruturação foi bem mais elaborada durante a Renascença, no século XV. O Humanismo antecede o Renascimento e se faz premissa dele, pois já aponta uma perspectiva de cultura, especialmente no campo cultural, mas também nas ciências. Nesse tempo em que foram ressaltadas as humanidades, o mundo ocidental mostrava uma preocupação marcante com a vida natural, fazendo das práticas corporais um elemento estratégico dentro das atividades educacionais, não só pela perspectiva prática, mas também no campo teórico. A centralidade da cultura, que até então esteve localizada na Grécia, ressurge pelo Renascimento em diversos países europeus, por pensadores das mais diferentes áreas de conhecimento. Muitos deles referenciaram-se ou mesmo tiveram como objetivo nas suas obras e no seu trabalho as práticas corporais. O período medieval havia se caracterizado como uma razão religiosa na busca da salvação da alma, afastando a preocupação com o corpo humano, colocando-o em segundo plano. No período humanista, renascentista, muito se valorizou o desenvolvimento da cultura, a qual ampliou sua abrangência com a expressão expansão das escolas para diversas cidades, a elite contratando professores para educar seus filhos, além da expansão também das universidades. Este renovar na maneira de pensar a filosofia e a pedagogia, concretizando um novo conceito de vida, fez com que se tivesse uma percepção nunca vista sobre o corpo e, com ela, a exigência de movimentar-se de forma mais bem estruturada na relação com o conhecimento. A concepção do ser mulher nos diversos tempos históricos da civilização humana se difere. Há acepções muito diferentes e o que se tem de conceito sobre o homem e a mulher na modernidade vem do renascimento, após alterações significativas que passam a dominar o pensamento ocidental. E que concepção de homem foi-se construindo a partir do renascimento, cuja compreensão ainda impera nos dias atuais? Para Heller, em 1982, em tempos clássicos, a concepção estabelecida era de um homem estático e isso estava motivado pelas amarras colocadas às relações sociais e às potencialidades de cada um. O renascimento revolucionou o conceito, acreditando ao homem seu potencial dinâmico, possibilitando-se participe do desenvolvimento pessoal de sua própria história, situação similar com a sociedade que vivia. Trata-se, o período renascentista, de um momento de fertilidade para homens e mulheres, pois as transformações que ocorriam eram de toda a ordem, marcadas especialmente pela Revolução Comercial que percorreu os séculos XV e XVI, especialmente na Itália, na Alemanha e nas Terras Flamincas. Heller, em 1992, também as conquistas dos países europeus, com potencial marítimo, Portugal, Espanha, abriu os horizontes dos homens renascentistas que, antes, o menievo ficou preso ao feudo, morada rústica, ou ao burgo, povoado de seu nascimento. Agora estava focado para horizontes de todo o mundo. O renascimento se apresenta, então, como importante marco para as práticas corporais, consistisse em sua base de conhecimentos. O que se consolida na primeira metade do século XIX? Porque esse período histórico traz de volta o foco sobre o corpo. Não só isso. No renascimento, as práticas corporais são entendidas como fundamento essencial para que as atividades intelectuais e morais pudessem ocorrer. E, mais importante, aponta para uma percepção do ser humano pela sua integralidade, pois diversos intelectuais das mais diversas áreas de conhecimento defendem uma base sólida para o processo educacional, sustentada por uma educação moral, intelectual e física. Marinho, em 1980, apesar da crítica da obscuridade que fez à Idade Média, entende e deixa claro que muitos pensadores formaram um oásis no interior deste período histórico. Com o Renascimento, houve uma relevante valorização das práticas corporais e motoras, sendo este período o que processualmente propõe a educação do corpo ao mesmo nível da educação cognitiva. 1.2 A educação moral, intelectual e física da formação humana na Renascença Na relação com as práticas corporais, a centralidade da constituição de um novo homem no período renascentista está na proposta de que ele fosse visto por inteiro na estrutura do campo educacional para uma formação humana que articulasse a educação moral, a educação intelectual e a educação física. Esta, muito mais na perspectiva do aspecto corporal, do físico. Isto, porém, num primeiro momento, não foi para além de um ensaio pela falta de um corpo doutrinário, embora não faltassem propostas nessa direção. Vitorino Rambaldoni, da Feltre, estabeleceu como o eixo de suas ações o ideal grego de educação integral que deveria expressar-se pela perfeita harmonia entre corpo e alma. Era a favor do alarido das crianças de que elas pudessem expressar sua alegria. Da Feltre teve em Vergério Pierre Paolo seu percursor. Ele fundou sua própria escola, la Diocosa de Mantova, a qual chamava atenção pelas suas cores vivas. A ginástica, os jogos, a esgrima, a corrida, a luta, as longas marchas, a prática de exercícios de resistência ao frio e ao calor constituíam para ele os elementos que reviviam os princípios gregos na harmonização de corpo e espírito. Marinho, 1980, e Ramos, 1982. Meu nome é Ana Gabriela de Souza Carvalho e eu irei ler as páginas 36 a 41 do capítulo 1 do livro A Educação Física e a sua Constituição Histórica Desvelando Ocultamentos. Apesar da distância secular, D'Affeltre e seus métodos pedagógicos representariam a antecipação dos princípios que vieram fazer parte alguns séculos depois da Educação Física moderna. Para Griff seria ele, o verdadeiro criador da Educação Física. O olhar de D'Affeltre pode ser visto nas palavras de Griff. O mestre exortava os escolares com essa fadiga, com promessas de glória e esperanças de Deus, insistindo em distraí-los com o cotidiano exercício físico, a fim de que, mais robustos, retornassem, após algum parênteses, aos estudos com maior alacridade. Quem intenciona fazer de uma criança um homem perfeito antes de cultivar o espírito, deveria prevenir-se em fazer com que o corpo deixe, se encontre e se mantenha naquele estado de sanidade e de robustez, que é necessário aquilo que o espírito, com a sua natural energia, possa exercitar sobre seus órgãos e suas faculdades. Marinho e Ramos consideram o italiano o pé de um máfio como o pedagogo com maior expressão neste período, tendo na obra Educação da Criança a sua referência sistematizada, que recomendava exercícios moderados como estímulo ao corpo, por meio dos jogos e da ginástica. Era conhecedor de diversas áreas, a fisiologia, a dialética e a jurisprudência. Para Griffith, sua obra educativa ao tratar da educação dos filhos e dos bons costumes deu espaço para a ginástica, reconhecendo nela várias utilidades, exercitar os jovens na arte militar, preservar a saúde e recriar os espíritos cansados. Ramos considera Erasmo de Roterdã um expoente pré-renascentista que cooperou para a evolução da ginástica, concebendo o humanismo como um meio da renovação moral. Erasmo reafirma o pensamento do período renascentista na relação corpo-mente, projetando a mente como dependente do corpo. Crítico radical, Erasmo de Roterdã deixou como um de seus legados um quadro desconfortante das escolas de seu tempo, ao considerar alguns fatores como determinantes para a educação, a natureza, o exercício e a prática. Nas palavras de Grif, Erasmo pensou tais determinações em relação que a natureza, que é em parte tendência inata ao estudo e em parte inclinação natural a melhorar-se, o exercício, isto é, a fiel aplicação das normas educativas e das diretivas disciplinares, e a prática, isto é, a aplicação espontânea daquela atividade que foi sugerida pela natureza e potencializada através do exercício. Thomas Moros foi um dos destaques nesses estudos, tendo criticado o sistema educacional inglês vigente à sua época, defendendo a vida na natureza e nela a importância dos exercícios corporais para cultivar e manter a beleza, o vigor físico e a agilidade do corpo. Não são muitos os pensadores ingleses apensados na literatura do processo histórico da educação física. E segundo Ramos, neste país, o pensamento sobre as práticas corporais foi influenciado decisivamente por fatores políticos, religiosos, sociais e de ordem econômica, marcando preferência pelos jogos em detrimento dos exercícios sistematizados da ginástica. Ramos menciona Richard Mulkaster, educador inglês, diretor de colégio tradicional que defendia os exercícios físicos como o guardião da vida, na perspectiva de que o corpo derrotaria as enfermidades e retardaria a morte, se bem cuidado. defendeu o equilíbrio do esforço físico como fundamental para o bem-estar do indivíduo, com uma valorização destacada do corpo na relação com a mente, pressuposto marcante para este período. Marinho, explícita o pensamento de Mulkaster que nos seus ensinamentos sobre a relação corpo-alma considerava que as duas partes devem ser confiadas aos cuidados de um só professor, pois enquanto o corpo está confiado a um e a alma encomendada a outro, sucede na maioria das vezes que o pobre corpo fica miseravelmente esquecido, enquanto não se ocupam mais do que da alma. Griff apresenta um grande seguidor de Mulkaster, Miguel Eikem, de Montaigne, que acreditava na revalorização do corpo e em atribuir à educação física uma parte relevante no processo educativo. Este pensador francês entendia não ser bastante endurecer a alma, seria preciso também enrijecer os músculos, sendo esta sua forma de defender a relação corpo-espírito. Segundo Marinho, ele afirmava que não se pode chegar a sábio sem que fosse pela sabedoria, ainda que possível se instruir pelos escritos elaborados por outros homens. Na obra Ensaios, embora tenha tratado mais de aspectos filosóficos que pedagógicos, Montaigne abordou uma educação intelectual, moral e física. As duas primeiras, intelectual e moral, deveriam estar ligadas à terceira, condição importante para os alunos estarem fortalecidos não só no aspecto da alma, mas também no corpóreo. Griff afirma que ele sustentava a ideia que se devia educar um homem e não somente uma alma ou um corpo. Montaigne sempre insistiu nesta interdependência, o que para ele exigia a presença do exercício físico no processo educacional. Foi representante da cultura machista, historicamente instalada pela civilização humana, considerava a mulher medíocre e por isso negava-lhe os mesmos direitos do homem. Conforme Griff, a formação educacional no renascentismo ficou por um bom período restrito às elites. Com o passar do tempo, foi atingindo as camadas populares, movimento que, em parte, ocorreu porque a reforma protestante queria retirar o privilégio de conhecer e interpretar as sagradas escrituras das mãos únicas da Igreja Católica, levando aos fiéis o que exigiria o domínio da leitura. Conforme Griff, a relação entre educação e cultura no quadro da reforma criou notáveis melhoramentos no sistema educativo em geral, como a criação de escolas destinadas aos de menor poderio, a instrução administrada, seja para meninos que para meninas, o controle laico sobre a instrução, novas impostações didáticas e metodológicas ao ensinamento. Para Griff, a questão pedagógica dentro do processo da reforma se desenhou de forma diferenciada, a princípio entre os países europeus. Na Itália, houve uma harmonia no desenvolvimento do físico e do espírito. Em boa parte dos países europeus, o empenho da reforma se articulou com os interesses da nova classe emergente, a burguesia, no nascedor do Estado moderno, sofrendo a pedagogia as influências econômicas e sociais inerentes. Há de se considerar que o movimento pedagógico-educacional posto pela reforma tinha interesses estratégicos nas conquistas religiosas, além da preocupação social explicitada. Lutero teorizou e promoveu a reforma, a qual, além de desalinhar a hierarquia unitária da Igreja de Roma, trouxe o individualismo aos homens que seguiam uma vida de fé, difundindo o espírito laico, por entender que a responsabilidade pela educação não deveria ficar restrita à família e ao Estado, mas também à igreja. Uma maior especificidade na relação da reforma com as práticas corporais é esclarecida por gripe. Lutero deu um lugar de destaque à educação física, à música e ao canto, revalorizando o jogo e as distrações em geral. Não somente os meninos, mas também as meninas deveriam exercitar seu corpo com a ginástica para torná-lo sadio, forte e ágil. Lutero foi um defensor da obrigatoriedade de frequência à escola, com os rapazes permanecendo nela de três a quatro horas diárias e as meninas de uma a duas horas. Apesar da indicação de que homens e mulheres fossem participantes comuns, ele projetava nas entrelinhas, como tantos outros intelectuais desta época, uma diferenciação no trato da categoria sexo, na qual as possibilidades de cada um eram estabelecidas para a estruturação e manutenção de uma sociedade machista, papel funcional que a educação física moderna, liberal e positivista assimilou e desenvolveu muito bem. Neste sentido, e ao seu modo, o protestantismo se põe contra a devoção católica de negligenciar o corpo, dando-lhe um determinado valor que vinha sendo negado. No entanto, os pensadores que na lógica da reforma trataram a respeito das práticas corporais, sempre o fizeram no âmbito não escolar. já com as ideias do renascimento e a corrente cultural do iluminismo, a educação física e a atividade física em geral serão suficientemente inseridas na prática educativa de base, encontrando os valores dos reformistas que permitirão a essa uma sucessiva e adequada afirmação. Neste cenário, vários católicos, a reforma acentua os problemas, os exalta, enquanto que a Igreja Católica tenta a resolução harmônica das contradições presentes na nova sociedade, avocando para si a educação dos jovens na tentativa de formar uma classe dirigente disponível e manter viva a existência. Esta retomada do catolicismo deu-se pelo movimento chamado de Contra-Reforma, expressa pelo Conselho de Treto, que no aspecto pedagógico proclamou um contra-golpe no movimento protestante destinado ao campo educativo, por uma instrução consubstanciada na repressão das novidades e das mudanças, bem como na manutenção da divisão da sociedade em classes. No entanto, a garantia que unificou por tanto tempo o mundo à unidade no cristianismo estava de forma inapelável rompida. Na Contra-Reforma, a educação proposta era radicalmente religiosa e para uma sociedade bem tipificada, cuja estrutura foi monopolizada pelas ordens religiosas, sendo a mais representativa a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola e seus componentes conhecidos por jesuítas. Os colégios dessa ordem foram frequentados pelos jovens das famílias tradicionais e dos filhos de dirigentes dos governos europeus. As características eram de uma educação rígica, classista, codificada e privada de iniciativas individuais. Nos diversos continentes, as terras que se tornaram colônias dos países europeus também receberam as missões jesuítas, que para além do processo de alfabetização, desenvolvia a catequização desses polos. O sucesso das escolas estruturadas pela Contra-Reforma, apesar do ideal oposto dado pela reforma, foi incontestado por algumas condições específicas postas pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Uma notável formação técnica dos professores, rígido ordenamento disciplinar e didático, higiene dos diversos locais de convivência, prática de exercícios físicos. Nesse sentido, e ao seu modo, o protestantismo se põe contra a devoção católica de negligenciar o corpo, dando-lhe um determinado valor que vinha sendo negado. No entanto, os pensadores que na lógica da reforma trataram a respeito das práticas corporais, sempre o fizeram no âmbito não escolar. Já com as ideias do Renascimento e a corrente cultural do Iluminismo, a educação física e a atividade física em geral serão suficientemente inseridas na prática educativa de base, encontrando os favores dos reformistas que permitirão a essa uma sucessiva e adequada afirmação. Neste cenário, para os católicos, a reforma acentua os problemas, os exalta, enquanto que a Igreja Católica tenta a resolução harmônica das contradições presentes na nova sociedade, avocando para si a educação dos jovens na tentativa de formar uma classe dirigente disponível e manter viva a existência. Esta retomada do catolicismo deu-se pelo movimento chamado de Contra-Reforma, expressa pelo Conselho de Treto, que no aspecto pedagógico proclamou um contra-golpe no movimento protestante destinado ao campo educativo, por uma instrução consubstanciada na repressão das novidades e das mudanças, bem como na manutenção da divisão da sociedade em classes. No entanto, a garantia que unificou por tanto tempo o mundo à unidade no cristianismo estava de forma inapelável rompida. Na Contra-Reforma, a educação proposta era radicalmente religiosa e para uma sociedade bem tipificada, cuja estrutura foi monopolizada pelas ordens religiosas, sendo a mais representativa a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola e seus componentes conhecidos por jesuítas. Os colégios dessa ordem foram frequentados pelos jovens das famílias tradicionais e dos filhos de dirigentes dos governos europeus. As características eram de uma educação rígica, classista, codificada e privada de iniciativas individuais. Nos diversos continentes, as terras que se tornaram colônias dos países europeus também receberam as missões jesuítas, que para além do processo de alfabetização, desenvolvia a catequização desses povos. O sucesso das escolas estruturadas pela contrarreforma, apesar do ideal oposto dado pela reforma, foi incontestado por algumas condições específicas postas pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Uma notável formação técnica dos professores, rígido ordenamento disciplinar e didático, higiene dos diversos locais de convivência, prática de exercícios físicos. Ocorre que o olhar da medicina sobre o ser humano foi sempre relacionado à doença. Por mais que o discurso, o conceito, a teoria, etc., sejam focados na direção de se criar uma representação na perspectiva de prevenção. Este é o cenário e, ainda que a medicina tenha tentado, esforços para um olhar que foque o ser humano, ela objeta mesmo ao corpo dos indivíduos. Na educação física, pelo legado que a medicina lhe impele historicamente no conjunto das relações de conhecimento entre os dois campos, promove-se um equívoco gritante na não percepção da contradição entre saúde e doença nas abordagens investigativas. No momento histórico analisado, nada teria sido mais apropriado do que fez a medicina, chamando a ginástica para uma parceria, pois esta, por meio das atividades físicas, alavancou um movimento intencional para o corpo humano. Assim, as práticas corporais sistematizadas foram inculcadas pela perspectiva médica ao tratar da relação de saúde e doença. No campo das práticas pedagógicas, compensou-se o iapo criado pelo dogmatismo obscuro do período medieval. Como um clarão nas trevas, grande parte dos pensadores do período renascentista dirigiram seus olhares à saúde. para os pedagogos ela foi escalada como condição para se ter educação intelectual. Para os médicos era fim a ser atingido, escalada a ginástica como um meio para manter a saúde ou para recuperá-la junto ao estado de doença. As práticas corporais ressurgem dentro de um objetivo de formação integral da mente e do corpo. Reconquistam um espaço perdido no período medieval, ao menos como uma atividade motora participe de um contexto educativo. Quando a igreja reconheceu as concepções dos pedagogos e médicos renascentistas, dando maior valor ao corpo considerando-o tanto como a alma uma criação de Deus, o homem reconsiderou a possibilidade da unidade corpo-mente. Esta lógica orientou o pensamento dos estudiosos das práticas corporais na defesa do pressuposto de que o corpo rege o espírito e um corpo com boa aptidão física possibilita que a mente possa produzir mais e melhor. Isso foi de fundamental importância para que o modo de produção capitalista se apegasse à importância de um corpo e uma aptidão física para sobrepô-los na relação com a mente, garantindo dentre os seus objetivos mercantios um trabalhador que produzisse em escala lucrativa sem maiores reflexões sobre o seu desempenho para além de estar empregado e garantir o sustento da família. Girolamo Mercuriali foi um dos médicos que se dedicaram no período da Renascença ao ensino na perspectiva humana, sendo considerado por Ramos um dos grandes responsáveis pela estrutura que se assentou para a medicina esportiva moderna a partir dos escritos deixados sobre ciência médica. Marinho e Ramos concordam que sua obra foi rica no conteúdo sobre exercícios físicos ancorada na história e na teoria científica. Mercuriali fez críticas severas aos trabalhos de ginástica da época e apontou os efeitos vantajosos e inconvenientes dos exercícios físicos quando bem ou mal dosados. Ramos diz que Mercuriali dividia a lição em três partes preparatória, fundamental e respiratória. Olá, meu nome é André Luiz e eu vou ler para vocês o capítulo 1.2 e 1.3 a partir da página 42 a página 47. François Rabelais, discípulo do pensamento de Erasmo de Roterdã, foi filósofo, médico e escritor de destaque. Escreveu A Gargântua de Pantagruel, obra que ganhou muito destaque porque trata da higiene aliada à necessidade dos exercícios físicos. A aproximação dessa obra com as práticas corporais se dá porque o personagem Gargântua se exercitava das mais diferentes maneiras naturais. Rabelais foi contra um ensino ecolástico, por isso a favor de exercícios naturais, defendendo que qualidades físicas e espirituais deveriam ser desenvolvidas em conjunto. por uma educação do corpo ele recomendava uma rígida higiene pessoal sobre o modo de se vestir e da prática de exercícios físicos articulados com os estudos de outras áreas do conhecimento. No entanto, ele não considerou um significado pedagógico para as atividades corporais, mas um meio para se desenvolver o organismo e manter o corpo sadio. Sendo médico, levou em conta a saúde e a ginástica na perspectiva dos postulados galênicos. 1.3 Iluminismo Dupla revolução e transição da ginástica Ainda que se possam lamentar as amarras dogmáticas do processo da reforma e da contrarreforma, não cabe desprezar a tematização que ganhou o corpo, bem como o aspecto educativo do movimento humano que, em certa medida, tornaram-se os acenos iniciais para a constituição da educação física no cenário onde ocorreram transformações significativas das relações sociais nos séculos seguintes ao movimento da renascença, quando se estruturou e se consolidou um modo de produção capitalista. Foram momentos históricos, iluminismo, revolução industrial inglesa e revolução burguesa francesa, em que o pensamento científico impulsionou diversos intelectuais a estudarem as práticas corporais por uma sistematização metodológica. Hobbesbaum diz que é mais correto chamarmos o iluminismo de ideologia revolucionária. apesar da cautela e moderação política de muitos de seus expoentes continentais, a maioria dos quais até a década de 1780 depositava sua fé no deportismo esclarecido. O iluminismo aparece na Inglaterra como forte influência do empirismo de Locke, mas se consagra na França pela mentalidade racionalística daquele momento histórico, das condições sociais, políticas e morais bastante favorecidas. Provas distas foram seus expoentes como Voltari Montesquiel de Derrote Rocial. Rocial está no meio dessa transição histórica que revolucionou a vida humana para corar no mundo moderno, pois nasceu na primeira metade do século XVIII e se foi na segunda metade desse mesmo século, nas vésperas do epicentro da dupla revolução. Para Hobbesbaum, ele foi o mais importante gênio intuitivo daquele que foi considerado o primeiro grupo de radicais pequenos burgueses ainda que se tenha mostrado. Indeciso entre o individualismo puro e a convicção de que o homem só é ele mesmo em comunidade entre o ideal de um Estado baseado na razão e no receio do antissentimento. Entre o reconhecimento de que o progresso era inevitável e a certeza de que destruiria a harmonia do primitivo homem natural. Ele expressava seus próprios dilemas pessoais tanto quanto os das classes que não podiam acertar as promessas liberais dos donos de fábrica nem as certezas socialistas dos proprietários. dizia ainda Robsbaw que as interpretações acadêmicas posteriores sobre o social são profundamente ruins. É logo após a sua morte que tem início o movimento das riquezas, a consolidação de novos e amplos empreendimentos econômicos, o crescimento do comércio em geral e uma estratégica reorganização da fama da exploração das colônias dos países europeus cujos índices de produtividade aumentam desproporcionalmente na relação com períodos anteriores. Inglaterra e França destacam-se por promoverem a dupla revolução e por acumularem maiores ganhos com sua consolidação. É o século das luzes para Grif. O iluminismo de fato não é um verdadeiro e próprio endereço filosófico, mas sim uma fé comum na possibilidade de melhorar a condição humana e de pronunciar verdades sobre o homem e sobre o universo através do exercício intransigente da razão. O pensamento pedagógico se junta à aspiração do iluminismo em prolongar da durabilidade para o processo de instrução cuja orientação ganhou sentido utilitarista. Nesse cenário também o trato com o corpo passa a se dar dar uma nova perspectiva laica e pragmática em função da transformação do indivíduo no novo homem com uma nova funcionalidade. No entanto, a educação desse novo homem ou iundo da classe popular se coloca no âmbito das técnicas instrumentais, uma educação funcional para consolidar claramente as classes sociais. A importância do iluminismo se coloca pelo fato do movimento ter pintado raízes sobre postulados humanos e racionais sobre a vida do homem e da humanidade. Nessa perspectiva, diz Grif, os iluministas submetem a revisão crítica de todos os institutos tradicionais, o feudalismo, o absolutismo, a igreja dogmática, os sistemas ecolásticos às estruturas geolíticas para fazer triunfar a razão e o respeito dos direitos civis. Alves Ball diz que ainda na segunda metade do século XVIII e primeiro do século XIX o desenvolvimento científico deu-se por formas diferenciadas, como o caso da matemática, surgindo novos radicais pontos de partida no redespertar de algumas ciências como a química, na criação de novas ciências como a geologia e na injeção de novas revolucionárias ideias de algumas ciências como as sociais e as biológicas. Com isso, desenvolveram-se também novos acúmulos nos estudos da medicina, da pedagogia, da filosofia, da filosofia e da dimensão técnica dos conhecimentos preconizados pelas novas exigências sociais. assim, por acreditar que tudo no homem seja possível, os iluministas valorizaram tanto a educação como as práticas corporais, promovendo no início a sistematização da ginástica pelo continente europeu como aporte científico. Em que palco isso tudo teve início? no contexto pelo qual esse mundo vivenciou a transformação mais significativa da humanidade cuja protagonização se deveu ao que Robsbaw chama de dupla revolução a revolução industrial e a revolução burguesa que deu origem à atual sociedade burguesa capitalista. Essas revoluções significam não o triunfo da indústria mas da indústria capitalista não a liberdade e a igualdade em geral mas a liberdade e a ascensão da classe até então dominada que construiu a sociedade burguesa liberal. Este não foi o cenário da consolidação da econômica moderna economia moderna ou do estado moderno mas das economias e estados de determinadas regiões do mundo parte da Europa e da América do Norte com o epicentro dos estados europeus vizinhos e rivais a Grã-Bretanha e a França A localização dessas revoluções simultaneamente nesses dois países não pode ser vista como casuais acidentais ou sem importância mas historicamente é relevante se afirmar que elas não poderiam ocorrer sob nenhuma hipótese em qualquer outra parte do mundo porque esses eram os locais apropriados e concebíveis naquele momento histórico para o triunfo do capitalismo liberal burguês esses palcos se justificam como os mais indicados porque na Inglaterra tornou-se nesse período capaz da multiplicação rápida na produção de mercadorias e serviços com disponibilidade humana apropriada para tanto aquilo que hoje os economistas chamam de crescimento autossustentável já a revolução burguesa ocorreu na França por algumas razões primeiro porque esse era o mais populoso e poderoso estado europeu em 1789 um em cada cinco europeus era francês segundo porque diferente das revoluções que a precederam sucederam ela foi uma revolução social de massa e incomparavelmente mais radical terceiro porque ela foi a única revolução ecumênica tornando-se um marco em todos os países do mundo como explica Robsbaw em outras palavras o conflito entre a estrutura oficial e os interesses estabelecidos do velho regime e as novas forças sociais ascendentes era mais agudo na França do que em outros países mas isso tudo teve um custo um peso uma renúncia e muita abnegação inteiramente absorta na produção de riqueza e na concorrência pacífica a sociedade burguesa não mais se apercebia de que fantasmas dos tempos de Roma haviam velado seu berço mas por menos heróica que se mostre hoje está a sociedade foi não obstante necessário o heroísmo sacrifício terror guerra civil e batalhas de povos para torná-la uma realidade Soares reitera que a maior determinação do modo de produção capitalista ocorreu na Inglaterra mas em especial o estado burguesse se consolida intelectual e ideologicamente pela revolução francesa para a educação física o ideal liberal reservou a função de contribuir para uma nova servidão do homem dando-lhe novas formas para tratar com o corpo que deveria ser apto fisicamente para enfrentar jornadas de trabalho fabril Robsbaw expõe esse contexto se a economia do mundo do século 19 foi formada principalmente sob a influência da revolução industrial britânica sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela revolução francesa a França forneceu o discurso e os temas da política liberal considerada radicalmente democrática para a maior parte do mundo ainda hoje por muitos estruturou-se um modelo em que os franceses contribuíram com os códigos legais o modelo de organização técnica e científica e o sistema de medidas uma assertiva muito bem definida pelo pensamento liberal foi a determinação de que os exercícios físicos fossem parte do processo educacional sendo a educação considerada e acatada como poderoso instrumento de ascensão social a França é que inicia esse pensamento sendo ele resultante do movimento revolucionário burguês que se radicalizou de tal forma até que se materializou por leis nacionais como uma conquista a partir dos balanços de Marinho Ramos Griff e Soares que analisam no período em relevo o pensamento de estudiosos que foram destacados por terem propiciado um movimento das práticas corporais durante a transição do período renascentista para o iluminismo período histórico em que ocorreu a estruturação do movimento revolucionário protagonizado por ingleses e franceses Francis Bacon filósofo e estadista inglês compõe o período histórico com destaque pelos diversos estudos que realizou e acumulou foi defensor ferrenho da pesquisa por entender que a teoria sem prática ou vice-versa se tornava inútil e perigosa afirmando que a ciência devia dominar e subordinar a natureza entre os estudos de Bacon destaque pelo desenvolvimento e manutenção de organismos nos aspectos físicos e humanos estudo com foco na filosofia com forte defesa das condições físicas do homem cujas práticas deveriam ocorrer de forma natural segundo o grife Bacon defendia que a atividade física podia corrigir qualquer tendência ao mal e ao enfraquecimento e propõe consequentemente todos aqueles exercícios físicos que favoreciam na conservação da saúde e portanto no prolongamento da vida humana Bacon afirmava em que que os médicos ainda não tinham claro o efeito dos exercícios mas que praticamente não existia quase nenhuma doença que não pudesse ser corrigida com a prática dos exercícios físicos apropriados afirmava o redentorismo das práticas corporais renascentistas tanto Marinho como Ramos apresentam o francês Nicolas André de Bozegarde como estudiosos das práticas corporais cujas discussões ganham destaque no campo da medicina esportiva ele publicou uma tese na qual defendeu que o exercício moderador é o melhor meio de conservar a saúde também apresentou um tratado sobre ortopedia que discute como proceder para prevenir e corrigir na criança as deformidades corporais defendeu a necessidade de correção dos movimentos durante as atividades corporais e a importância do desenvolvimento torácico Bozegarde fez também um estudo histórico sobre a evolução do atletismo abordando o pentáculo a luta o pugilato o pancrácio as corridas a pé a cavalo e de outro puxado por cavalo relacionado às práticas corporais gregas e romanas a ginástica tropédica criada por ele foi algo inusitado para o campo do conhecimento das práticas corporais em que aborda as questões não só para as pessoas com deficiência física mas também para as consideradas sadias com o objetivo de que elas se mantivessem assim para Grif Bozegarde foi um pioneiro nesse tipo de ginástica e ainda que no limite dos aspectos técnicos e práticos da sua época ainda se percebesse a influência de sua teoria em exercícios utilizados ainda hoje particularmente interessante foi a contribuição do alemão Hoffman que em suas obras defendeu a tese de que os movimentos artificiais deveriam estar correlacionados aos naturais para que as ações fisiológicas contribuíssem para a manutenção da normalidade do organismo humano Hoffman sustentava que a vida é um movimento e portanto quanto maior é o movimento do corpo maior é a sua vitalidade e sua saúde o que levou a valorizar a ginástica como movimento harmônico para dar ao corpo uma condição qualitativa mais do que isso exortava os exercícios físicos como terapêuticos o melhor remédio para o corpo o italiano Asnaldo Seba defendeu uma proposta que reforça o pensamento aprendido no período humano renascentismo especialmente em Darfeltre revelou em altos valores a ginástica por acreditar que o movimento humano capacitava o homem na robustez física na saúde na agilidade dos movimentos corporais e na beleza desses movimentos com isso defendeu a igualdade entre os exercícios físicos a conduta moral e os estudos filosóficos literários e literários que Glyph considerava uma proposta pedagógica avançada para o seu tempo Comensky sacerdote nasci na Boêmia foi outro grande representante dessa época da história da humanidade com contribuições para se pensar as práticas corporais como instrumento educacional foi autor da escola materna na qual defendeu a educação desde os primeiros anos de vida e de Janon Liguarão Reserata um manual com propostas de aprendizado das línguas onde a facilidade estaria no princípio teórico da relação entre as palavras e as coisas por elas significadas sua obra mais destacada foi a didática magna que marcou como mestre da pedagogia moderna a contribuição de Comensky para a educação física está principalmente por ele ter algo por longo tempo influenciado pedagogicamente aqueles que estruturaram nessa área de conhecimento antes disso nas suas discussões sobre a educação motora ele sempre ressaltou a importância do corpo sua harmonia bem como a utilidade dos jogos e dos exercícios físicos percebendo a necessidade das práticas corporais estariam inseridas obrigatoriamente no horário escolar tendo em vista que a ginástica se construía num modo de preparar o corpo e a mente para seus compromissos na Inglaterra na Inglaterra John Locke médico filósofo teórico e político liberal influenciado por Montagne foi o ponto de partida para Rochelle no que ele tratou sobre as práticas corporais teve interesse na educação infantil e da juventude com postulados bem elaborados sobre saúde e formação moral punições e recompensas pelo prazer na recriação e os benefícios nos jogos na música e na equitação e na esgrima Leitor Cristi Bueno dos Santos Página 48 a 51 Com respeito aos estudos que realizou sobre os cuidados com o corpo Luque se fez fiel representante do empirismo e na obra Pensamento sobre a Educação se dedica aos problemas da saúde da higiene pessoal do vestuário do sustento e da educação física com a juventude Luque defendia o total direito aos cuidados com o corpo sustentando a impossibilidade do indivíduo ser feliz se não tivesse ao mesmo tempo corpo e mente sadios também afirmava que o corpo débil não possibilitava a capacidade de se caminhar na estrada reta então a educação do corpo deveria constantemente ser alternada com a do espírito para contribuir com a formação moral sobre a recriação para as crianças defendia dar plena liberdade aos jogos infantis em que eles fossem envolvidos caso se desejasse com isso o aperfeiçoamento com a maioria dos ingleses como a maioria dos ingleses que discutiram as atividades corporais Luque era adeto e incentivador da prática esportiva expressão de saúde e força pois defendia a recriação incentivada pela imaginação o que remete da plena liberdade aos jogos infantis como visto no início do capítulo Luque defendia a habilidade como uma coisa que por si só valeria apenas ser adquirida o que consistiria em ordenar as recriações para que elas pudessem proporcionar utilidades imediatas e garantir possibilidade para outros momentos François de Saliganat de Lamont de Fenelon da família nobre tornou-se arcebispo católico teve como referência um tratado sobre educação para jovens com o título de As Aventuras de Telemaco considerado um romance pedagógico que defendia o jogo no processo da educação e a ginástica feminina como alavanca para retirar a mulher de uma condição de paralisia corporal vigente a época as mulheres deveriam ser instruídas não só na religião e na moral mas também na gramática no cálculo no direito e na história mas não era favorável a uma educação igual para homens e mulheres pois considerava fundamental a tarefa da mulher de governar a casa neste período de transição vale relembrar que durante o renascimento as questões ligadas às atividades motoras por mais teóricas e pedagógicas que práticas nesta perspectiva o período deixou um significativo indelével sinal de renascimento na concepção de esporte na estrutura renascentista países como a Itália França Suíça Inglaterra Escócia Alemanha Ainda que de forma diferenciada cuidaram do desenvolvimento dos exercícios gimínicos no seu sentido mais restrito mas o jogo da bola faz jus ao ser lembrado como é o caso do calcio fiorentino praticado na Itália que foi para além do denotório o formato que materializou sua constituição ocidental dada pelos ingleses chamada de futebol nesse contexto no interior do processo educacional a educação física foi se adequando às políticas liberais para a educação orientadas especificamente pelos pensadores franceses Soares embora alguns historiadores digam que o naturalismo na educação física chega com o sul vai discordar com a introdução à crítica da economia política CNTC trata de uma simples reação contra os excessos de requinte e um retorno mal compreendido a uma vida natural do mesmo modo que o contrato social de Rousseau relacionou a liga sujeitos independentes por natureza por meio de um contrato tão pouco repouso sobre o mal naturalismo o filósofo russo era de Genebra e constituiu um marco para o movimento pedagógico que o sucede em Pestalozzi Herbert Fruble Götter e outros e outros sua inspiração dentre outras coisas se deu pela inserção dos exercícios físicos na educação das crianças Rousseau foi um defensor ferrenho dos jogos enquanto atração e produção dos benefícios para uma vida natural o aspecto individual pela relação que estabeleceu do indivíduo para consigo mesmo e com o mundo no plano coletivo pela relação com outros homens segundo Griff e Marinho em Rousseau a educação física obteve a importante função de estabelecer relações naturais entre homens e as coisas mas Rousseau não fugiu ao ideário romântico de seu tempo defendendo que o corpo deve ser um instrumento de espírito vigoroso para obedecer a alma dizendo que um bom servo deveria ser robusto ele recomendava que para cultivar a inteligência do aluno deveria ser ia cultivar a força do corpo que a inteligência caberia governar Ramos restava em Rousse na obra de Mille para Rousseau sua influência foi intensa e forte de forma especial nos alemães românticos mas sem chegar a consistir um sistema apenas em atitude sendo decisivamente fluente para os prebeus e os radicais pequenos burgueses mas predominantes mesmo apenas entre os espíritos mais confusos nesse cenário que ele contribuiu de forma relevante com a evolução burguesa constituindo-se como um grande teórico da democracia liberal na qual postulava uma educação utilizada para um aluno ideal e o seu Emelio com condições de manter um preceptor que o acompanhasse e orientasse na sua caminhada de vida segundo Soares os métodos ginásticos europeus com a contribuição dos estúdios na fase inicial do sistema capitalista acumulou-se uma produção sobre o conhecimento das práticas corporais cujo a constituição científica cedeu sobre o aporte das ciências biológicas que submeteu a ontologia do movimento corporal as novas medições específicas da particularidade histórica que o positivismo engendrava no contexto mais amplo constituiu-se assim uma área de conhecimento que se moldava a sociedade que emergia no continente europeu com a classe purguesa à frente trata-se de um processo histórico em que homem e mulher se lutavam pelas suas condições sociais sobre a relação homem-história Marx afirma que uma saga tomou conta do novo personagem deste contexto o purguês conquistador que implantou uma expansão de pensamentos revolucionários para todo o mundo demarcando um novo cenário de dominantes e dominados pois aonde chegou a cultura burguesa as culturas locais foram solopadas fosse elas a expressão de nações do primeiro segundo e o terceiro mundo a exploração do mais forte sobre o mais fraco ecoou o continente essa dominação toda do mundo burguesa capitalista explica-se a revolta de muitos pobres de nações contra o cidente do campo ideológico e das classes oprimidas dentro do próprio cinturão de países que deram origem ao atual modo de produção criando diversos movimentos como a força histórica do socialismo é da ideologia comunista nascido de uma reação contra a revolução burguesa e industrial em outras partes do mundo também foram constituídos grupos contra-hemogênicos no campo ideológico para fazer frente ao liberalismo e ao positivismo desde sempre parte do sistema exploração capitalista assim criasse as tendências contra-hemogênicas que no campo da educação física não foi diferente torna-se importante contextualizar que este período de análise teve movimento no continente europeu cujo o epicentro se localizou na França primeiro pelas guerras provocadas por Napoleão é que o líder francês foi após criar no seu país as condições indispensáveis para desenvolver o livre concorrência dividida a utilizar as coisas produtivas industriais da nação que havia sido libertadas varreu por toda a parte as instituições feudais para a sociedade burguesa da França e do continente europeu em um ambiente adequado para suas prestações a guerra não é um processo no qual ao final se tem vencedores e vencidos apenas para além de grande condigência de morte e destruição cujo custo é intolerável para qualquer economia ainda alterações importantes no mapa que traz consequências culturais irreversíveis para os perdedores no caso das guerras capitaneadas por Napoleão o pano de fundo era fertilizar o terreno para a expansão do capitalismo removendo todos os espessos contrários a reposição iniciada pela classe burguesa em cada intuito da ginástica no final do século XB3 é especialmente a parte do século XIX quando se desenvolve as práticas as características diferenciadas do que viria a ser a educação física no século XX seja o aspecto científico utilitário ou pedagógico nesse período da constituição mais concreta do conhecimento posto pela racionalidade científica exigida pela ciência moderna os métodos de ginástica nas suas mais diversas abordagens desenvolveram-se em diversos países europeus cujos intelectuais mais influentes nas invenções já citadas do pensamento sobre as práticas corporais científicas utilitárias e pedagógicas serão abordadas em seguida e pedagógicas 1.4.1 Os métodos ginásticos e sua ancoragem na ciência Surgem na Europa, na segunda metade do século XVIII e I do século XIX, as escolas de ginástica sistematizaram cientificamente os exercícios físicos, os quais ganharam forma pelos métodos ginásticos europeus, inicialmente desenvolvidos na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, na França e na Inglaterra. A base teórica era anatomo-fisiológica, com fonte nas ciências biológicas e orientação pela concepção positivista de ciência, o que abordava para além de saúde, disciplina, comportamento e indispensável a nova ordem social vigente, ancorada na filosofia liberal. Esse ordenamento ideológico deveria se fazer presente na fábrica, na escola, na família, dentre outros espaços sociais. Suárez, 1994, com a página de 64 e 65, ratifica esse cenário como sendo a ginástica considerada partida então científica. Desenvolvindo importantes funções na sociedade industrial, apresentando-se como capaz de corrigir vícios posturais e línguas de atitude adotadas no trabalho, demonstrando, assim, as suas vinculações com a medicina e, desse modo, construindo o saco. A essa feição médica, soma-se outra à ginástica, aquela de ordem disciplinar. E disciplina era algo absolutamente necessário à ordem fabril e à nova sociedade. No início do século XIX, a educação física surge como uma reemunição da ginástica para melhores patamares em relação ao século anterior, quando passou por momentos difíceis em que esteve excluída da escola e rejeitada pela comunidade cultural europeia. Os anos de 1800 marcaram um processo cultural tradicionalista. Mas, ainda assim, é neste período da história da humanidade que a educação física consegue despertar o continente europeu das formas de ensinamento e sua utilidade para o modo de produção capitalista, quando elabora maiores e melhores afirmações, comprovação, que se faz por muitos desses postulados estarem ainda intactos no seu acordo teórico ou terem sido um ponto de partida para outras e melhores compreensões na atualidade. As dificuldades que ocorreram para a aceitação da ginástica até o século XVIII têm, a partir do século XIX, outro cenário nos países europeus. A nova concepção de homem e de mulher, dada pelo modo de produção capitalista e pela sociedade burguesa, colocou a educação física na base da educação geral e da pesquisa cultural e cientista. Os alemães com a ginástica militar, os suecos com a pesquisa, os ingleses com a prática dos jogos esportivos e os franceses com o movimento pedagógico natural. Evidente que essas abordagens diferenciadas renderam debate e discordância, até porque quando seus fundamentos não se validavam, as causas estavam muito mais localizadas nas questões metodológicas e didáticas. Ainda assim, e também por isso, contribuíram decisivamente para o movimento da educação física como característica dialética que exigiu de diversos antigos e dos comportamentos nada flexíveis para que eles dobrarem-se as críticas e autocríticas para essa transformação, a partir de uma melhor compreensão de tédios de apoio. Isso apontou para a pesquisa, para que a pesquisa que se fizesse presente num conjunto de conhecimentos como anatomia, biologia, higiene, psicologia e sociologia, em maiores taxas. Passando a educação física a ser considerada pela estrutura embrionária nas perspectivas pedagógica e cientista, passou a se constituir como uma área complexa e problemática, o que exigiria a renúncia, comportamentos isolados e unilaterais, da parte de seus pensadores. Entretanto, essa exigência não foi considerada como deveria ser. O crescimento da educação física em 1800, com todas as variantes, ficou ancorado às experiências didáticas do imunimismo, dos filantrópicos e, sobretudo, das metodologias de pescalógio, Hubble, Herbert, Richard e Brink, que representaram as notas mais características e mais valiosas da pesquisa pedagógica no final do século XI. Alguns métodos ginásticos, ao final do século XVIII, travam forte relação com as corporações militares e uma funcionalidade a elas, tendo na escola alemã de ginástica uma aliada incondicional pelo seu objetivo de potencializar nos jovens, em determinado momento histórico, espíritos e nacionalidades. Isso se deu em consequência do pensamento filosófico regional e da relação com outros países do continente, nos aspectos pedagógicos e científicos. Já na metade de primeira do século XIX, houve uma busca mais direcionada para o campo científico e uma preocupação pedagógica orientada pela ciência moderna. A Escola Sueca apostou em investir numa ginástica com foco na racionalidade científica, especialmente nos estudos e exercícios físicos que buscassem com comitamentos os aspectos preventivos e curativos sobre a saúde. Neste sentido, temos um retorno à confusão conceitual sobre uma saúde que se resolve pelas práticas corporais, ou seja, pensar em exercícios curativos para a saúde tem sido um equilíbrio histórico no campo da educação física. Registre-se que a Escola Sueca também se ocupou da ginástica orientada pelos aspectos pedagógicos, bem como abordou com ênfase a ginástica estética. A Escola Francesa merece o destaque no século XIX, necessariamente mais excepcional, pela sua contribuição inegável à ginástica moderna, tanto pelos estudos metodológicos no primeiro momento, como pelos fisiológicos em seguida. Reconhecimento também para os ingleses por terem proporcionado um retorno das atividades esportivas ao mundo clássico, favorecendo em especial o movimento esportivo da educação física na modernidade e a criação do esporte como característica agonista. Mas, outros países também tiveram pensadores que contribuíram para os campos epistemológicos de educação física se estruturados, como os suítos e os dinamartes. Para a marinha, é importante registrar que os pensamentos todos que ocorreram ao final do século XII e início do século XIX possuíam uma expressiva cultura manifesta em maior parte pela filosofia, poesia e teologia, buscando articular a relação entre o espírito e o corpo da constituição do ser, como pensado anteriormente pelos intelectuais no período humanista, relacentista, né? No entanto, será notória também a contribuição de médicos e de outros intelectuais atrelados às ciências naturais, cuja proposta histórica é de reconhecer o ser humano pela sua totalidade na maior parte dos pensadores, para, além do escuro, apenas sublinhava o corpo como condutor de exercícios físicos. Assim, a mente estava sempre como um mero atento. 1.4.2 Os métodos dinásticos e seu contexto pedagógico Num primeiro momento, a abordagem se dá sobre os intelectuais e pensaram as práticas corporais articuladas com conhecimento pedagógico, ainda que as intensidades e o foco fossem bastante diferentes. O contexto social explicava uma preocupação com o capitalismo, estruturava na sociedade europeia, cujo sistema econômico olhava para o setor produtivo e para o desempenho dos trabalhadores. Este olhar para os trabalhadores era então um olhar para com seus corpos, como seus corpos se comportavam e o quanto eles produziam ou deixavam de fazê-lo. Nesse contexto, o homem e a mulher eram vistos não pela sua totalidade como seres humanos, mas na parcialidade de seus corpos. Na transição do movimento das práticas corporais da Renascença para o mundo moderno, um descansamento influente foi o do filantropismo, como uma expressão notória dentro do iluminismo alemão. Foi uma corrente que deu a base para o pensamento da escola fundada pelo alemão Johann Berhard Beisdahl, o qual apreendeu das ideias de Rousseau, especialmente o conceito pedagógico sobre a natureza. A obra de Rousseau, Emílio, lhe deu consistência na forma de pensar, ratificando em sua escola o mesmo nível de tratamento para a educação física e para a educação intelectual, em que das cinco horas de aulas diárias, duas eram para o trabalho manual e três para a recriação. Também foi influenciado por Locke. A contribuição de Beisdahl para as práticas corporais está na evidência posta para o ideal educativo, por ele pensado, no qual a razão opera a conduta individual e coletiva da vida humana e da sociedade. Ramos, em 1982, disse que o alemão Beisdahl concentrou suas ideias no estabelecimento que denominou de filosofia, modelo de escola oriunda da Dinamarca. Sua escola tinha preocupação centrada no ensino democrático, já que seus alunos vinham de diversos camadas sociais, sendo a primeira escola em que ir a ginástica no currículo, dando-lhe a mesma importância das demais disciplinas. Suas publicações pensaram as práticas corporais à educação intelectual e moral. Beisdahl foi professor primário, tendo ensinado também filosofia e literatura em escolas da Dinamarca. A partir de uma prática diversificada, foi constituindo seu pensamento, pelo qual defendia uma escola onde o treinamento físico e mental marchasse paralelamente e professe a educação dos jovens de 70, em que foi possibilidade do desenvolvimento integral da personalidade humana. Há divergências entre os historiadores sobre a contribuição do trabalho de beisdahl. O Grif, em 1989, vai consagrar o Beisdahl como o pedagogo alemão mais notório do período iluminista, tendo ele conduzido o movimento educativo na Alemanha do século XVIII. Para Ramos, em 1982, ele foi precursor da linha doutrinária da ginástica alemã, que, posteriormente, se consolidaria com Gantz-Bahn, influenciando ainda o físico testalógico. Numa análise mais crítica, Suárez, em 1994, diz que o sistema implantado por Deisdahl na escola foi todo mecânico e funcional, Os valores pedagógicos não estavam tão presentes como querem apontar outros historiadores. Ocorre mesmo que, por parte dos historiadores da instituição física, tem uma leitura que, em maior proporção, aponta por trabalhos de diversos autores dos métodos ginásticos europeus, dando-lhe destaque pela abordagem que fizeram a relação da educação e da saúde com a ginástica, tendo os exercícios físicos instrumentos desse fim. Fon, em 1990, diz que o discurso de Deisdahl afirmava que a educação física consistia em formar cidadãos do mundo, premissa tão considerada pelos seus analistas, mas que não leva em conta o contexto em que isso se dava. Primeiro, sua escola se consistia por duas estruturas diferentes, uma maior para os alunos das camadas populares e outra menor para a classe rica e média, porque a diferença entre essas classes sociais era grande. As classes superiores poderiam iniciar os estudos mais cedo, e como chegariam mais longe que os outros, deveriam estudar mais. Os outros, meta-áfricos ou hipos-mentileiros, obedeceriam a uma finalidade natural de sua instrução, dedicando metais do tempo escolar aos trabalhos manuais, para ganharem habilidades técnicas, já que seu trabalho não exigiria tanto o uso do cérebro, como para as classes privilegiadas economicamente. Com tamanha clareza, o que explica que a escola de Beisler encaminhava formações diferenciadas de cidadão no mundo, pois cada camada social tinha um mundo determinado. Soares, em 1994, na página 56, vai explicar que, desse modo, alargado o preconceito contra as classes trabalhadoras, o pensamento pedagógico deixa claro em qual dessas escolas a dança, a música, a equitação e a esgrima figurariam como componentes curriculares, e em qual dessas escolas estaria se resgatando a educação do sentido, de que tanto falaram recente. As propostas de Beisler para a educação se incluíam dos exercícios e apresentavam, portanto, um nicho de caráter clássico. É importante lembrar que, na espeira da discussão sobre o formacimento, como visto antes, trabalhou com a ideia de que o homem teria ganhado mobilidade naquele período histórico, saindo de uma estaticidade secular para um movimento social. No entanto, o que se viu é que foram vários os movimentos e que eles eram determinados especialmente para cada uma das chamadas sociais, segmentando o longo processo da sociedade de classe, no caso do Rio. Dobbs, em 1974, faz uma reflexão sobre o contexto pós-econômico desse movimento, mas num período histórico um pouco mais atrás, na Revolução Industrial. E coloca-se a situação objetiva que expõe o sistema econômico por um sentimento em que o movimento inerente apanha uma complexidade tão exagerada e tão diferente, tanto na essência como na aparência. Ele destaca, então, que no século XIX, o ritmo na alteração econômica, no que confere a estrutura industrial, nas relações sociais, no volume de produção e na extensão e variedade do comércio, mostrou-se anormal em relação aos tempos anteriores. O autor, Hiddens, mostra um cenário que pode ser pensado a partir dessa complexidade, que tem certa desorganização social, o que influencia a todos os setores, incluindo o pensamento daqueles que têm o papel de organizar e fazer avançar o conhecimento de as ciências. A consequência dessa situação, então, anormal durante o processo revolucionário social e econômico do século XVIII na Inglaterra, no século XIX na França, foi o fato de transformar radicalmente as ideias do homem sobre a sociedade, de uma concepção mais ou menos estática do livro, em que os homens estavam fadados e permaneceram os relacionados no nível de vida que nasceu, para um pensamento de que era possível um deslocamento social e um movimento no seu nível de vida. Marinho, em 1980, e Ramos, em 1982, ressaltaram e concordaram que a estrutura do pensamento do também alemão Christian Gott Sautmann teve influência de baseball, dando vida longa ao seu método de mágica na função do professor da Philanthropinion, o criador da Schmetstein-Tau Education Institute, uma escola que se manteve secular. Foi Sautmann, o primeiro educador a pensar a ginástica no aspecto patriótico, sendo publicado várias obras que orientam posteriormente o pensamento de Götzmann. No aspecto de ensino, a educação física do século XIX segmentava mais pelos estudos metodológicos do Rousseau e dos filantropistas, e as contribuições no campo pedagógico de Johann Hengst, testalógico, filósofo, teólogo e educador suíço, do qual Marinho e Ramos destacam a liberdade que ele postulava para as crianças, tendo em vista que nessa época, disciplina equivalia na prática a uma determinação de imobilidade que impedia a crianças de trabalhar com seus movimentos naturais. Educar, para o salógio, significava um desenvolvimento natural, progressivo e sistemático de todos os corpos, tendo em vista que o germe da aprendizagem estaria na criança, cabendo ao educador desenvolvê-la. Uma atribuição que lhe é dada pelos historiadores, é que ele foi o primeiro a se preocupar com as melhores posições do corpo e a correção efetiva dele na execução de exercícios. Outra referência é a de que ao elaborar a obra como Gertrude Educa Cecília, ele tem realizado concretamente a primeira pesquisa experimental no campo pedagógico, contribuição inegável para as ingociações em educação. Com relação ao movimento pedagógico da educação física, Testalógio rejeitou o sistema empírico que vinha tomando conta das práticas corporais e optou por um caráter fisiológico, partindo de conceitos formados sobre a ginástica educativa. Ao analisar o trabalho de Testalógio, Grif, 1989, na página 220, indica que ele, Primeiramente, rebate a necessidade de que os exercícios sejam efetuados de maneira artificial, fora da realidade da vida, mas pelo contrário, devem ser de coordenação de movimentos de atos próprios da vida, aos quais exaltam movimentos e atos normais, com o objetivo de conseguir o mais harmônico desenvolvimento de sistemas fisiológicos e intelectual do corpo. Testalógio defendeu que se levasse a criança por meio da ginástica um status de autonomia física, uma liberdade corpórea que ampliasse seus movimentos e atitudes corporais na perspectiva intelectual, estética e moral, que lhe oportunizasse uma completa harmonia corporal. Percebe-se que Testalógio é em Testalógio, uma transformação qualitativa na forma de pensar nas práticas corporais. No entanto, o corpo segue sendo a base, o fundamento para as coisas da mente. O educador suíço criticava a negligência para a coeducação física na relação com a educação intelectual e, por isso, se preocupou em apresentar novos métodos em que o movimento físico fosse ensinado na mesma valoração dos demais conhecimentos. para tanto, os educadores deveriam desenvolver os aspectos técnicos nivelados com os pedagógicos e psicológicos. Pela ginástica, deveriam se obter valência como a força, a resistência, a coragem, a persistência e o vigor. Suas propostas pedagógicas se dão na virada do século XVIII para o século XIX, no movimento em que a burguesia afunilava sua ascensão e do sistema capitalista. Pestaloge, que durante o encaminhamento da Revolução Francesa colocou contra seus objetivos, tornou-se um abnegado de ciclos com a implementação. Ponce, em 1990, lá na página 143, apresenta a face liberal do pensador suíço que muito omita. Ele vai dizer que o camponês conservador e tímido que existia em Pestaloge não queria nada com mudanças de revolta. Mais pomposo que rissor e mais declamador, Pestaloge gostava de falar também em fundar escolas de homens, mas admitia que existiam tantos homens e tantas educações quanto classes. E como a ordem social havia sido criada por Deus, o filho do aldeão deve ser aldeão e o filho do comerciante comerciante. Nenhuma educação teve um caráter mais manso do que a de Pestaloge. a sua bondade sofria certamente com a sorte dos explorados, especialmente com a dos camponeses que de tão perto conheciam. Mas ele nunca pretendeu outra coisa não ser educar os pobres para que estes aceitassem de bom grado a sua pobreza. Na Alemanha, a perspectiva do pensamento militarístico da ginástica, Johann Tritt Gantz 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 Geógrafo e pedagogo alemão desenvolveu um método que leva a Marinho em 1934 considerá-lo o pai da ginástica pedagógica moderna, de ser sido ele um grande admirador das antigas concepções gregas e muito influenciado pelos grandes humanistas. Seus perfumes marinhos põem alguns de seus principais. O homem é uma unidade física e espiritual e que afirma seu interesse pela unicidade do ser. Ele também postulava que a debilidade do corpo conduz à da alma. Para Marinho, no pensamento de Gantz Gantz a mais alta cultura intelectual na educação corporal não produz mais que uma personalidade incompleta. Falta de saúde, de alegria, de viver, de beleza corporal, de força, de resistência, de velocidade, de vontade e de coragem. Claramente, a partir dos historiadores da educação física abordados, Marinho, em 1980, Ramos, em 1982, Gris, em 1989, o Gantz Musk fazia defesa de uma dificuldade física com preocupação centrada no corpo, ficando a mente como coadjuvante da construção de um processo de bem-estar corporal do homem e da mulher. Também se percebe alguns dos pressupostos da relação humanismo-renascentismo, período em que se deu a estrutura do pensamento intelectual que orientou as práticas sociais no mundo moderno. Ele concretizou a ideia do exercício racional pela publicação daquela que está considerada a primeira obra especializada na área, na qual ele defendia que os exercícios eram oriundos da ginástica, o salto, a corrida, a armeça, a recitação, balanceamento, a atação e exercícios de preparo, e que contribuíram e contribuíram para a formação da personalidade dos jovens. Neste momento social e político que mostra a classe burguesa numa corrida para consolidar a sociedade. nele, o capitalismo caminha para consolidar na Europa. Mas tendo já uma base desses continentes, especialmente nos Estados Unidos e na América do Norte, as classes sociais vão se distinguindo por distanciamentos cada vez mais sensíveis. Os que precisam vender sua força de trabalho encontram espaço para se entregarem. No mundo do trabalho existe que a classe trabalhadora esteja preparada para a exploração mental e corporal necessárias para que a produção ocorra satisfateriamente. Nesse cenário, os métodos ginásticos vão se ajustando às relações sociais de trabalho fora dos países centrais da Europa. Na Dinamarca, a ginástica se desenvolve com influência do pensamento de Franz Nack, teólogo e poeta que foi considerada a maior autoridade dessa área em seu país. Tendo fundado uma sociedade de ginástica e o primeiro instituto de ginástica particular da Europa, foi influenciado pelo pensamento de Gutsch-Musser e inicialmente desenvolveu exercícios físicos para marinheiros pelo fato de seu país ser marítimo por natureza. Tendo exercido influência na introdução da ginástica nas escolas primárias de minamarquesas, o que se tornou o primeiro reconhecimento oficial da educação física no mundo. Restaque no seu trabalho a atenção dada para as meninas e as meninas. Conforme Marinho e Ramos, a partir de uma campanha com sua liderança, o estado de Dinamarquia criou o Instituto Militar de Ginástica, pioneiro no gênero público nos tempos modernos. Tornou a mais antiga escola de formação e educação física do Linn. Nela, Nesdol teve como alunos o sueco Perr, Henry, Lin e o alemão Fritz Ludwig, que posteriormente criaram métodos ginásticos em seus países. Inicialmente ministrou o curso com duração de 18 meses, testado apenas por estudos e oficiais. Posteriormente, foi aberto também em serviço. Formou 2 mil professores e instrutores de ginástica em cerca de 20 anos de trabalho. A importância de Nesdol para o desenvolvimento das práticas corporais e para sua consolidação na Europa está na fonte que ele construiu seu trabalho pioneiro, o qual não é muito reconhecido pelos historiadores de uma forma geral, a partir do espaço que o reservavam em sua obra. Ritz, em 1989, afirma que Nesdol teve sobretudo méritos de representar a ponte, não somente ideal, de conjunção entre o empirismo e a ginástica científica de língua. Ele foi também um promotor e acertor da educação física feminina e a ele deve-se de fato a fundação em 1939 em Copenhague da Escola Normal de Ginástica Feminina para a formação de professores. No processo de situar o movimento ginástico sobre uma base científica e pedagógica foi na ciência que o desenvolvimento dos estudos germinou uma encoragem nas práticas corporais no campo das ciências com Perth Henrik Lin um educador e poeta cujos sistemas ginásticos se assentavam num texto pedagógico e científico com influências de Rousseau e do filantropino para além de Nesdol seu professor no Instituto de Ginástica de Copenhague no aspecto pedagógico também Gert-Muss contribuiu com o pensamento de Lin com seus métodos ginásticos no campo filosófico e científico Lin inspirou-se no pensamento da ginástica grega na filosofia liberal e na ciência biológica nas palavras de Gris lá em 1989 na página 244 no início do século XIX na Suécia na Suécia é um sistema original de ginástica cuja contribuição do artes mágicos da estatística sobre a pista de planos de M.P.Vagóis assim irá uma importância fundamental a consolidação de Lin ocorre no mesmo momento em que Jan prepara seus soldados de ginásticos para batalhar a liberação da insígnia de turma ginástica Lin criou uma ginástica com fundamentação científica com o objetivo centrado do desenvolvimento harmônico e amplo do indivíduo enquanto matéria viva necessário ressaltar que essa harmonia e totalidade se afirmava por uma unidade orgânica tendo no biológico especialmente na anatomia e na fisiologia seu acordo sua proposta passou a ser aceita quando seu país definiu a necessidade de uma educação higiênica para seu povo ele defendeu a democratização dos exercícios físicos na perspectiva da sensibilidade de todos independente de qualquer diferença desenvolvendo na proposta de prática cultural valores considerados humanos como a saúde a força a beleza e o equilíbrio moral os exercícios ginásticos obedeciam a um processo de movimento elaborado e ordenado na análise para síntese ele desprezou a espontaneidade notora e o movimento indiferenciado sua base científica determinava que o movimento e o movimentar do ser humano até então existente existente não era suficiente e que impunha que o movimento fosse de qualidade racional orientado pela ciência e que em diálogo com a anatomia devesse garantir uma assertividade em seus efeitos Gris em 1989 lá na página 245 aponta os pressupostos lindianos na relação com a lógica como o pensamento na atividade mental desenvolve-se na disciplina lógica assim a linguagem ginástica desenvolve-se articular e deve-se articular segundo uma ordem precisa de lógica matura lindos gozes o status internacional entre aqueles que promoveram a criação e estruturação da educação física moderna e capitalista ele dirigiu por 20 anos o instituto central de ginástica criado em Estocolmo no início do século XIX inicialmente para preparar instrutores militares para que a segunda metade deste mesmo século se transformou em escola superior de educação física uma das mais respeitadas do mundo formando professores para a rede de ensino pois convenceram o governo suéptico no início do século XIX a implantar exercícios físicos nas escolas e um professor efetivo para ensinar os países de Lin e Maxwell não sofreram as mesmas pressões nesse período que os povos da Europa centro-continental especialmente nas molestações promovidas por Napoleão também o desenvolvimento capitalista tinha suas características e com isso as elaborações que eles buscavam e seus objetivos foram similares entre eles e diferentes dos outros países percebem que a finalidade como a formação de professores e instrutores priorizadas bem como a inserção da educação física na escola para além das preocupações e possibilidades para que a população em geral praticasse atividades corporais para além disso as contribuições científicas de Lin foram decisivas para a educação física pensada como área de conhecimento reconhecida pela comunidade europeia os acertos de Lin na encoragem epistemológica do campo se mantiveram para um bom tempo histórico dando fundamentação para que os pesquisadores de tempos mais recentes respaldados por um melhor desenvolvimento da ciência transformassem a partir de seus pressupostos Lin constituiu o movimento do movimento corporal e a partir desse trechinho você segue com o áudio da Ana meu nome é Ana Gabriela Souza Carvalho e eu vou dar continuidade na leitura do capítulo 1 a partir de seus pressupostos Lin constituiu o movimento do movimento corporal ou seja ele colocou o movimento sobre a estrutura de um processo e com isso consolidou postulados que fundamentaram a ginástica feminina de forma diferente Lin pensou a ginástica estética como uma permissão ao corpo de expressar o estado da alma pelos sentimentos e pelos pensamentos nele se vê um ensaio do corpo articulado à alma exalta a alma que se torna sua própria expressão o que mostra uma preocupação de unidade no foco como ele centrou a estética corporal o que importavam eram os movimentos corporais e não o corpo defendendo as atitudes e movimentos simples evitando fantasias e inutilidades decadentes no entanto não passa despercebido que Lin ao tratar da ginástica médica e ortopédica desenvolveu conceitos sobre saúde e doença cujas fronteiras teóricas não foram muito bem demarcadas como uma proposta para a ginástica atuar nessas perspectivas muito próximas do que se defendia no período humanista e renascentista na relação da ginástica com a saúde e a doença Lin considerou a ginástica médica como redentora da saúde trazendo alguma confusão conceitual na relação entre as ginásticas militar e pedagógica importante ressaltar a percepção de Marinho de que neste período já havia preocupações com os limites corporais do ser humano coisa que hoje tanto no aspecto da aptidão física pura como também do treinamento esportivo de performance não há respeito pelos limites dos atletas considerados como objetos a serem explorados a frase mais presente na linguagem entre treinadores e preparadores é a da necessidade de que os atletas precisam se superar discurso que os próprios atletas assimilam e transferem para a sua prática para a sua vida de atleta resumida a um fim o de vencer Marinho se expressa o corpo humano não pode progredir dentro do seu desenvolvimento mais do que permitem os limites de suas disposições hereditárias no diálogo com esses pensadores alocados nesse período histórico em análise que se colocam por uma preocupação centrada nos pressupostos pedagógicos não se pode perder de vista que as escolas já tinham determinações do processo revolucionário burguês e capitalista não só elas mas o contexto que elas alcançam uma contribuição importante no campo das práticas corporais pensadas na perspectiva da atividade motora foi de Henrico Clias oficial suíço que iniciou suas atividades no campo das práticas corporais no ambiente militar em Berna onde desenvolveu atividades ligadas ao manuseio das armas da natação da equitação do tiro e nos campos da ginástica bem como da dança o método de Clias priorizava a correção de atitudes e a execução estética dos movimentos sendo contrário aos exercícios violentos com algum risco para o praticante podem-se ver elementos do conhecimento ligados ao cuidado humano e uma preocupação com a adequação correta do tipo de exercícios o que remete pensar intensidade complexidade etc como essas atividades junto aos seus soldados surtiram uma boa repercussão Clias foi convidado para ir a Inglaterra e depois a França onde difundiu seus conhecimentos sobre a educação motora e por lá se radicou assumiu a organização da educação física nas escolas normais e depois na academia de Besançon para cuidar da educação corporal dos soldados interessou-se e passou a cuidar também da educação corporal formativa nas escolas elementares sendo nomeado em consequência como inspetor de ensino da ginástica nas escolas primárias francesas conforme explícita Grif Clias defendeu uma educação física redentora e poderosa na qual o movimento gímico deveria desenvolver a estrutura do indivíduo dar-lhe a saúde e permitir-lhe de fazer frente e superar os vários obstáculos e as diversas situações da vida distanciando assim a morte os seus exercícios miravam então desenvolver contemporaneamente força e coragem outra contribuição nesse período de afirmação pedagógica e científica para a constituição da área de conhecimento da educação física também na perspectiva da atividade motora foi do alemão Johann Friedrich Herbert que se colocou à frente do que dela fora pensado por estudiosos no século 18 e início do 19 Herbert foi influente e ganhou notoriedade pela tentativa de ajustar a doutrina educacional das práticas corporais ao campo das ciências exatas fosse com base na experimentação ou no conhecimento teórico para tanto ao se convencer que os jovens não devessem convergir a um só objetivo Herbert defendeu que as atividades educativas deveriam fazer uso da arte como elemento educativo como técnica para que os alunos fossem doutrinados por um interesse multilateral bem equilibrado ou seja a escola deveria suscitar uma multiplicidade de interesses Ponce diz que Herbert marcou sua trajetória na relação com os conhecimentos sob forte influência religiosa atribuindo à filosofia o encargo de demonstrar que nenhum outro saber reunia condições de superar a segurança da criança religiosa o que extrapolava a aparente e inquebrantável fé religiosa na verdade era a necessidade de impedir por meio da influência da religião e da manutenção de um estado de ignorância a possibilidade de ascensão das massas impedindo que houvesse rupturas com o sistema social para Ramos sob o disfarce de uma santa inocência doutrinária proposta por Herbert os jovens teriam múltiplas escolhas possibilitadas por uma riqueza interior força essencial da personalidade em que o interesse constituía o centro do sistema e a educação a arte de construir de edificar e de possibilitar as forças necessárias para o indivíduo Griff aponta que as atividades motoras para Herbert estariam fora da pedagogia com cunho filosófico que não teria então como impor os princípios do movimento corporal com este postulado ele apontava então que a educação física tivesse luz própria pois não poderia obter da pedagogia nenhum tipo de ajuda neste cenário para Herbert a atividade motora ficaria restrita a um ato puramente anátomo fisiológico praticada racionalmente dentre as contribuições do pensamento no campo pedagógico Ramos apresenta Frederico Frobel como um pesquisador muito interessado pela ginástica para crianças defendendo o jogo como forma ideal para essa faixa etária como estímulo ao desenvolvimento humano para além de cumprir o papel de recriar e instruir aos meninos e meninas sua pedagogia que definiu a criança como centro do processo educativo entendia como sinônimo de espontaneidade iniciou suas atividades na escola de Gruner que se utilizava do método de pestalose mas motivos familiares o levaram a fundar um jardim de infância o qual constituiu a primeira instituição alemã nessas características e o levou a promover uma aproximação com a escola materna de Comênios o ideal frobiano no processo educativo colocava em estreita relação a educação física intelectual e moral da criança numa proposta de atividade onde a liberdade proporcionava uma personalidade individual espontaneamente sua proposta se assentava em atividades com movimento corporal que por meio do jogo eram desenvolvidas de maneira que a disciplina surgiria espontaneamente no comportamento da criança o pensamento que orientou a concepção do método ginástico do alemão Adolf Spies considerado pelos historiadores como uma pessoa muito dedicada à educação física sofreu diversas influências de intelectuais que o antecederam Spies ocupou-se da ginástica para afirmar o direito a uma formação pessoal do indivíduo retomando as concepções que o antecedem Pestalozzi e Gritzman para Griff ao elaborar sua concepção sobre a ginástica Spies formulou primeiramente uma teoria precisa das relações do indivíduo com o estado onde a educação física desse a sua parte tanto a um como para o outro visando o ensino de caráter mais educativo e menos comunitário Spies foi bom aluno e bom esgrimista tendo estudado na Suíça onde organizou experiências pedagógicas estendidas ao campo do ensino da ginástica escolástica ensinou ginástica história e canto e o produto dessas experiências foi colocado em prática posteriormente na Alemanha sendo pioneiro nessa especialidade em seu país um de seus alcances inéditos até então foi colocar na planta das escolas alemãs um ginásio para a ginástica a qual defendia como responsável pela perfeição do corpo que o poria em equilíbrio com a alma podem se perceber influências renascentistas como o nível de importância dado à ginástica mas também algumas novas ideias como a meritocracia pelo desempenho nas práticas corporais marcou de forma contundente a singularidade necessária para uma metodologia apropriada à ginástica feminina para se ter a intensidade dos exercícios proporcional ao desenvolvimento do ser humano e ao gênero Spice usava a música em movimentos ritmados durante as aulas no exercício da marcha e nos exercícios livres Marinho considera um grande destaque no desenvolvimento de uma pedagogia para a educação física sendo pioneiro na introdução dos exercícios livres nos sistemas ginásticos europeus e da ginástica nas escolas alemãs Marinho aponta que o método de Spice não se fundamentou em bases sólidas nos aportes científicos e pedagógicos pelas dificuldades inerentes ao seu período histórico para uma melhor aproximação com o objeto de estudo ainda assim reconhece que ele melhorou a classificação dos exercícios existentes feitas por John no seu aspecto pedagógico além de dar à recriação um papel definitivo na educação moral e social outra relevância destacada em Spice foi ele colocar em prática os exercícios por grupos homogêneos estratégia presente nos trabalhos com treinamento esportivo atualmente Soares difere na sua análise sobre o trabalho de Spice critica seu método como mecânico e funcional o contexto histórico explica as análises que se compõem o trabalho de alguns intelectuais que trataram das práticas corporais sendo necessário compreender que este cenário colocava como opção para o pensamento das áreas de conhecimento como a educação física a ciência moderna 1.4.3 a aptidão física a saúde e o esporte uma afirmação neste espaço será analisado o pensamento de estudiosos que contribuíram para a consistência dos métodos ginásticos que em maior monta priorizam o conhecimento das práticas corporais em relação mais estreita com a aptidão física com a saúde e com o esporte protagonizando a caminhada de uma área de conhecimento científico chamada de educação física que se colocou a serviço do modo de produção capitalista este foi um caminho sem volta porque marca um vínculo da educação física com essas três categorias cada vez mais sólido apesar da crítica histórica que sofre intensificada nas décadas de 1980 1990 e 2000 não só pelo que se vem representando para as relações sociais mas pela aparência como tem sido abordados nas práticas sociais corporais não que nos outros espaços históricos já analisados nesse capítulo não estivessem presentes as categorias citadas aptidão física saúde e esporte ou que lá a intervenção também não se dê pela aparência mas na análise histórica há pressupostos que expressam algumas diferenças o movimento central agora vai se dar pela constituição científica das práticas corporais que passa então a ser denominada por educação física isso por si só já justificaria este estudo do movimento histórico das práticas corporais feita por este trabalho acadêmico mas o foco agora é analisar o período em que a educação física se desloca para se assentar a serviço do modo de produção capitalista para Dobb a situação econômica deste período especialmente na Inglaterra apresenta um cenário apropriado para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista aumento da produção do trabalho e aumento da classe pluretária superando os problemas dos séculos anteriores como a estreiteza do mercado a sua baixa expansão resultante da baixa produtividade por usar métodos nada apropriados para o autor a essência da transformação que levou à revolução industrial se deu pela alteração do caráter da produção que no aspecto mais amplo deixou de usar a energia humana e animal para outras opções mais produtivas como o vapor foi dado ao ser humano um mecanismo para melhor servir ao modo de produção isso fez com que o processo de produção se alternasse radicalmente Dobb diz que seus trabalhadores se coletivizaram num só espaço a fábrica onde a atividade era meio mecânica e meio humana de verdade eles foram coletivizados assim houve uma determinação sobre a qual os trabalhadores se constituíram como o objeto de um novo processo que para além de uma divisão de trabalho complexa como nunca antes trouxe na esteira a exigência de novos ritmos e movimentos de um processo mecânico este movimento impôs mudanças nas dimensões econômica científica técnica cujo reflexo socioeconômico apontou para uma crescente dependência do trabalho em relação ao capital este com a sua função disciplinadora e de coação sobre a produção e o produtor neste cenário o perfil de um trabalhador produtor neste perfil a educação física deveria intervir como uma funcionalidade que desse a estrutura técnica e ideológica necessária para que o trabalhador produzisse com desejo na discussão dos postulados vindo da medicina para abordar a saúde Griffe apresenta o médico francês Clemente José Tissot dando-lhe o mérito de ter coordenado e sintetizado a ginástica nova ele produziu ensaios sobre a utilidade dos movimentos e dos diversos exercícios físicos onde tratou também de notícias históricas da ginástica dos seus efeitos dos exercícios e de suas aplicações descrevendo-as devidamente elaborou também exercícios para as correções de deformidades do corpo para ele a ginástica é um apêndice da medicina por indicá-la como sua parte cabendo-lhe ensinar como manter ou recuperar a saúde o movimento corporal para Tissot era como a alma de toda a natureza Tissot manteve a classificação galênica sobre o caráter empírico dos exercícios físicos em ativos passivos ou mistos mas acrescentando insistência sobre os efeitos fisiológicos positivos do movimento por sua ação sobre os músculos e sobre o aparelho circulatório para o qual recomendava a necessária participação nos jogos com bola no entanto ele se perdeu na superficialidade de seu método e no que ele realmente validava no imediato o que lhe custou desmentidos sobre algumas afirmações curativas pelos exercícios físicos processo sobre o qual mantinha observações porém não tinha nenhum controle na perspectiva da abordagem filantropista alemã os historiadores destacaram o alemão Gerhard Urich Anton Viette que traçou um caminho dos exercícios físicos desde a antiguidade sua história e a sistematização existentes sobre o tema consistindo-se nessas características como um guia prático Viette foi o pioneiro dos professores de ginástica a reconhecer a necessidade da exigência de se dar base científica para as atividades físicas com respaldo na fisiologia e na anatomia Griff diz que a sua preparação científica lhe permite compreender e delinear os efeitos biológicos e higiênicos da ginástica e de estabelecer uma precisa relação de causa e de efeito entre a atividade física e as influências sobre o corpo de acordo com o que expressam Ramos Viette fez parceria em estudos com Gutsmuts como na organização didática do ensino da educação física diferenciando-se do parceiro pela adaptação dos exercícios físicos a partir das experiências realizadas preferindo ter como referência os efeitos benéficos que eles proporcionavam sobre o corpo e a sua relação com a formação das crianças empenhou-se em retirar os exercícios físicos do domínio da escolástica contribuindo de forma incisiva na obrigatoriedade da educação física em todo o processo escolar nos estudos sobre as práticas corporais com jogos Thomas Arnold foi um sacerdote inglês estudioso e pioneiro do tema na Inglaterra tanto na escola como nos demais espaços sociais embora o formato das atividades físicas em seu país se desse pela categoria jogo Arnold lançou os jogos desportivos educativos sobre a influência de pestalose integrando-os no quadro pedagógico da escola que dirigiu a ação educativa que preconizou chamada de fair play jogo limpo defendia o respeito dos participantes por si e pelos demais ou seja a cortesia a honestidade a honra e a integridade na competição a modéstia na vitória e a serenidade na derrota faziam parte do processo Arnold defendeu que junto à educação intelectual e moral deve seria dar destaque à educação física pelos jogos ao ar livre cujo valor estaria na formação da personalidade dos rapazes e na sua autonomia com disciplina mas tem início com Arnold a falácia liberalista de que o esporte afasta os jovens dos vícios e maus hábitos foi no seu ideário que se inspirou o francês Pierre de Coubertin para retornar à realização dos jogos olímpicos cujo projeto foi sistematizado por um discurso ingênuo para que um invento consagrado pelos gregos retornasse na perspectiva de promulgar a paz entre os povos o esporte na Inglaterra surge como um bem da classe rica uma verdadeira e apropriada instituição um estilo de vida para muitos mais que um jogo no entanto a classe trabalhadora conquistou com o tempo em suas lutas de classe espaços e condições de lazer nos quais o esporte foi elemento de destaque o modelo desportivo inglês se difunde rapidamente afirmando-se como uma moderna concepção de educação física esportiva ao lado dos métodos ginásticos alemão francês e sueco mas Arnold sofreu críticas severas como de Herbert e de Manny os quais entre outras coisas o acusaram de criar frágeis mecânicos requerendo dos praticantes esforços inumanos brutais não dosados e nem estudados com treinamentos e competições absurdos e irracionais os pressupostos da ginástica pensados a serviço do contexto militarista tem Francisco Amoros e Yondeano um de seus mais importantes colaboradores tem sido muito estudado pelos historiadores brasileiros de práticas corporais e por isso mantido uma influência relevante no campo da educação física deste país Marinho considera que a doutrinação da ginástica francesa foi dada por ele espanhol de nascimento coronel de exército do seu país afirmava convicto que a educação geral seria inconcebível se desarticulado das atividades motoras de base em Madrid viveu uma experiência educativa num instituto militar por ele fundado cujo método de ensino era o de pestalose teve que deixar a Espanha por problemas políticos naturalizando-se francês e tornando-se comandante-chefe de Napoleão com apoio oficial fundou na França a escola normal de ginástica militar mais tarde aberta também a civis abriu um ginásio particular e desenhou aparelhos usados na aplicação de seu método a direção de Amoros para a ginástica foi mais para a perspectiva militar do que para a educativa por dar usar como referência os postulados do método alemão de Jean no espaço final Amoros conseguiu instalar a ginástica no sistema educativo francês sob a orientação de seus postulados diz Soares que na França a partir de 1850 a ginástica amorosiana integrará os currículos de todas as escolas primárias e será obrigatória para as escolas normais mesmo sem conter o pessoal capacitado para misturar as aulas que eram dadas por suboficiais do exército absolutamente despreparados do ponto de vista pedagógico e científico esta ginástica compreendia um significado que a tornava um tudo pois desenvolveria com aprimoramento para além das qualidades físicas as psicológicas e morais promovendo a saúde e criando homens fortes para se ampliar a riqueza e a força no plano individual e do estado o mais importante era que tudo isso sem alterar absolutamente nada em relação a ordem política econômica e social percebe-se o mesmo redentorismo do discurso renascentista sobre a ginástica Ramos considera que Amoros foi um técnico brilhante e um pedagogo pespicaz que fundamentou seu método nos conhecimentos da natureza humana e na análise do movimento humano Marinho e Ramos apontam Amoros como o principal responsável pela constituição da educação física francesa cuja doutrina focou o desenvolvimento das qualidades físicas no aumento da energia e da qualidade moral dos indivíduos para Ramos o método amorosiano foi ponto de partida da sistematização da educação física na França tinha por objetivo fazer homens completos não somente fortes e endurecidos mas sobretudo corajosos e audazes possuindo o justo sentimento do bem do dever e do devotamento Amoros manteve seus pensamentos sobre a ginástica próximo do alemão Jean quando mantinha discussões sobre as práticas corporais pensadas na relação com os conflitos políticos que desencadearam as batalhas que sacudiram a Europa de 1792 a 1815 de forma quase ininterrupta Friedrich Ludwig Jean estudou teologia e literatura alemã tornando-se doutor em filosofia estruturou o que se chamou de ginástica patriótica com fins nacionalistas motivado pela participação na guerra que envolveu a França e a Prússia segundo Ramos que o considera a figura mais representativa da escola alemã de ginástica Jean foi conhecido por Turwarter o aporte científico na proposta da ginástica de Jean tem como fonte os conhecimentos médico-higienistas que articulados com a moral burguesa e o sentimento cívico de amor à pátria constituíram seu caráter ideológico encontrando respaldo e respeito da classe dirigente alemã ele sugeriu a aplicação dos jogos para consolidar o conjunto de pressupostos que defendia tendo criado uma série de instrumentos artificiais para a prática da ginástica que vieram ser posteriormente os aparelhos de ginástica o turning método ginástico tinha como base para os exercícios físicos a força a energia mantendo um conjunto de características que influenciou o pensamento do tcheco tears eram duas as finalidades da ginástica de Jean proporcionar e manter a saúde dos jovens e prepará-los aos incômodos de uma guerra outro mérito indegável ao seu método foi a popularização dada nesse período à ginástica na Alemanha pelo aspecto democrático da sua prática Jean buscou estruturar uma proposta de exercícios físicos diferente dos postulados greco-romanos por considerá-los não apropriados às necessidades do povo alemão e também do que defendeu Pestalozzi cujos objetivos a entendia limitados ao não considerar nem o ambiente e nem o espírito do homem é comum entre os historiadores da educação física a afirmação de que os métodos ginásticos europeus foram criados a partir de uma base de sentimento nacionalista com locos nos países invadidos pelas guerras convocadas pela França de Napoleão tendo como objetivo dar uma aptidão física aos jovens preparando-os para a defesa da liberdade de seus países toda essa notoriedade ao sentimento nacionalista dada pelos historiadores para o surgimento dos métodos ginásticos tem origem nas contribuições de Immanuel Kant e G.A. Fichte este defensor das ideias kantianas do século XIX estruturadas a partir do iluminismo esses pensadores deram origem a uma nova concepção para a ginástica retirando-lhe a condição única de saúde ou higiene moral para torná-la instrumento e dispensável para uma ação moral assegurando prioritariamente a existência e a independência de uma comunidade nacional no entanto essa nova função da ginástica acabou por influenciar apenas o alemão Djam que foi referência para o tcheco-eslovaco Tirz os quais realmente desenvolveram e sistematizaram métodos ginásticos com ênfase ao aspecto nacionalista usando as atividades físicas para estruturar as tropas para a guerra isso ocorreu porque ambos tiveram motivações pessoais para fazê-lo a partir de seu envolvimento em batalhas com derrotas desmoralizantes 1.5 a educação física e suas amarras históricas estruturada como uma área de conhecimento científico as práticas corporais melhor elaboradas pelos métodos ginásticos europeus ganharam status na comunidade científica e política europeia o sistema capitalista ao entrar em nova fase após consolidada sua ascensão ao patamar de dominante compreendido este detalhe estratégico a classe burguesa passa então da condição de revolucionária para a de homogênica dentro das sociedades da classe instalada a educação física surgiu sua trajetória em busca da consolidação de seu campo de conhecimentos ancorada nas ciências da saúde e no paradigma positivista assim os intelectuais deste novo momento histórico que constituiu de forma mais sistematizada o corpo de conhecimentos da educação física seguiram na produção de saberes que consolidassem cada vez mais a área de conhecimento tendo em vista que a base empregada para que a área de conhecimento se consolidasse cientificamente foram as ciências biológicas foram esses conhecimentos os mais envolvidos neste período de consolidação da educação física Ramos apresenta Esteban Junts-Marie como um fisiologista francês de alcance internacional que estudou o movimento humano e criou métodos gráficos e cronofotográficos para investigação científica sendo mestre de Demene Fernand Lagrang foi outro cientista francês que segundo Ramos em 1982 estudou os efeitos fisiológicos e higiênicos dos exercícios físicos sendo contemporâneo de Demene com quem viajou a Suécia para pesquisar o método de Ling a partir de quando passou a defender seus pontos seus postulados era adepto da prática de jogos ao ar livre Griff relata que Lagrange condenava especialmente a atividade física em aparelhos afirmando que esses exercícios promoviam anomalias como o desenvolvimento maior do tronco em relação às pernas e uma redondeza nas costas que ele entendia como uma verdadeira deformidade Os historiadores Griff, Marinho e Ramos testem junto com o cartanário sobre Jorge Demene de origem hungara estudando na França na faculdade de ciência de Lille-Soborne onde frequentou os cursos de matemática e medicina consagrou-se como biologista notável tendo se formado também em pedagogo e estudado música constituindo-se naturalmente como chefe da escola francesa de educação física consagrado como seu fundador e uma das maiores autoridades de educação física francesa moderna ganhando respeito também por toda a Europa sua proposta era ligada ao naturalismo consagrando-se como natável analista incansável e investigador de sua época contribuiu com o MARI ao qual se articulou nos estudos sobre fisiologia e cineciologia ocupando-se a educação motor organizou o Congresso Nacional de Educação Física em 1900 evento que alavancou a reforma da preparação física militar com repercussão mundial tendo regidido o manual do exército francês e seus anéis e seus anéis foi também quem condenou a organização curso da escola de Joinville-le-Ponte bem como foi responsável pela implantação do primeiro curso superior de educação física na França a contribuição de Deming para as práticas corporais foi notável e decisiva tendo seus estudos ancorados principalmente na fisiologia dentro das possibilidades científicas da época ele pesquisou e estudou o método sueco o LING ao qual fez críticas a sua base exclusivamente anatômica e a sua estaticidade teve a percepção sobre o arquílogo de LING em ter como base científica para a ginástica a anatomia porque ela decomunha o corpo humano em órgãos separados desconsiderando-o como um conjunto de órgãos que construem um organismo e por isso deve ser considerado como tal a partir de estudos na biomecânica Damini preconizou um método que postulava movimentos corporais arredondados completos e contínuos com uma base que buscava a economia de força usada nos exercícios corporais com esses pressupostos tornou-se o principal colaborador na sistematização do método francês para a educação física elaborado no interior da escola de Joinville-Letorte a sua ênfase na filiologia e os estudos da biomecânica possibilitaram sustentação de um movimento sintético completo que se deslocava em todas as direções e interesse para todo o corpo diferido do movimento analítico estatístico e segmentário da ginástica de Lung e Amoros por isso nasce com vitalidade para atender as exigências do organismo e ser natural ele faz uma análise mais apurada sobre DEM partia do princípio de que a ginástica não servia somente para fazer adquirir uma força atlética ou para vencer particulares dificuldades mas tinha como fim aquele de dar a um homem o modo de medo de tirar do seu trabalho o máximo de utilidade com o mínimo de esforço a atividade física para ser benéfica devia seguir e ajudar a natureza servindo-se de todos os meios que podiam exercitar uma influência sobre o aperfeiçoamento do indivíduo diferente de seus sucessores DEM apontava outra direção para os resultados do exercício físico ou seja para além do nível muscular eles deveriam também dar resposta no aspecto neuromotor o que exigia movimento educativo controlado ou seja deveria exercitar uma influência sobre os centros nervosos educados assegurando duas capacidades distintas a da vontade e a da inibição nota-se a diferença nos postulados de DEM em relação aos demais pensadores estudados até então pois ele apresentou já naquele período histórico elementos científicos que dão sustentação à educação física ainda hoje seja diretamente seja no desenvolvimento de avanços a partir de seus postulados ele se apresenta como um divisor de águas para a educação física moderna elaborando pressupostos que deram um movimento importante nesse campo científico qualificando o pensamento do campo que se ancora no paradigma positivista Soares também tece considerações sobre o desprendimento do médico deveria na defesa da educação física sustentada pelas ciências biológicas para DEM o problema da educação física deve ser tratado para todos os meios de que a ciência se expõe vez que é suscetível de precisão cada vez mais um problema é tomado e tratado de forma experimental a partir de medidas as noções em relação a elas se tornam mais claras descortindo as entrelinhas na forma característica do método usado para as investigações na educação física com base científica desse período histórico de segunda metade do século XIX em que o instrumento de medida na quantificação está prevalente embalando postulados com orientação positivista que seguiram orientando em maior proporção o processo histórico das pesquisas na área Pilipe Thies foi o médico e educador que criou a língua girontina de educação física mais tarde transformada em educação francesa Tissier influenciou a educação física francesa com conceitos sempre muito densos dando boa contribuição para a esportivização tornando-se notólogo contestador dos conhecimentos existentes até então na área por artigos escritos a respeito Ling filho de Peck Henry Ling foi quem se encarregou de completar a obra do pai desenvolvendo uma ginástica que valorizava os princípios pedagógicos portanto sua intervenção no contexto escolar e elaborados seus parâmetros que vinha historicamente alicerciados no higiene os historiadores chamam essa estrutura de ginástica pedagógica e Jamar tem o mérito de ter quebrado a rígida disciplina do método sueco elaborado por seu pai comprando a unilateralidade dos postulados anátomos e fisiológicos inserindo o pressuposto da psicologia e da sociologia e Jamar recebeu o apoio da educadora Elie Falck inspetora das escolas alimentares de Estocolmo segundo Marinho as transformações feitas por Jamar no método sueco promoveu a aproximação de 300 mil metros de associações de ginásticas suecas aumentando as sobremaneiras das relações sociais por meio da ginástica outro pensador francês com destaque pelos historiadores da educação física foi Jorge Reberte que conseguiu o pensamento do tema da sustentação do método natural abalecido por ser oficial da Bahia em francês e ter estado diretor de escolas de fases decnavais de Loremite ganhou a notoriedade em condições de refletir com as experiências que foram determinantes para a constituição do seu método conhecido como método de Heberte suas obras técnicas foram impregnadas pelo higienismo e pelo utilitarismo sustentando uma crítica ao procedimento analítico na aprendizagem a um reconhecimento por parte dos historiadores de que seu método causou uma opinião favorável à educação física na França enquanto oficial da marinha Heberte viajou por diversos resíduos do mundo e descobriu que as populações primitivas tinham bonitas e abas formas de movimentos corporais necessárias para suas necessidades exigindo então seus componentes fossem bem desenvolvidos fisicamente isso o fez perceber que o movimento natural levam aos melhores resultados no desenvolvimento físico integral do seu mundo comparados aos movimentos da ginástica tradicional artificial para a marinha Ramos o método Heberte se sustentava por três eixos estético higiênico e utilitário preconizava para o homem moderno ser forte para ser útil defendendo dois princípios básicos na condição dos trabalhos corporais a continuidade e a alternância dos exercícios físicos para que enfim apesar das diversas influências Heberte foi um crítico acostumado ao desporto e aos exercícios em parácia artificiais com particular preocupação nos exercícios femininos o que fez com que fundasse um centro específico para desenvolver seu trabalho tinha um viés pedagógico afirmava ele que a ginástica natural não devia se preocupar com a correção de anomalias anatômicas ou seja fisiológicas do indivíduo como era objeto da ginástica médica mas está como possibilidade para todos porque o movimento que embalava os exercícios naturais tinha tanta propriedade educativa quanto aplicativa segundo Ramos o médico alemão Heberte Brandt se manteve sempre em contato com os pensadores franceses da sua época desenvolvendo seus estudos para ginástica médica e medicina desportiva Herbert Spencer filósofo inglês nascido em Derby desconsiderava a educação que não valorizar seu aspecto de defesa do corpo dando prioridade ao jogo sobre a ginástica por entender que ele provoca maior quantidade e qualidade das exigências musculares no caso da ginástica defendia a superioridade dos exercícios naturais sobre aqueles que usavam aparelhos criticando o uso da repetição a pouca variação para além de uma distribuição pouco qualitativa de seus efeitos estendendo-se essas desproporções na relação com as diversas partes do corpo Spencer defendia que no aspecto científico a vantagem dos jogos sobre a ginástica estava na aceleração da circulação sanguínea facilitando todas as funções do organismo que ampliaria a possibilidade da saúde individual ou de restaurá-la conforme que Spencer defendeu a conservação de uma boa saúde e a mantenção do corpo robusto como dever moral para os indivíduos e para a sociedade e melhor maneira de fazê-lo seria por meio do jogo livre ao ar livre pode ver que os princípios da responsabilidade individual em que se aporta a atual promoção da saúde vem de longe caracterizando mais um princípio ideológico do sistema hegemônico do que uma descoberta dos pesquisadores contemporâneos na educação física Spencer defendia um instituto humanista e da cientista para a formação educacional materializada pela trend da educação intelectual moral e física substituindo nessa última o conteúdo da ginástica pelo do esporte já que por questões naturais e políticas da estrutura social e beleza houve uma tendência coletiva pelo jogo esportivizado numa relação estreita entre a ginástica e o esporte o esporte o dinamarquês Mielke da ginástica que era filho e professor e teve sua formação centrada nas ciências naturais e com a ajuda de seus alunos formou um moderário instituto de ginástica que se desenvolveu na natação atletismo e jogos educativos esportes e aquáticos de inverno subvencionando pelo estado também formou inúmeros professores para a escola e sociedade da ginástica na perspectiva do pensamento nacionalista e patriótico a ponto de colocar o pensamento sobre a ginástica focado nas necessidades corporais da batalha de possíveis frontes bélicos Marinho apresenta Miroslau como um professor tcheco de história da arte da universidade de Praga e de história das artes plásticas da escola técnica da mesma capital o doutor em filosofia articulou a importância dos movimentos de ginástica com a política e sua consistente formação acadêmica o levou a compreender as possibilidades dos movimentos corporais pelo desenvolvimento humano colocando a saúde e a aptidão física como índices reais para a consolidação das atividades mais altas de um povo para tanto defendi a premissa de que nenhum passado mesmo mais ilustre assegura o futuro dos povos e sim um presente são e ativos premissa esta que tornou parte do grande incentivador dos exercícios físicos com foco nacionalista e princípios políticos dando-lhe motivação para criar um movimento socorro com o objetivo de luta pela independência nacional durante a ocupação nazista e posteriormente a soviética sua sistematização buscava a preparação de uma geração capaz de manter bem viva a luta pela liberdade de seu povo predominado mais dos fundamentos sociais que dos biológicos na estruturação de uma harmonia corporal a organização socorro dominou a educação física tcheca apesar de não se apresentar nada a sedutor o método socorro foi responsável pela difusão da educação física por toda a tcheco-eslováquia cuja organização continha uma federação departamentos e grupos dentro do contexto social a educação física na França não parou evidentemente em Herit e nos contemporâneos seu curso seguiu Sereg com contribuições de diversas outras ciências e áreas do conhecimento para além do favorecimento do contexto social político cultural e econômico ou seja de modo de produção capitalista cada mês ampliava espaços para inserção dos conhecimentos acumulados em vários países pesquisadores se desbruçaram nos estudos sobre o movimento corporal humano com isso com os sentimentos ou não muitos contribuíam com o novo modelo de produção em parte para que os operários e operárias desenvolvessem seus corpos conforme protagonizavam a necessidade da produção mercantil capitalista mas em parte também provisionando os empregos necessários a subsistência a educação física tornava-se uma expressão física na própria da sociedade da capital a ginástica feminina moderna funcional no espectro da ginástica feminina seu movimento surge para preencher um vácuo histórico culturalmente fortalecido pelos dogmas religiosos da idade média persistidos historicamente e posteriori não oportunizando a mulher participar das práticas corporais quer gímicas quer esportivas apenas a dança lhe era permitida assim mesmo condições pautadas pelas determinações do comportamento o que implicou a ginástica feminina moderna acatar seu aparato ou conteúdo da dança a partir das valências físicas e as habilidades técnicas exigidas para uma bailarina foi Ling que de forma mais consciente deu a abertura e tentação para que a ginástica pudesse ser pensada também para as mulheres dando os primeiros passos para a sistematização de exercícios com características femininas assim Ling abre espaços para a presença de contribuição de outros estudiosos cujo pensamento sobre países corporais estavam vinculados aos movimentos da dança como Sui Sui e os franceses Noverre e Delzart estes dois últimos desenvolvendo o movimento do ritmo plástico que se estruturou uma forte alavanca para a qualificação técnica e estética do movimento corporal Noverre contribuiu com a experiência de dirigente teórico Crias com a correção de atitudes e execução estética dos movimentos para além de uma posição contrária a exercícios que oferecesse algum risco aos indivíduos De start influenciado por Crias trabalhou com a educação profissional dando centralidade ao movimento como meio de expressão para os sentimentos e pensamentos das mulheres praticantes da ginástica feminina Nos seus postulados originais a ginástica feminina teve suas maiores contribuições na finlandesa Ele professora universitária que encorou seus estudos no método de ginástica de Linn dando uma sensibilidade no trato com as exigências fisiológicas e psicológicas na formação do movimento corporal pressuposto pelo educador sueco a partir de uma articulação com a beleza e o poder do ritmo uma análise sobre fins fisiológicos morfológicos estéticos e psicológicos constitui a base sobre a qual se debruçou para elaborar sua proposta na aplicação prática ela separava os grupos por idade cronológica para desenvolvimento do trabalho No campo da fisiologia Borges Abandonou o emprego preponderante da contratação estética apelando para o ritmo como meio para dar a dinâmica pretendida conseguindo assim um efeito circulatório intenso nas pessoas que dispõem uma prática corporal com orientação de seu medo não que tenha se desfeito da contratação estática responsável pela tonicidade muscular mas defendia que os movimentos ginásticos expressassem a beleza e o poder do ritmo não analisar a alma emoção ou sentimento estético para a plenitude da expressão própria de todo ser pensante mesmo no racionalismo das estruturas biológicas enquanto uma pesquisadora do método lingiano manteve seus postulados básicos e contribuiu para o seu avanço qualitativo especialmente nos aspectos vinculados à ginástica feminina em que se pode destacar seus estudos e a reafirmação de que a estética está no movimento e não no formato do corpo do indivíduo trata-se de um postulado central em ling que Borges tem se apropriou para a constituição de sua obra a ginástica feminina moderna não se consolidou como um sistema ou método de ginástica mas é considerada como um movimento renovador comparável guardada às proporções devidas à arte moderna foi um movimento intenso em que se estruturaram diversas linhas com destaque para a francesa a americana a alemã a escandinava a suíça e austraica por tudo isso a ginástica feminina merece destaque dentre as diversas formas de dispensar as práticas corporais que deram a base para a sistematização da educação física enquanto a área do conhecimento científico ao se referir à contribuição de Jean-Georges Nové Marinho aponta que ele elaborou os primeiros ensaios da ginástica feminina moderna a qual concretamente se situou no contexto do campo da educação física a partir da segunda metade do século XIX A mulher como vista na histórica antecida da sociedade capitalista sempre esteve afastada das práticas corporais e os que lembravam dela não faziam com restrições A percepção é clara só de se constatar o sexo dos pensadores que tratavam sobre atividades físicas nos mais diferentes tempos de seu processo histórico culturalmente esse tipo de atividade foi reservado com exclusividade aos homens cenário que sofre rupturas mais ao final do século XIX A exceção se deu pela dança quase sempre permitida das mulheres o que levou a ginástica feminina moderna ser influenciada por valências motores constitutivas na dança como a flexibilidade a destreza aleviza nos saltos dentre outros Novére desenvolveu o movimento ritmo plástico inicialmente com Deus Saga e depois com Cris e foi um dos artistas mais importantes da dança tendo contribuído como diretor de ballet e como formulador dos conceitos teóricos Marinho caracterizava seu trabalho afirmando que se é verdade que cada arte necessita da presença periódica de artistas chamando a criar formas as novas que a vitalizem assegure sua vivência Novére cumpriu essa função perfeitamente ele rompeu com o formalismo acadêmico o qual dizia princidir de vida a ser carente de maior engenho criando assim novas formas para dar vitalidade ao seu movimento Marinho diz que Novére defendia um processo dialético na formação de professor de ballet o qual para chegar à síntese deveria reunir uma gama de conhecimento dos mais diferentes matizes da autonomia da pintura da máquina a decoração da música a poesia da geometria aos saberes mais amplos diversos tecnicamente contribuiu com a dança na mudança do vestuário retirando as peças que impedissem movimentos mais amplos dos dançarinos franços François desartes francês professor de canto e ator influenciado por clias se preocupou com a educação profissional dos artistas utilizando-se do movimento como meio de expressão para os sentimentos e pensamentos ele contribuiu dentro de sua área de trabalho que a qualidade das atitudes e dos gestos necessários para os melhores efeitos dramáticos e para o canto poderia ser ensinado e aprendido com maior facilidade por meio de certos exercícios físicos porém não foi seu objeto nesse momento criar um sistema de ginástica nos Estados Unidos professores ligados à arte da expressão assumiram sua metodologia de trabalho e desenvolveram um sistema de exercício para o trabalho corporal como o equilíbrio a graça a beleza a expressão facial e da figuração de cena não esquecendo de se divisar ainda a saúde o que se percebe é que as proposições de Deus Arte ao articular o canto arte dramática dos exercícios físicos oportunizaram a sistematização da linguagem corporal um dos requintes pedagógicos na educação física mas pouco explorado o trabalho desenvolvido no norte da América foi tão promissor que lá se fundou até uma associação de educação física para desenvolver o sistema de Deus Arte sendo que sua primeira presidência Carreca Lefrave publicou uma obra sustentada pelo seu método de 10 anos antes que ela efetivasse a primeira publicação em que ela abordou os princípios da cultura física termo dele próprio sua influência na Alemanha se deu pela propagação de seus pressupostos feitos por uma americana Genieve Stebbins inspirado inspirado nas antigas esculturas ele criou um novo método de calistemia no qual os gestos e a mímica eram comparados de cantos do século 17 e 18 que ele publicou sob forma de arquivos os princípios os princípios elaborados por Deus Arte e adequados à ginástica feminina americana tiveram como principais articuladores articuladoras Carreca Lefrave Geneve Stebbins e Emily Bishop que muito produtivo também sobre o campo eles tinham por objetos os exercícios físicos da ginástica da expressão e a ginástica da estética classificando-os como exercícios de relaxamento de energia e de respiração profunda determinando que sua intensidade fosse lenta e não fizesse uso de aparelhos Marinho apresenta a base do pensamento da proposta americana da ginástica feminina a cultura psicofísica é a perfeição da sincronização da ginástica harmônica e respiração dinâmica durante a formulação de nobres ideias na mente só aqueles movimentos que podem ser usados para expressar alguma emoção ou atitude da mente e aqueles que produzem um gracioso equilíbrio e uma postura atrativa são considerados de valor o suíço emily jacques dalkovski criou em genebra um método de música pessoal e em sua obra ginástica rítmica atribuiu uma expressão corporal para cada valor musical esse método fazia uso da atividade muscular no trabalho com a expressão corporal e desenvolveu o instinto o ritmo e método da música regularizando hábitos motrizes e atendendo o senso ritmo plástico tratando-se de um método intuitivo que o pessoal fazia do corpo um instrumento de expressão estética uma nova fase na carreira da acrose quando ele por objeto a ginástica feminina desenvolve seus propostos de forma concreta neles se amplia e sistematiza o trabalho inicial como os outros exercícios físicos para qualificar a vicenda arte do campo transferindo-o agora do campo da música para a ginástica feminina o qual vinha sendo propagado de forma mais ampla nos Estados Unidos na Alemanha a grande contribuição de dar praxe foi com a ginástica rítmica que se estruturou com a disciplina nas escolas de educação física pelo mundo mais densa crítica ao seu método Rudolf Botte seu ex-aluno e também professor de música que considerou o conceito daltrosiano de ritmo no sítio da regra e da ordem mecanicista por excesso para a corde o ritmo deveria marcar o momento da irracionalidade de uma fuga para os indivíduos praticantes que exige flexibilidade na sua forma para a grife esse monumento de ginástica que viria marcar a chegada de novos métodos de sistemas de educação do século XX que colocam em primeiro lugar o monumento pedagógico e também o mistério confrontam as formas anteriores dos exercícios físicos digitamente prefixados e executados mecanicamente com disciplina militarista propondo a liberdade de se trabalhar com ou sem aparelhos materializou-se um movimento curva o objetivo cinza e nota da formação da vontade para o sentimento que justifica o uso da música como acompanhamento do estímulo o meio e o fim mas sempre presente com influências fundantes sobre a ginástica rítmica seus múltiplos significados se expressam e se explicam pelos diversos sentidos que o conceito de um lugar nesta fase musical e espacial para a grife pode-se atribuir Deusaut de Sartre esta nova perspectiva a ginástica feminina na Alemanha a ginástica feminina foi inspirada por Genevius Tevits que influenciou Edward Kalmeyer Bess Enzertieck e Elsa Inger que socializaram suas famílias de cipersistemas próprios Kalmeyer defendia os movimentos espontânicos na noção da estética no pensamento de Marinho Kalmeyer e surgiu-se contra as extremas tradicionais que educam a humildade indeterminada e emocional e as aspirações estéticas ela apelou para o sentimento dos vivos pelo movimento espontâneo sem antes para mudar contra a educação moderna e inteira e mecanizada o movimento da ginástica feminina deu um novo forco a referência da ginástica da Elizabeth Donkana que se mudaram para a Europa com o objetivo de desenvolver estudos sobre o corpo o ritmo e a dança Elizabeth mais próxima da pedagogia desenvolveu os conhecimentos treinamento técnico e os abaixo exigir alcançar a arte soberana que unifica a vida e a dança e as agora a alcidora a escola que é que é que é próximo a penino e com o objetivo do trabalho do culto humano buscando explorar explorar melhor que de mais belo existe nessa beleza deveria se expressar de forma absoluta pelo ritmo pela dança por movimentos criados por despegados na natureza como as nuvens e as ervas deveriam exigir dos praticantes incrementos expressões de força graça pobreza alegria e dor realidade mas tudo isso leva em conta levando em conta a saúde todo esse acúmulo que constitui historicamente o campo do conhecimento científico da educação física no continente europeu foi a base que influenciou o desenvolvimento da área pelo mundo a rigor até o século 19 apenas nos Estados Unidos houve um movimento em que pensadores abordaram as práticas corporais contribuindo com alguma produção para esse acúmulo no mais a rigor foram ocorrendo algumas transformações sobre o conhecimento produzindo no continente europeu ou seja nem sempre houve reprodução fiel dos métodos ginásticos desenvolvidos na Alemanha França Inglaterra Suécia Dinamarca e outros países do século 18 para o século 19 os americanos começaram a contestar a ausência das práticas corporais nas escolas que aos poucos ganharam seu espaço sobre o discurso de ser articular a educação intelectual e a educação física no entanto as atividades físicas deveriam ser desenvolvidas em horários diferentes das aulas não necessitando sequer da presença de um professor ficando sob a responsabilidade dos próprios alunos ao controle dessa atividade dessa atividade de verdade então não havia nenhuma articulação a partir da guerra civil foi notório o desenvolvimento da educação física nos Estados Unidos ganha espaço do seu campo de conhecimento a partir do diálogo estabelecido com a antropometria e a higiene da educação a inspeção médica e a nutrição os exercícios ao ar livre e as instruções de qualidade as que formaram um conjunto teórico que contribuiu com sua sistematização na formatação do que marinho vai chamar de sistema americano um movimento que teve destaque nos Estados Unidos foi a calistenia inicialmente por Katerine e Brett contribuiu com o aspecto da intelectualidade colocando no mesmo patamar a educação moral e a educação física desenvolvimento do sistema de ginástica a calistenia para meninas como exercícios simples sobre o som de música em seguida de Lewis professor e doutor em medicina propôs desenvolver meios para o melhoramento físico dos americanos elaborando um novo sistema de ginástica que não foi dedicado a atletas mas para quem mais necessitava os obesos os franzinos os enfermos os jovens e mulheres das mais diferentes idades que existem nos existentes contemplava todos esses grupos o termo o termo calistenia foi designado muito mais para caracterizar os sistemas ginásticos do seu autor Lewis criticou e combateu a crença do senso comum com a necessidade com a necessidade de ser uma grande força com requisito de bem estar de que a ginástica era uma possibilidade apenas para ginastas de que o jogo poderia ser desenvolvido sem supervisão de um professor confrontou vigorosamente o treinamento militar sob a alegação de que ele desenvolvia apenas a parte superior do tronco conduzindo a rigidez e a posições forçadas não aceitava a separação de homens e mulheres para os momentos de práticas corporais recriminava os desportos atléticos na relação com as ginásticas organizada pela parcialidade que eles exergetavam o corpo enfim a sua defesa pelos exercícios ginásticos trazia a necessidade que eles desenvolvessem a flexibilidade a graça a agilidade a melhoria da saúde em geral além de que deveriam ser acompanhados de música ou último caso de marcação do ritmo com a velocidade suficiente para que fosse acelerado os batimentos cardíacos os desportos se apresentavam desde cedo muito fortes entre os conteúdos que marcavam as práticas corporais entre os americanos pelo apoio institucional da associação cristã de moços foi George Williams clérigo inglês que iniciou as reuniões com jovens para orações e leituras bíblicas organizando na sequência um clube religioso que para além de Boston se espalhou pelos Estados Unidos e pelo mundo a exceção de algumas culturas orientais entre China e Japão as práticas corporais tiveram seu sentido dado pelos métodos ginásticos europeus na maior parte dos países nesse cenário o movimento das ginásticas práticas corporais no Brasil foi todo influenciado pela educação física europeia com alguma influência americana na constituição dos conhecimentos das ginásticas femininas a educação física brasileira por ser o ponto debatido dessa investigação acadêmica não apresenta um cenário diferente do que foi visto anteriormente na medida em que há uma clara reprodução do que ocorreu europeus deram origem a área de conhecimento científico a constituição a constituição da educação física como particularidade das práticas corporais cujo movimento tem origem no pensamento humanista do renascimento e adentra a revolução industrial na Inglaterra e a burguesa na França o reconhecimento científico por se acolorar na ciência biológica mas só recebe dividendos políticos por ter se prestado ao funcionalismo desejado pelo modo de produção capitalista é nessa perspectiva social e política que a educação física chega e se instala no Brasil no contexto das práticas corporais estudadas neste capítulo em que se mostra um processo de desenvolvimento das práticas corporais que constitui seu corpo científico apesar de buscar incessantes pelo diferentes na essência guardava uma enorme semelhança e a que domina a determinação pela forma que faz com que metodologicamente só se diferenciam aquilo que lhes seja permitido ou seja uns apresentam ser mais analíticos outros mais sintéticos no entanto o eixo espetemiológico esteve historicamente ancorado nas ciências biológicas com uma forte influência da medicina sobre o conjunto de conteúdos apropriados em maior escala na anatomia e na psicologia o conhecimento se mostrou muito articulado ao campo ideológico induzindo pensá-lo em maior proporção perspectiva para a digna positiva pelo cenário de uma sociedade de classe ao focar um corpo físico e uma saúde orgânica os métodos ginásticos europeus apontaram seus holofotes para privilegiar a classe burguesa que assumia a emojinha política e econômica assim colocou-se em um grupo de indivíduos à margem das relações sociais os quais não conseguiam se apresentar por inteiro nelas apenas pelos seus corpos coesificados não se concretizando como sujeitos com chance de exercer sua prentensa cidadania no conjunto das relações que se vaziam presentes às práticas corporais isso se estendeu no processo histórico de uma sociedade de classe mantida pelo modo de produção capitalista em que os indivíduos integrantes da classe trabalhadora dominados ideologicamente quando o mundo supressa a exercer atividade física não exercícios sistemizados com base científica nesse contexto ganha como possibilidades corporais vazias abstratas neutralizadas de outros movimentos que não reproduzam o sistema vigente e cuja direção aponta para que os indivíduos se constituem como homens e mulheres miticamente postos como naturais e biológicos a educação física que aqui chega vinda da Europa traz consigo em maiores proporções os ideais eugênicos por mais desenvolvido com produção apresentada em congressos médicos em proposições pedagógicas para o processo educacional nas discussões parlamentares e institucionalmente foi as forças armadas que em primeiro organizou no Brasil a prática corporal sistematizada na oróloga nos cursos providos pelos exercícios foram instituizadas a esgrima a natação a marinha e a natação ginástica nos espaços civis mas propriamente na escola foi celebrado Rui Barbosa advogado e militante político que ocupou os cargos legislativos de deputado e senador e que contribuiu sobre maneira para a vida intelectual brasileira quem protagonizou a implantação da ginástica no Brasil ele foi um intervenção da responsabilidade individual do trabalhador nas mais diversas obrigações sociais determinadas pelo modo da produção dentre elas e por isso Barbosa muito defendeu a presença do exercício físico na escola afirma que a educação física no Brasil quando de suas primeiras tentativas para compor o universo escolar surge como promotora da saúde física da higiene física e mental da educação moral e da regeneração ou constituição das raças claramente uma missão impossível a partir da independência política brasileira quem instigou a uma reforma educacional em todos os níveis de ensino brasileiro incluindo e com destaque a inserção da educação física teve em Rui Barbosa o relato do processo marinho dá grande destaque a Rui Barbosa e seus parceiros considerando como paladino da educação física chega a ser uma surpresa o interesse do relator pelas práticas corporais levando em conta a extensa e intensa investigação que vem sobre os autores europeus e americanos para enfatizar seus propositorais Rui Barbosa fez o exemplo do estudo que havia disponível em publicações à época na Europa e nos Estados Unidos tendo adquirido no nome um grande número de obras que tratava da ginástica assim de uma forma concreta ele tomou por base muitos dos pensadores e da saúde que colocaram a ginástica como foco e instrumento dessas categorias sociais desde o período que antecedeu a estrutura da sociedade burguesa e capitalista Rui Barbosa deu como referência as discussões mais avançadas sobre desenvolvimento da ginástica tanto no campo pedagógico como científico se Barbosa pode ser considerado como uma das maiores influências da educação física como afirmar Marinho apesar de uma imensa variedade de gama referências que fizeram parte da sua proposta eles procedem de culturas que se utilizam da educação física como instrumento estratégico dentro do processo de expansão dos objetivos da filosofia liberal burguesa com isso os exercícios físicos contribuem para que as diferenças fossem se adequando às necessidades do modo de produção capitalista assim no Brasil não poderia ser diferente nem no século final do século XIX quando sua implantação ao longo do século XX quando ocorreu seu aprimoramento tão pouco neste início do século XXI Lani explica essa realidade mais ampla é óbvio que esses acontecimentos estão permeados de marchas e contramarchas realizando em agitações revolucionárias e reformistas bem como em golpes e contra golpes o autor aponta que os desdobamentos disso no campo social advêm das estruturas políticas externas e intensas respectivamente a um cenário com esses contornos que a educação física foi plantada sistematizada na sua caminhada até o início do século XXI foi nesse contexto da educação que a educação física praticada na escola ou nos espaços escolares se estruturou e estabeleceu sua trajetória histórica até chegar ao que se apresenta hoje no Brasil segundo Soares a educação física se tornou a expressão de uma visão biológica e naturalizada da sociedade e dos indivíduos que compõem explicados por este viés as diferenças sociais do cúnio que esteja em pauta situação impossível a partir do respaldo científico e ideológico dado pelo paradigma positivista pensamento homogênico nas suas abordagens a influência que sofreu a educação física brasileira e que expressa em maior proporção o pensamento pedagógico do seu campo foi constituída constituído justamente pelos seus intelectuais internos que produziam este pensamento que defenderam os pontulados nas ciências modernas na orientação da educação física é o caso de Rui Barmosa Fernando de Azevedo e Lourenço Filho dentre muitos outros para Soares tudo se concentrou em um termo de uma moralidade sanitária política pública que tinha entre as suas estratégias da educação física e eugênica e moralista a miséria do povo pode dentre outras possibilidades ser dada pelos altos índices de doenças como mortalidades por epidemias que se sucedem nas primeiras décadas pós conquista dos ideais republicanos no Brasil o quadro se apresentava nessa ordem morria-se por uma infinidade de infecções coletivas ou que ameaçava as forças produtivas de um processo de reprodução capital via-se um período de concentração das massas nas cidades com um certo esvaziamento da zona rural desde que aboliram a escravatura negra mas as epidemias ocorreram tanto no campo como na zona urbana mas as epidemias eram mais arrasadoras nos centros urbanos Suara diz que não é que não é portanto por caso que os médicos higienistas elenjam a cidade este locus contraditório de riqueza e miséria como um dos principais de seu controle objeto e meticuloso Nessa contradição rural-urbana as valorizações vem se constituindo desde o pensamento pré-capitalista reiterando no capitalismo em que as diferenças são históricas Martins diz que elas estão voltando para o meio rural o que é entendido como meio social interno qualicativamente diferente no meio urbano e se traduz na prática pela intervenção no mundo rural intervenção é essa que explica ou implicitamente visa realizar hemogenicamente no urbano sobre o rural Não há dúvida que o higienismo tornou-se um movimento social exigindo não só a participação dos pensamentos dos médicos sobre o tema saúde mas outras áreas foram indiscutíveis para que chegasse aos bons termos A história que fez parte da industrialização no Brasil é ao mesmo tempo a história que contém as relações com os países que desempenham e desempenharam um papel hemogênico Lá trata-se de um confronto entre nacional e internacional ou seja é o Brasil como parte constitutiva da história da história que se assenta o catalismo onde ele é determinado para suas áreas mas todo movimento é um movimento de processo histórico para o movimento da ginástica e educação física no Brasil vai transversar pelo período pós-primeira guerra mundial cujo ponto de partida foi civilização agrária que pendurou por quatro séculos como parte da história de homens e mulheres rompidas por um processo histórico agora de uma civilização urbana e industrial cujos padrões foram apoiados nas dimensões políticas econômicas e cultural especialmente que o Barbosa e Fernanda de Azevedo dentre outros intelectuais tiveram peso para que o método sueco estruturado por Ling fosse implantado e desenvolvido no Brasil pessoal fato do sistema assentado cientificamente a medicina outra vantagem dos estudos de Ling que Barbosa de Azevedo e outros influentes intelectuais da época levaram enquanto foi a boa adaptação do sistema ginástico na escola tendo em vista pressuposto pedagógico na prática e no domínio ginástico mas não foram apenas ginástica alemã e sueca que influenciaram a constituição da educação física brasileira também a ginástica francesa ganhou espaço pelo fato de Rui Barmosa Fernando e Fernando de Azevedo ter enaltecido o trabalho de Demer e disse com isso o movimento das práticas corporais que marcaram o final do império e o início da república do cenário apontava o método sueco se estabelecendo nas escolas e no método francês nos espaços militares ainda assim o governo federal deu o caráter da legalidade à opção do método francês cujo assentamento teve contribuições que favoreceram sempre foi a criação da escola nacional de educação física em 1939 como parte da Universidade Federal do Brasil o primeiro âmbito civil em cujo currículo da disciplina metodológica da educação física abordava apenas o método francês além disso o centro militar recebia os professores da sociedade civil em seus cursos de formação não só no Distrito Federal como no dos demais estados na metade do século XX vem ao Brasil o professor francês Augusto Listelo para ministrar um curso para os professores da educação física escolar amplia o método corporal esportivo para rebelais Herbert e outros coube posteriormente Belindo Coutoeu a primeira sistematização de uma proposta com fins esportivos publicado com o título de método desportivo e subtítulo de ginástica e desporto do EME também contribuiu com o tema dando ler científico mas o método trazido por Listelo foi muito influente na educação física brasileira embora tenha passado por certa adaptação pragmática na sua aplicação ao longo dos anos dando-lhe uma simplificação que escolheu as científicas biológicas e pedagógicas a grande aceitação do método da educação física da esportiva generalizado e o fato de Listelo ter retornado ao Brasil a grande presença de professores de escolas nos cursos foram administrados deu um acúmulo de conhecimento e teorias sobre a educação física que ocorreu no continente europeu orientado pelo materialismo e mecanismo e com fonte na ciência da saúde coloca um relevo como a figura profissional ao bacharel e medicina na transferência desse acúmulo para o Brasil tornando-se irrefutável a contribuição dos médicos e higienistas em especial a marca dos médicos na nova ordem social ocorreu em várias dimensões a educação foi uma delas desde o contexto a educação física esteve capturada pelas determinações médicas em sua prática social e pedagógicas amarra-se que permanecem muito vivas até hoje conforme Suárez nessa nova ordem no qual os médicos e higienistas irão ocupar o lugar destacado também se colocava a necessidade de construir para o Brasil um novo homem sem qual a nova sociedade idealizava não se tornaria como é possível perceber nada muito diferente do que já havia ocorrido com a estruturação da educação física um discurso que se pontuou pela normalização pela disciplina e pela moral materializando uma capital científico orientado pelo paradigma positiva na constituição de um corpo disciplinado com um pano de fundo concentrado na saúde o individual no discurso que soma das partes constitui o todo movimento para a sociedade brasileira nessa perspectiva o desenvolvimento e o progresso se traduzem por meio por concorrência e competição situação do qual sobreviverão os mais fortes e saudáveis daí da educação e saúde enquanto categorias sociais escaladas para efetivar o deslocamento de classes marginalizadas é nesse mesmo contexto que a educação física é convocada como um dos instrumentos a prestar serviço para consolidar o implorável ela então é introduzida na escola para forjar esse indivíduo ou seja não realizar mas capacita ideologicamente algumas questões são autopeixamentos nas obras dos historiadores abordados nesse capítulo a respeito da discussão sobre as práticas corporais estruturadas pelos pensadores desse humanismo renascentismo iluminismo e idade moderna uma delas é que essas práticas estavam sempre propostas nas articulações como um propósito maior a formação e educação dos indivíduos outra foi a relação umbilical dos movimentos corporais com a saúde a terceira com raízes na cultura grega que nem sempre mereceu lugar de destaque a última bem significativa no processo histórico foi o crédito que um grupo bem desenvolvido depositou nos exercícios físicos os com requerentes redentoristas no entanto o que se deu foi a determinação de outros objetos uma parte totalidade de um homem e mulher os seus corpos amarram-se que se dificultavam ao mesmo impossibilitaram outro caminho foram postas pelo novo modo de produção pode ser que é o conflito entre pensamentos antongônicos na educação física e histórica para além do que a sociedade burguesa e protagonista é a determinação desse movimento d'emozio ahistoire d'emozio ao mesmo tempo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Capítulo 2 A produção das ideias, representações da consciência, estão a princípio diretamente entrelaçadas com a atividade material e o intercâmbio material dos homens. Linguagem da vida real, Marx e Engels em ideologia alemã. Este capítulo tratou da categoria Produção do Conhecimento, apresentando a análise da produção em educação física realizada nos trabalhos sistematizados nos anais de dois congressos de educação física brasileira. Com o Simpósio Internacional de Ciência do Esporte e Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Buscando uma articulação com o capítulo anterior que focou no processo histórico em que se deu a constituição do campo científico da educação física. Assim, a busca de dados, a sua sistematização por quadros e os balanços realizados para analisar esses dados procuraram evidências históricas da educação física. A análise de conteúdos dos trabalhos selecionados na pesquisa empírica teve como objetivo apreender o movimento mais recente da educação física no Brasil. E, se o processo histórico externo influenciou o campo, como influenciou, a partir dos postulados históricos constituídos pelos métodos ginásticos europeus e pela ginástica feminina moderna americana, dentre outros. Nos percalços das relações sociais de trabalho, em dado momento histórico em que o capital sofreu sua primeira grande crise, próxima metade do século XIX, percebeu-se que o novo sistema produtivo precisaria desenvolver suas relações com a classe operária, incluindo também um olhar para suas famílias, num processo que buscava revigorá-los para as exigências do modo de produção. Passou-se a considerar a força física dos trabalhadores, articulando ações para lançar o uso de estratégias liberais como liberdade, igualdade, direito, a prosperidade e outras, como possibilidades falaciosas sociais que mantivessem uma disciplina social. Assim, pode focar mais o verdadeiro alvo, ou seja, a exploração do indivíduo pelo seu corpo, e para tantos exercícios físicos recomendados por alguns educadores voltados à pedagogia, e ilegalizados por outros ligados à carreira política, ganham o nome de ginástica e são inseridos nas escolas de uma forma geral. É que o tratamento dispensado a esse corpo, sob o discurso liberal, de verdade ficou apenas na perspectiva de um corpo biologizado, produzindo assim, para cumprir o caráter conservador e utilitário imposto pelo sistema capitalista, impedindo aos homens e mulheres se perceberem, ou seja, seus corpos mecanizados deixaram de sentir a sua natureza social, natureza extra detentora de uma humanidade que provém de sua vida em sociedade. As questões sociais passam a ser naturais, e o homem social passa a ser um homem biológico. Estruturalmente, para a educação física, as crises do capital não alteraram o cenário da apropriação do conhecimento e as modificações que ocorreram nesta perspectiva ao longo dos tempos. Apesar de todo o avanço na sustentação teórica das ciências biológicas, muito pouco deste conhecimento foi dado à apropriação dos homens e mulheres da classe trabalhadora. Portanto, a produção do conhecimento que as crises geraram não foi usada para o trabalhador, para melhorar as condições de relações sociais do trabalho. Ponce, em 1990, lá na página 155, confirma essa omissão do sistema hegemônico ao afirmar que, de acordo com as declarações expressas e seus próprios teóricos, a burguesia não foi capaz de dar às massas durante todo esse tempo, nem mesmo aquele mínimo de ensino que convinha aos seus próprios interesses. Um agravante posto atualmente pelo desenvolvimento do capitalismo orientado pelo paradigma positivista e a filosofia liberal que torna o cenário ainda pior, pois o objeto-corpo está cada vez mais distante da percepção da classe trabalhadora, que não compreende as explicações conceituais dadas pela mídia a veicular suas notas informativas e globalizadas. Assim, os indivíduos tornam-se presa fácil do fetiche corporal vendido pelo mercantilismo dessa mesma mídia, que, por sua vez, também se vende à produção da indústria cultural. Para Carvalho, 2001, esse estilo de vida que tem no consumo seu ordenamento acaba incorporado por todos, ainda que uma parte da sociedade tenha problemas com o poder de aquisição. A indústria cultural e a da beleza exercem aí papel fundamental, uma vez que transmitem a destruição de determinados valores relacionados ao corpo e, ao mesmo tempo, fornecem os novos da cultura do consumo, que irão substituir os tradicionais. Então, o quadro determinado pelo modo de produção vigente, que se apresenta a princípio pela aparência de toda a sociedade, faz diferença na percepção da sociedade de classes, diferenciando-se nos efeitos que serão produzidos, especialmente porque, no campo do conhecimento, o acesso e, por consequência, o acúmulo produzirão diferentes efeitos a partir do movimento ideológico inerente ao processo das relações sociais no trabalho, na educação e no lazer. Neste contexto, as determinações sobre a corporalidade e a referência dada sobre a estética corporal criaram para os dias atuais um novo artigo, canalizados vias das ciências da saúde e atacados pela educação física, a promoção de saúde. A diferença se dá nos sacrifícios que a classe trabalhadora é induzida a fazer, para dar conta de cumprir com a sua responsabilidade social, individual, um mecanismo próprio do positivismo e do liberalismo, que neutraliza o sujeito das relações sociais, retirando-lhe a possibilidade de sujeito histórico e coletivo. Com suas relações sociais negadas, ele se torna indivíduo e lhe são outorgados responsabilidades individualizadas, quer dizer, lhe são transferidos encargos que, de antemão, já se sabe, ele não dará conta de resolvê-los. E assim que esta promovida saúde, fetichizou-se um estilo de vida saudável, para combater o estilo sedentário. Este posto, como um vilão responsável pelos problemas com a saúde das pessoas. Essa nova lógica está alinhada à qualidade de vida, a qual, por sua vez, está vinculada única e exclusivamente à categoria saúde. Seu entendimento se confunde por uma representação do corpo que se mistura à compreensão de estética corporal nos modos capitalistas, um fetiche cuja finalidade é instigar o conhecimento. Pelas cirurgias plásticas e de redução de estômago, pelas academias de ginástica e seus suplementos, por dietas milagrosas e máquinas de brosear a pele. O detalhe importante, como comentado antes, é o fato de que tais produtos constituem mercadorias difíceis de serem adquiridas, financeiramente falando, pela maior parte dos trabalhadores e suas famílias, que ao invés de supérfluos, fazem uma troca por outra possibilidade. Realmente parte da qualidade para suas vidas, como lazer, melhor alimentação, educação mais qualificada, moradia própria, entre outros. No processo histórico, no advento da ginástica no campo científico, determinada a acatar os postulados elaborados por médicos e a partir das ciências biológicas, sua base metodológica a conduziu para uma prática que deu início ao seu histórico, fazer corporal. Nascia a educação física para ser funcional ao novo sistema de produção. E essa mudança levou à ruptura da tria de estrutura durante o período renascentista. Houve uma cisão da ginástica com o educativo no sentido do que estava proposto, promovendo então uma concreta separação entre corpo e mente. Nesta mudança, a visão do ser passou a se fundar pelo corpo, pela exigência fabril que se atende a exigências do novo modo de produção, onde foram abandonados os objetivos pedagógicos da ginástica e priorizada a busca por um corpo máquina, um corpo objeto. A proposta do período renascentista é negada pelo novo modo de produção, pois onde quer que se desenvolvesse as práticas corporais, na escola ou em outros espaços, os objetivos sempre fragmentavam o ser humano, pelos interesses sociais, no plano econômico, político e ideológico, determinando assim uma falaciosa funcionalidade para o homem corpo, como explica Soares. Para além dos exércitos, o problema da produção também se colocava. Os corpos saudáveis eram também uma exigência do capital, e a ginástica, receitada para todos, era como um remédio que teria a capacidade de estirpar a fraqueza e desenvolver a virilidade ao povo. Com esse movimento de desvinculação da tríade, educação moral, educação intelectual e educação física, foi mantido o termo educação física, que já ganharam alguma tradição, o qual passa a identificar um novo campo de conhecimento, apesar de inúmeras tentativas ao longo do tempo para a mudança do nome. Na travessia desse tempo, parte dos pensadores da educação física sempre insistiu nos pressupostos pedagógicos, uma prática educativa escolar, apesar da tendência de outra parte, parte de pensá-la para fora do espaço educacional. Trata-se de uma oposição cujas contradições têm sido o combustível que a fazem avançar. Hora pelo pedagógico, hora pelo biológico e outra hora por ambos os conhecimentos. Este cenário dá luzes para a minha tese, como dito ao final do capítulo anterior. A luta entre grupos que se orientam por paradigmas diferentes é histórica e intencional, na esfera cultural, política e ideológica, e tem como protagonista mais determinante o atual modo de produção. A busca entre os contrários se dá pela hegemonia do pensamento no campo. A oposição entre os que querem se manter e os que desejam uma ruptura do sistema vigente. A produção do conhecimento, enquanto orientada das ações da forma profissional e da intervenção pedagógica, conta com diversos segmentos organizados no âmbito sociopolítico-cultural, que engendram diversos mecanismos para essa luta pela hegemonia do pensamento do campo científico da educação física. O que foi visto anteriormente ganha relevância se olharmos que, na produção do conhecimento científico, as relações promovidas pela educação física no momento histórico atual refletem o contexto da sociedade mais ampla. Neste quadro, imitativo da divisão de classes, os organismos oficiais apontam claramente na direção da produção que se mantém ligada aos conhecimentos advindos das ciências biológicas, que se adaptam à grande área de saúde. Para além de colocar em preço, para a produção com as ciências humanas e sociais, especialmente no foco do financiamento. Com entraves dessa ordem, a divisão na produção do conhecimento no campo da educação física se dá muito mais entre esses dois grupos das ciências factuais, biológicas e socio-humanas, com maior predominância na produção e especialmente na divulgação do que vai se refletir na apreensão desses conhecimentos. Nessa separação por causa social, segundo Marx e Engels, 2006, os indivíduos que constituem a classe dominante têm consciência, daí que pensem. Na medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam também como pensadores, como produtores de ideias, regulam a produção e a distribuição de ideias do seu tempo, que, portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da época. Assim, aos demais indivíduos não são dadas essa possibilidade, então repetem aquilo que os outros já pensaram por e para eles. No contexto dessa sociedade produtiva do conhecimento e na produção da educação física que se tratou neste capítulo, na busca de mostrar a relação entre o que produzem e os pesquisadores que serão produzidos, mantém-se, assim, hegemônicos sobre o pensamento do campo e os que se desvencilham desse engençamento reprodutivista na tentativa de uma produção que rompa com essa realidade. Como exposto na introdução deste trabalho, a investigação empírica deu-se na análise dos anais de dois congressos científicos que congregaram, em maior instância, pesquisadores ligados ao campo da educação física, do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, promovido pelo CELAFISC e o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, o BRAS, organizado pelo CBC. Reitero, o recorte foi feito ao final da década de 80, mais precisamente, em 1987 a 2009, analisando nos últimos ímpares o Combrás e nos pares o Simpósio Internacional. 2.1 O Movimento Temático nos Congressos Analisados Apresento a seguir a sistematização do quadro 1 com um mapa dos temas centrais abordados nas edições analisadas do Combrás e do Simpósio Internacional para um balanço do movimento temático desenvolvido pelas comunidades científicas. Este quadro mostra os eventos analisados no espaço de 22 anos, sendo 12 Combrás e 11 simpósios. Neles, todos, há um total de 3.561 artigos em comunicação oral publicados, sendo 2.458 no Combrás e 1.103 no Simpósio, o que equivaleria a uma produção anual média de 154 artigos. No Combrás, há uma média de 204 trabalhos nessa modalidade por congresso e no Simpósio Internacional cerca de 100 trabalhos científicos por evento. Bom lembrar que nesses congressos há outras produções que são apresentadas por conferências, palestras e pôsteres, modalidade não analisada nessa investigação. Reafirmos que o simpósio passou a ser anual a partir de 1999, o que projeta uma elevação considerável na quantidade de produção científica do campo da educação física de ciência dos esportes. Com relação ao Combrás, este balanço aponta que a produção do conhecimento vem se alargando no seio do congresso, pois em 1987 foram 73 trabalhos. Em 1991, saltou para 138. Em 1997, cresceu para 263 comunicações orais. E no último evento, em 2009, foram 279 trabalhos. Já o simpósio aprovou em 1988 um total de 78 comunicações orais. Em 1992, houve um salto com 105 trabalhos. Estabilizando-se durante um bom tempo, até que em 2008 foram apresentados 141 artigos. Aumento percentual de 34,8% em relação a 1992. Ao analisar o crescimento de cada um dos eventos na produção aprovada da modalidade de comunicação oral de 1987 a 2009, o Combrás teve um aumento percentual de 282%, o que equivale a uma média de 23,5% a cada evento. Já o simpósio internacional, de 1988 a 2008, aumentou percentualmente um pouco mais de 80%, gerando uma média por evento de 7,2%. Essas diferenças podem ser explicadas por diversas matrizes. Um deles pode ser o fato de que o Combrás oferece opções temáticas mais amplas para os pesquisadores do campo da educação física, ou seja, os trabalhos ancorados nas ciências humanas e sociais não encontram abertura no simpósio internacional, que tradicionalmente acata trabalhos com aporte nas ciências biológicas e na física quântica. Uma outra justificativa pode ser pela centralização da sede do Simpósio Internacional em São Paulo, o que impõe reservas para pesquisadores de outros estados e regiões, especialmente do Norte e Nordeste, pelo fato de que a distância entre os outros problemas promove aumento nos custos da participação. Uma análise possível no quadro 1 se deu pela leitura de movimentos desenvolvidos a partir dos temas aprovados pelas entidades promotoras de seu Congresso, ao longo do período histórico reportado, o qual tem início no momento em que os direitos cidadãos começavam a ser desenvolvidos, devolvidos na sociedade civil brasileira, de forma que a ciência também poderia, com algumas aspas, acompanhar este movimento político, no caso fosse do interesse do círculo de pesquisadores de cada câmara. O Selafisky, no texto que exibe sobre o seu processo histórico, conta que pela pressão do regime militar, se viu na necessidade de tornar suas investigações para o esporte, e isso se reflete no tema do Simpósio Internacional, de 1988, esporte de alto nível, comparação entre o primeiro e o terceiro mundo. Uma conjuntura, muito apropriada pela educação física no período do golpe militar, engendrou uma articulação entre a abordagem da aptidão física estruturada nos conhecimentos biologicistas, o processo de esportivização e a influência do tecnicismo americano. Com isso, a influência positivista se fortaleceu, tendo em vista que já permeava a hegemonia da constituição dos conhecimentos de educação física brasileira, desde a chegada no Brasil dos métodos ginásticos europeus. Neles, o esporte também fazia parte dos pressupostos que compunham suas práticas corporais, pelas influências do método inglês e do método francês. Mas, decisivamente, a partir da década de 1950, o método francês de educação física desportiva generalizada chegou para fazer parte dos conteúdos aplicados nas aulas de educação física escolar. Para fechar o cerco, o tecnicismo vindo dos Estados Unidos, imputado a partir do acordo MEC-O-SIDE, encantou as políticas públicas educacionais, invadindo os cursos de lato-sensu ministrados pelos americanos que vieram a trabalho para o Brasil, para além dos professores brasileiros que se deslocaram para os Estados Unidos com o objetivo de fazer mestrado e doutorado. Assim, aptidão física, esporte e tecnicismo protagonizaram um modelo para a educação física brasileira no período ditatorial, que ainda hoje encontramos nas práticas corporais dos mais diversos espaços sociais. Este enlace, patrocinado pelos militares como estratégia para romper as desavenças de antipatia causada pela autorização do regime, eclodiu com muito sucesso na conquista da Copa Mundial de Futebol em 1970. Foi uma consagração política para tal estratégia, pois a preparação atlética da seleção brasileira foi um marco na área do treinamento esportivo internacional. Internamente, o modelo protagonizado pelos esportes como ícone ganha adesão de uma nova categoria, a saúde, que chega atrelada à atividade física e nas últimas três décadas ganha espaço incomparável, tendo em vista o processo de responsabilização individual que o sistema imputa às sociedades de classe. Foi este cenário que deu aos pesquisadores vinculados ao Cefalisc o perfil que lhe deu o movimento, tanto que no Simpósio Internacional de 1990 o tema foi Exercício Físico no Terceiro Milênio. Na sequência dos eventos, o Simpósio se alinha ao campo da Saúde, Exercício e Qualidade de Vida. A seguir, em 1994, Saúde e Desempenho Físico. E em 1996, Saúde, Nutrição e Performance. Atividade Física, Passaporte para a Saúde. Foi o tema de 1998, que fechou uma década em que a produção do conhecimento fez com que as discussões se ocupassem com a saúde, ou seja, a educação física se rendeu a constituir-se instrumento-meico, colocando a saúde como protagonizadora de criar uma representação muito forte sobre categorias como qualidade de vida e estilo saudável de vida. Essas categorias de boa sobrevivência passaram a ter como sustentação única a saúde. Definitivamente, praticar atividades físicas passou a ser um sinônimo de indivíduo saudável, imune do mal e da doença. Interessante que nesse período, muitos dos pesquisadores de educação física participavam tanto do Simpósio Internacional como do Combrasse, especialmente os fundadores das duas organizações. Também por isso, os temas têm certa similaridade no fim da década de 80 e início da década de 90, tanto que o Combrasse tematizou em 1987 a criança e o esporte no Brasil, e em 1989 esporte e mudança na América Latina. Ou seja, centrando o esporte e a exemplo do Simpósio, deu uma ampliação ao tema, embora os trabalhos apresentados ainda trouxessem as amarras do regime político que se findaram. Na década de 90, Combrasse amplia a submissão, acatando um conjunto de temáticas que contemplavam a diversidade do pensamento dos pesquisadores. E, por isso, passa a se construir, né, constituir no espaço possível para a inserção de investigação como métodos ancorados, numa perspectiva mais crítica, estruturando a produção com base científica que norteou uma outra lógica para a educação física brasileira, uma contra-hegemonia. Assim, em 1991, o tema foi Produção e Veiculação do Conhecimento na Educação Física, Esporte e Lazer no Brasil, Análise Crítica e Perspectivas. Em 1993, o questionamento Que ciência é essa? Memórias e Tendências, edição em que o Combrasse abriu questionamentos ao aporte científico construído historicamente pela Capituração Física Brasileira. Em 1995, foi posta como centralidade uma categoria básica para contestar a fragmentação do objeto, quando pela interdisciplinaridade, ciência e saúde. Buscou-se na discussão com o Hilton Japiasu um diálogo sobre tal possibilidade teórica e metodológica na busca de consciência e consistência para a prática pedagógica. Em 1997, o Combrasse tematizou um enfrenamento ao movimento da educação física que se prestava a elaborar novas necessidades subterrâneas para os indivíduos trabalhadores, renovações, modismos e interesses. A comunidade estava em pleno debate sobre a profissionalização do profissional de educação física e, sem o saber, às vésperas da aprovação da lei, o plano de fundo é que deu materialidade às discussões do tema aprovado para o Congresso de Goiânia, fechando a década de 1999. O CBCE nivelou formalmente discussões com as ciências do esporte no interior de seu evento científico. Embora o nome da entidade de seu principal congresso já trouxesse explícito a temática do esporte na perspectiva da ciência, na prática houve, neste momento, um trato nivelado da ciência do esporte com a educação física. A temática escolhida foi educação física, ciências do esporte, intervenção e conhecimento. Esta equivalência de termos, educação física, ciência do esporte, é vista, naquele momento, por partes dos associados como um episódio que fere o processo histórico da entidade científica. Discussões acirradas na assembleia final, cujas leituras podem ser mais bem compreendidas e consideradas hoje. Pensando o campo científico na perspectiva de sua abordagem mais crítica, tendo na cultura corporal seu objeto epistemológico, abriu-se janelas. Cultura corporal, para além do conceito mais bem elaborado posto na introdução, pressupõe a apropriação dos temas jogo, luta, dança, ginástica e esporte, dando-lhes um aporte epistemológico e pedagógico para serem tratados como conhecimento científico e de ensino. Na perspectiva apontada, a educação física se apropria do esporte como uma categoria para a investigação, portanto histórica, com a considerada necessidade de, ao tratar este conhecimento, estabelecer nexos e mediações para que, nas relações sociais que envolvam os sujeitos e as práticas esportivas, esteja em causa primária a formação humana. Torna-se fundamental que se tenha uma prática educativa, então pedagógica e social, onde a docência norteará a intervenção do professor de educação física. Necessário ampliar esta análise para o fato de o esporte ter o reconhecimento interno e externo de se caracterizar como ciência e que um movimento internacional nascido na Alemanha e realizado na França vem se constituindo pela adesão e influência de diversos países, institucionalizado pela Constituição do Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física, como âncora na defesa de uma estrutura não só diferente, mas oposta àquela colocada anteriormente. nesta, a ciência do esporte se estrutura como centro, sendo sustentada por pilares constituídos por diversas áreas do conhecimento, dentre elas a educação física. Colocada a contradição ao nivelar o seu congresso com a educação física e a ciência do esporte, o CBCE teve alguma intencionalidade. Se isso se deu como estratégia para a busca da hegemonia do pensamento no campo, em certa medida contribuiu e segue contribuindo para que a submissão da educação física e da ciência do esporte se fortaleça. Ou seja, que ideologicamente se reproduz a sociedade que está hegemônica. Com isso, a representação simbólica sobre os temas é de siminalidade, ou seja, esporte e educação física são a mesma coisa para o senso comum. Neste mundo de injustiças históricas, de diversas formas de holocausto, situações de terrorismo social promovidos por esta sociedade perversa no contexto das relações sociais humanas, portanto, entre humanos, em mais de 20 anos de congresso realizado pelas duas maiores entidades científicas da educação física brasileira, nenhum evento entre os analisados tematizou os problemas sociais mais agudos que convivemos, intervimos e investigamos todos os dias, com tradições que se estancaram às nossas imperfeições. No entanto, algumas pesquisas, ainda que sutilmente, investem em problemas não muito compreensíveis na sua relevância, mas que colocam em xeque o papel da ciência. A eugenia ganhou nova roupagem, agora os indesejados são preteridos primariamente pela divisão da classe, e a classe social é usada como indicativo e mantém a exclusão por um processo mais bem desenvolvido, sem que a cor da pele necessariamente seja determinante. Nem tanto, porque fazem isso muitas vezes para disfarçar algo desgastante, como o uniforme especialmente desenhado por algumas seleções africanas, Copa do Mundo de 2010, para expor o corpo negro máscuro, sarado e sensual, encobrindo outras questões mais importantes e graves. Nesta perspectiva, a cor da pele, um trabalho elaborado com financiamento público na década passada, teve como objetivo comparar puridade e gordura corporal de crianças brancas e negras. Nesse sentido, a ciência está induzindo pensar que a cor da pele, que insiste em classificar como raça, a partir deste elemento diferenciador, poderia influenciar no acúmulo de gordura corporal. A pesquisa poderia passar sem maiores críticas se na justificativa houvesse explicações que materializassem tal objeto. Outra possibilidade poderia ter ocorrido após levantar os dados estatísticos e apresentar a conclusão, caso se chegasse a resultados confiáveis sobre os quais se pudesse estabelecer conexões no campo técnico, científico e ou sociocultural. Nada na entrada, e as conclusões que surgiram repetiram na literatura. Uma delas, de que as meninas acumulam mais gordura que os meninos, e outra, de que a gordura periférica dos membros tende a se opor à gordura central do tronco, independendo de raça e sexo. O que intriga é ver que o problema fica colocado no campo da imaginação, a partir do que já afirma a literatura. Como pensar em possíveis diferenças neste cenário, sem que o problema seja analisado nas relações de categoria vinculada ao campo socioeconômico? Como não levar em conta as muitas pesquisas neste campo, que dão perfil para as pessoas como componente da raça humana, indiferentemente da cor da pele? Em outro trabalho, destacado e que aborda tema similar, os autores de uma universidade do Sudeste analisaram as características musculares de indivíduos diferenciados pela cor da pele, e a influência disso na performance esportiva. Diferente, este trabalho fez uma revisão bibliográfica, e não surpreende. Os conceitos vão desfilando no tempo cronológico e indicando contradições que claramente apontam para o fato de que os resultados não estão isolados nos aspectos fisiológicos, mas compartilham com o estilo de vida. Características pessoais, meio ambiente físico e social. Fica claro que os determinantes se dão pelo conjunto das condições, e não apenas por uma. Ainda que parte da literatura aponte para uma diferença na composição, proporção das fibras musculares entre homens e mulheres, com cor de pele diferente, as condições que lhes são dadas na realidade da prática esportiva, são cientificamente equilibradas. Um dos espaços muito usados para o processo de exclusão disfarçado nos últimos tempos tem sido o esporte. Na contemporaneidade, a performance dita aos princípios, superar os limites, superar a si mesmo, tem sido a frase mais concorrida neste espaço esportivo, protagonizadas por técnicos, preparadores físicos e psicológicos, onde a ação de superar a dor tem tido uma constante incomparação por parte dos atletas, muito incentivada pelas mídias esportivas e assimilada com a atitude necessária e indispensável pelos espectadores e torcedores. Esse fetiche tem um preço, muitas vezes cobrado de imediato aos maus resultados. Trata-se de uma forma democrática de se selecionar, disfarçando o desgaste excluído, que se consagra a partir do individualismo determinado e aceito pelas sociedades de classe, já que todos podem chegar a todos os lugares, dependendo apenas do esforço pessoal necessário. Instalou-se assim uma competição colada à ideologia hegemônica, Então, o esporte capitalista, maior fenômeno social do mundo no momento, repete no campo esportivo os mesmos postulados do sistema, tornando-se um reprodutivista inigualável. Retornar à análise do movimento, que os temas do quadro 1 apontam agora nas edições da atual década, em que se percebe no simpósio internacional a presença temática do esporte, como marca e parceria que não deixam dúvidas de qual esporte se fala. Assim, em 2000, atividade física, fitness e esporte, em 2002, novas fronteiras para o movimento, com notária marca no editorial dos anuais, onde o termo ciência do esporte divide igualmente o espaço do discurso com atividade física. Em 2004, o tema atividade física da ciência básica para a ação efetiva comemorou os 30 anos de CELAFISC. O seu editorial enalteceu o nascedor da organização de se dedicar aos jogos interescolares, destacando uma reportagem da Folha de São Paulo que elogia a grande ajuda da entidade à expansão do esporte e da relevância a dois eventos, ambos em medicina do esporte, o que não deixará dúvidas de que, naquele momento, a ação efetiva da entidade e seu congresso esteve focado no presente. Em 2006, a abordagem do tema Globalização do Esporte e da Atividade Física escancara a relação do esporte com a atividade física. Em balanço à frente, será visto, já que, neste período, os trabalhos em comunicação oral no Simpósito Internacional que abordam o esporte batem em quantidade os que tratam da atividade física. Finalmente, em 2008, da teoria à prática, do fitness ao alto rendimento, também não deixa dúvidas sobre a ascensão definitiva do esporte no interior do Simpósito Internacional. Nesta década, para além da abordagem destacada do esporte, o Simpósito Internacional manteve acesa a temática atividade física e o fitness, conjunto de temas que consagram historicamente um domínio das pesquisas ancoradas no paradigma hegemônico da educação física brasileira. Nas edições do Combrás desta década, o casamento Educação Física e Ciência do Esporte se apresentou em dois eventos. Em 2001, Sociedade, Ciência e Ética, Desafios para Educação Física, Ciência do Esporte, e em 2009, Formação em Educação Física e Ciência do Esporte. Nos demais eventos, em 2003, o tema foi 25 Anos de História, o percurso do CBCE na Educação Física Brasileira, que buscou comemorar a constituição do movimento da Cientidade Científica em 2005, Ciência para a Vida. Procurou marcar o viés das humanidades. E em 2007, Política Científica e Conhecimento de Educação Física, que deu ênfase à produção do conhecimento científico. Pensando este quadro no aspecto das temáticas que foram postadas pelos dois maiores congressos de educação física brasileira no espaço de 22 anos analisados, em mais de duas décadas, algumas questões chamam a atenção. A produção do conhecimento em 23 congressos analisados aparece apenas uma vez como tema central, explicitamente com Bras, em 1991. Em outros cinco eventos, foram tematizados outras categorias que apontavam algum vínculo. Ciência foi abordada cinco vezes. E Política Científica foi central uma vez e conhecimento também. Quanto à categoria Formação Profissional, ela aparece tematizada apenas uma vez. no Combrasse, de 2009. O balanço demonstra que os temas são mais variados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e muito repetitivos no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, confirmando as características do evento e dos organismos que os promovam. Meu nome é Ana Gabriela de Souza Carvalho e eu vou dar continuação na leitura do capítulo 2. Um dos espaços muito usados para o processo de exclusão disfarçada nos últimos tempos tem sido o esporte. Na contemporaneidade, a performance dita os princípios superar os limites. Superar a si mesmo tem sido as frases mais concorridas nesse espaço esportivo, protagonizadas por técnicos, preparadores físicos e psicólogos, onde a ação de superar a dor tem tido uma constante incorporação por parte dos atletas, muito incentivada pelas mídias esportivas e assimilada como atitude necessária e indispensável pelos espectadores e torcedores. Esse fetiche tem um preço, muitas vezes cobrado de imediato aos maus resultados. Trata-se de uma forma democrática de selecionar, disfarçando o desgaste excluir, que se consagra a partir do individualismo determinado e aceito pela sociedade de classes, já que todos podem chegar a todos os lugares, dependendo apenas do esforço pessoal necessário. Instalou-se assim uma competição colada à ideologia hegemônica. Então, o esporte capitalista, maior fenômeno social do momento, repete no campo esportivo os mesmos postulados do sistema, tornando-se um reprodutivista inigualável. Retorno à análise do movimento que os temas do quadro 1 apontam, agora nas edições da atual década, em que se percebe no Simpósio Internacional a presença temática do esporte, com marcas e parcerias que não deixam dúvidas de qual esporte se fala. Assim, em 2000, Atividade Física, Fitness e Esporte. Em 2002, Novas Fronteiras para o Movimento, com notória marca no editorial dos Anais, onde o termo Ciência do Esporte divide igualmente o espaço do discurso com a atividade física. Em 2004, o tema Atividade Física da Ciência Básica para a Ação Efetiva comemorou os 30 anos de Selafix. Seu editorial enalteceu o nascedouro da organização de se dedicar aos jogos interescolares. Destaca uma reportagem da Folha de São Paulo que elogia a grande ajuda da entidade à expansão do esporte e da relevância a dois eventos, ambos em Medicina do Esporte, o que não deixa dúvidas de que, naquele momento, a ação efetiva da entidade e seu congresso esteve focada no esporte. Em 2006, a abordagem do tema A Globalização do Esporte e da Atividade Física encara a relação do esporte com a atividade física. Em balanço à frente, será visto que, já neste período, os trabalhos em comunicação oral no Simpósio Internacional que abordam o esporte batem em quantidade os que tratam de atividade física. Finalmente, em 2008, da teoria à prática do fitness ao alto rendimento, também não deixa dúvidas sobre a ascensão definitiva do esporte no interior do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. Nesta década, para, além da abordagem destacada do esporte, o Simpósio Internacional manteve acesa a temática Atividade Física e o Fitness, conjunto de temas que consagram historicamente um domínio das pesquisas ancoradas no paradigma hemogênico da educação física brasileira. Nas edições do Combrasse desta década, o casamento Educação Física e Ciências do Esporte se apresentou em dois eventos. Em 2001, Sociedade Ciência e Ética Desafios para Educação Física e Ciências do Esporte e, em 2009, Formação em Educação Física e Ciências do Esporte. Nos demais eventos, em 2003, o tema foi 25 Anos de História, o percurso do CBC na Educação Física Brasileira, que buscou comemorar a constituição do movimento desta entidade científica. Em 2005, Ciência para a Vida procurou marcar o viés da humanidade e, em 2007, Política Científica e Conhecimento em Educação Física, que deu ênfase à produção do conhecimento científico. Pensando este quadro no aspecto das temáticas que foram postas pelos dois maiores congressos da Educação Física Brasileira no espaço dos 22 anos analisados, em mais de duas décadas, algumas questões chamam a atenção. A produção do conhecimento em 23 congressos analisados aparece apenas uma vez como tema central, explicitamente. Em outros cinco eventos, foram tematizadas outras categorias que apontam algum vínculo. Ciência foi abordada cinco vezes, Política Científica foi central uma vez e Conhecimento também uma vez. Quanto à categoria Formação Profissional, ela parece tematizada apenas uma vez, no Combrás de 2009. O balanço demonstra que os temas são mais variados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e muito repetitivos no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, confirmando as características dos eventos e dos organismos que os promovem. 2.2. O diálogo com a produção externa. Um outro balanço realizado a partir da pesquisa empírica fez análise sobre a produção do conhecimento internacional que submete trabalhos científicos em nossos congressos, especificamente nos dois eventos em pauta. No trato com esta realidade, o CBC apenas em 2005 materializou sua preocupação com uma relação mais aberta e direcionada para a participação de pesquisadores de outros países em seu evento. Assim, instituiu concomitantemente ao 14º Combrásio o primeiro Congresso Internacional de Ciências do Esporte, um CONICE. Já o Simpósio Internacional de Ciências do Esporte se propôs intercambiar com pesquisadores externos desde a década de 1980. Vale registrar que ambos os eventos têm tido outras formas de participação desses pesquisadores, seja na participação em mesas, com palestras e conferências, seja nos trabalhos e na modalidade de pôster. A maior incidência procede de países da América Latina, Estados Unidos, Canadá, países africanos de língua portuguesa e países europeus. Foi possível perceber que poucos trabalhos internacionais tinham autores brasileiros articulados em pesquisas com investigadores de outros países, bem como são raros os trabalhos de alunos brasileiros vinculados a programas internacionais de estricto senso, ou mesmo de alunos estrangeiros em nossos programas do mestrado e doutorado. Embora já tenha ficado bem explícita a influência estrangeira na constituição do corpo epistemológico na educação física brasileira, primeiro capítulo, a literatura externa segue permeando a elaboração dos textos dos nossos pesquisadores, o que está explícito nas referências bibliográficas dos trabalhos analisados. No entanto, não há dados que apontem uma influência externa dos trabalhos analisados no Combrás e no Simpósio Internacional. Há, sim, a percepção em muitos dos trabalhos, especialmente de autores da América Latina, com referência ao teórico de autores brasileiros, o que pode até ser motivo para que eles investam em vir ao Brasil para debater sua produção. Os dados apontam uma participação em nível razoável de pesquisadores de outros países nos congressos nacionais, enquanto no Combrás, se essa participação foi se dando mais lentamente, com um crescimento mais notório em 2007 e 2009. No Simpósio, ela sempre ocorreu, embora com oscilações no quantitativo. Considerando que as maiores participações da comunidade internacional nos eventos mais recentes se deram no Combrás de 2009, com oito trabalhos apresentados, 2,86% dos trabalhos aprovados, e no Simpósio Internacional de 2008, com 11 trabalhos, equivalente a 7,8% do total de trabalhos. A sistematização do quadro 2 apresentado a seguir mostra o diálogo de dois eventos com os pesquisadores internacionais na modalidade de comunicação oral. A análise feita permitiu perceber uma baixa submissão de trabalhos de acadêmicos brasileiros em programas de prós-graduação externos externos e pouco acesso de investigações de professores de outros países em programas de estricto senso brasileiros. Considerando que seja importante o intercâmbio na produção de conhecimento com pesquisadores internacionais, entendo que seja necessário promover estratégias que possibilitem o crescimento na participação de investigadores de outros países em nossos congressos científicos. 2.3 Os temas mais submetidos no Simpósio Internacional A partir dos dados coletados empiricamente sistematizados nos quadros 3 e 4, foram feitas análises a partir da identificação das temáticas mais tratadas nesses congressos, nos trabalhos apresentados em comunicação oral. Para tanto, foi estabelecida uma tábua elencando um conjunto de temas utilizados pelos próprios eventos cujos anais foram investigados empiricamente para além da produção de outros espaços cujas publicações que vêm sendo tematizadas em maior foco. O conjunto temático elencado para classificar os trabalhos ficou amplo, na tentativa de aparcar a vocação da comunidade de pesquisadores dos dois congressos investigados, tendo em vista suas diferentes preferências. Este conjunto não contemplou todas as temáticas identificadas após a leitura e análise dos trabalhos. Ao final da investigação empírica, as temáticas que pela quantidade de trabalhos apresentados apontaram uma frequência que justificasse sua inclusão foram acrescentadas ao conjunto inicial, as demais estão inseridas numa categoria intitulada por outros. Nesta categoria também foram incluídos os trabalhos cujo conteúdo e proposição para além de estarem em outra área de conhecimento não apresentaram nexos para e com o campo da educação física. O quadro 3 apresenta os dados levantados sobre a quantidade de trabalhos publicados por grupos temáticos a cada evento nos análises do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. A análise se deu a partir do título do trabalho e da leitura dos resumos para além das referências bibliográficas quando citadas no texto do resumo, tendo em vista que a submissão para este evento exige apenas um resumo, o que dificultou algumas buscas. Este evento, promovido pela SELAFISC, se visualiza uma predominância de trabalhos com abordagem positivista, para além de que a maior parte deles se ancora em conhecimentos ligados à ciência e saúde. Foram destacados 433 trabalhos na temática atividade física e saúde, a mais abordada. O tema treinamento corporal somou 320 publicações e mostrou um crescimento nos últimos eventos, o mesmo ocorrendo com as abordagens sobre corpo e cultura, que somou 53 trabalhos. As outras abordagens foram insignificantes, tendo em vista a vocação dos pesquisadores que submetem trabalhos neste Congresso que está apontada para a relação da atividade física e saúde para além do treinamento corporal e treinamento esportivo, os quais não têm tido preocupação com os problemas atinentes às outras relações humanas e sociais. Essa tendência por determinados temas entre os pesquisadores que submetem sua produção no Simpósio Internacional fica explícita pelos dados coletados e sistematizados no quadro acima, em que abordagens como memórias da educação física e esporte, comunicação e mídia em educação física e esporte, epistemologia da educação física e do esporte, inclusão e diferença na educação física e esporte, recriação e lazer, não somam um trabalho por evento, enquanto que a problematização sobre movimentos sociais da educação física e do esporte não registrou um trabalho sequer nos 21 anos em que foram analisados os anais deste Congresso. Esses dados mostram claramente que os temas que exigem um diálogo mais crítico com o objeto a ser desvendado pouco evoluíram, ou melhor, passaram despercebidos ou inexistiram. Em outras palavras, temas sociais não têm sido submetidos ou não têm sido aprovados no evento promovido pelo CELAFIS. A partir dos dados organizados, pode-se constatar que, nas 11 edições analisadas do Simpósio Internacional, a partir dos 1.103 artigos apresentados por meio de comunicação oral, tem-se uma média de 100 trabalhos por evento entre 1988 e 2008. Importante relembrar que, após 1998, o evento passou a ser anual, o que implica em uma maior quantificação de trabalhos acatados. Pensando nas temáticas, um olhar para as mais concorridas permite perceber que os 483 trabalhos em atividade física e saúde totalizados nos 11 anais propicia uma média de 44 trabalhos por evento. Outro olhar para as pontas do recorde que foi feito na pesquisa empírica mostra que, em 1988, foram 36 aprovações e, em 2008, eles somaram 47 publicações. O aumento não é real se for levado em conta que o Congresso ampliou o aceite de trabalhos de 1988 a 2008, em 73%, o que, na verdade, aponta um decréscimo no número de trabalhos caracterizados por essa temática. Pode-se destacar, como tema no Simpósio Internacional, o treinamento corporal e esportivo somou no período em pauta 320 trabalhos aprovados e apresentados na modalidade de comunicação oral. Em 1988, foram 21 artigos e, em 2008, somaram 58, representando um aumento na ordem de 176%, ou seja, 103% superior ao aumento geral nos trabalhos aprovados. Esses dados mostram a presença do esporte na produção do conhecimento da educação física brasileira. A leitura dos resumos indicou a discussão de um esporte seletivo pensando numa perspectiva do rendimento técnico. No contexto da produção do conhecimento que se apresenta no Simpósio Internacional, é preciso levar em conta a realidade que dá vocação para os pesquisadores que nele submetem suas investigações. Não se pode esquecer que é o Celafis que organiza seu organizador quem dá toda a orientação para o evento e como tal detentor dos princípios que cercam a gestão e direção do mesmo. No próprio histórico, define suas linhas de pesquisa e as pesquisas dos membros dirigentes desse organismo. Presentes nos trabalhos analisados, apontam sua vocação para discussão sobre atividade física e saúde, para além do treinamento esportivo. Na pesquisa empírica deste trabalho acadêmico, o imenso número de trabalhos destacados no Simpósio Internacional organizado pelo Celafis, cujos resumos foram lidos, possibilitaram perceber a vocação e a diretividade paradigmática. A abordagem da aptidão física e as categorias que a cercam numa construção histórica de décadas na educação física brasileira constituem em grande parte os conteúdos tratados nos trabalhos que foram analisados. Assim sendo, saúde, treinamento corporal esportivo, fitness e atividade física é que estão postos pelos muitos pesquisadores que, de forma concreta, se fazem presentes nesse conclave científico. As abordagens que aparecem na produção do conhecimento da educação física brasileira submetida no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, com foco nas ciências da saúde, a qualidade de vida, a promoção da saúde, a estética corporal, o estilo de vida, a atividade física se destacam. Como visto no primeiro capítulo deste trabalho, o processo histórico da história da educação física é parte integrante do sistema capitalista que a relação desta área de conhecimento com a saúde e higienismo logo se atrelam, tendo em vista a ancoragem teórico-científica ter sido dada pelas ciências biológicas determinação da nova sociedade de classes que necessitava de um novo homem, o que equivalia a um novo corpo, forte o bastante para suportar a exploração da nova ordem produtiva. Na relação do processo histórico com a produção do conhecimento mais recente, no Simpósio Internacional de 1990, foi analisado um trabalho cuja pretensão está em normalizar a relação da aptidão física com a saúde. O autor diz que a literatura é rica em avaliações por testes e medidas, então apresenta os componentes já consagrados do seu objeto, composição corporal, função músculo-esquelética e função cardiorrespiratória. Como vantagens, ele aponta o fato de que os dados poderem servir para comparar ações com seus colegas, classificá-lo de acordo com a aptidão, motivá-lo através de seus próprios resultados, detectar deficiência física, orientar na manutenção de padrões referentes à aptidão física, prevenir de possíveis problemas com sementes ao crescimento e desenvolvimento, prevenir distúrbios fisiológicos decorrentes, desnutrição e outras condições não explícitas. Naquilo que o autor coloca como possibilidades para o produto de sua pesquisa, os limites para os escolares são explícitos. É comum pesquisadores se utilizarem da escola para suas pesquisas, mas não darem a mesma aos autores que fizeram a parte da investigação nenhum retorno, ainda que sejam limitados como neste trabalho. Para além disso, se olharmos para os parâmetros levantados, eles já encerram em si a possibilidade de um movimento que possa pensar para além do corpo do indivíduo, ou seja, apontam um reducionismo que impede por si próprio possíveis relações sociais a partir das práticas corporais. Num momento mais recente, no simpósio de 2008, há um outro trabalho em que os autores afirmam que, dentre os componentes do estilo de vida relacionados à saúde, a atividade física regular está sendo proposta como uma forma de prevenir e controlar as doenças e agravos não transmissíveis. O trabalho teve como objetivo observar os efeitos de uma intervenção educacional de curto prazo sobre o nível de atividade física no lazer em usuários atendidos em seis unidades de saúde, para além de confirmar o que se levanta sobre a relação aptidão física e saúde, pois a pesquisa fez testes que depositaram responsabilidades nos indivíduos. Chamam a isso de intervenção educacional, a educação da individualidade societária, o jogo que está posto para a funcionalidade da educação física. Não há de se negar a relação entre os exercícios físicos, o esporte, o lazer, a dança, as lutas e outras práticas corporais com a saúde, mas também não se pode negar que a depender da maneira como ocorrer essas práticas corporais, elas podem trazer prejuízos à saúde do indivíduo ao invés de benefícios. O que está em causa aqui é a organização do trabalho pedagógico, o que equivale à necessidade da orientação de um professor de educação física, trata-se de um processo em que a docência fundamenta a ação que deve ser educativa. Isso remete a fazer uma aproximação da prática pedagógica aqui em causa, com a formação profissional, questionar que agresso deve-se pensar a partir do relato posto pelo trabalho de pesquisa em destaque para intervir nas práticas corporais que ocorram para além do espaço escolar. Leva a pensar os embaraços que se teria com a intervenção nas práticas corporais com crianças acometidas pelas diversidades humanas com os sujeitos da terceira idade, haja desenvolvidas, hoje desenvolvidas por licenciados, mas cuja perspectiva aponta para uma futura prática profissional por bachareis, cujos projetos curriculares de formação, quando diferentes das licenciaturas, apontam para uma estrutura ainda mais mecânica. Como trabalhar com essas comunidades sem uma formação pedagógica, sem conhecimento das ciências humanas e sociais, estruturando a base teórica para aptidão física, atividade física e a saúde? Para Pérez, considerar que a atividade física é fundamental para a sobrevivência do ser humano, não há dúvidas, mas esquecer que ela se dá em sociedade. Para a sociedade e com a sociedade, é achar que o discurso do seja ativo e seja saudável é verdadeiro. É o caso de um trabalho no Simpósio de 2002, que mensurou o nível de conhecimento de uma determinada categoria de trabalhadores, investigando se os indivíduos tinham conhecimento da recomendação necessária de atividade física para a promoção da saúde. Foram ouvidos 351 trabalhadores em quatro itens, cujas respostas corretas variaram de 7% a 66% numa média de 44% de acertos. Os pesquisadores entenderam baixos os scores, especialmente porque se tratava de profissionais de educação, uma classe considerada bem informada. Os parâmetros trabalhados tiveram aporte no padrão SELAFIS, que recomenda atividades físicas cinco vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos diários, contínuos ou alternados em intensidade moderada. Aprisionamentos como esse, onde padrões determinam um engessamento no movimento corporal, é que parte a crítica de diversos pesquisadores que investigam a saúde, pois o cenário que se cria é o de que atividade física sendo limitada garante saúde, ou a promove. Promoção existe, mas em outro plano, programas que ganham apoio pela sua estética plástica, vem ocorrendo com continuidade garantida, agita galera, agita São Paulo, agita mundo, etc., com apoio midiático e de empresas com expressão no sistema capitalista. Para se ter uma noção desses programas, ele torna um se ongs, tamanho o envolvimento com o mundo das mercadorias. O trabalho citado antes serve para essa contextualização, pois o pano de fundo desejado pelos autores é que se torne senso comum o padrão de atividade física vinculado a esses programas, o padrão de selafísicas. Em outros trabalhos, ainda pior, são importados padrões americanos e europeus em maior medida. No simpósio de 2008, foi analisado um trabalho que vem sendo realizado por um grupo de pesquisas vinculado ao laboratório, contando com a parceria da Rede Estadual do Ensino de São Paulo. Os autores se manifestam na introdução do resumo, dizendo que depois de 12 anos da implantação do programa Agita São Paulo, o qual tornou-se modelo internacional para a promoção da atividade física, lançou para os escolares uma versão específica o Agita Galera, que tem como marca o Dia da Comunidade Ativa, atividade que concentra suas ações na rede estadual de ensino paulista. Neste jogo de palavras, que chama a atenção dos meios midiáticos para o projeto, vai para dentro da comunidade escolar mantendo o termo atividade física. Mais do que uma perspectiva semântica, a escola com certeza não é um espaço para atividades físicas, mas para exercícios físicos. Para além disso, e mais importante seria responder e os não ativos seguem excluídos da comunidade ativa? Pelo visto, seguirão assim, sem sequer ser notados, mas contabilizados. Trata-se, mais uma vez, do externo adentar a escola sem explicar, sem explicitar possibilidades de entender o que esteja implícito num projeto com tamanha magnitude. Os dados desse projeto impressionam, pois atinge 6 mil escolas e 6,1 milhões de estudantes uma vez por ano, toda a última sexta-feira de agosto. Sabe-se que 93% das escolas vinculam o mega-evento no padrão de aptidão física e 95% dessas instituições têm a festa incluída no seu projeto pedagógico. Neste cenário, não há de se duvidar que o confronto da representação do que seja educação física escolar com o que realmente ela deva ser enquanto uma disciplina integrante da proposta pedagógica da escola no estado de São Paulo é uma árdua tarefa para os professores que desejam romper com a mesmice do ensino tradicionalista para trabalhar com práticas corporais que visem a formação humana. O pensamento sobre saúde inculcado à educação física pelo sistema vigente tem um custo para o campo. Fiorio diz que a educação física é vista como um elemento ligado diretamente à ausência da doença na forma mais econômica de utilização da medicina social como um remédio contra as diversas manifestações do envelhecimento doenças degenerativas que acometem o corpo humano. Na verdade é a sociedade moderna capitalista que mais protagoniza as doenças que ela própria responsabiliza a cada indivíduo caso ele se mantenha sedentário se alimente com baixa qualidade ganhe sobrepeso chegue à obesidade e ou mantenha maus hábitos. No entanto longe de fazer apologia ao sedentarismo penso que pior para a classe trabalhadora são as diversas fontes protagonizadoras do mal estar gerados pelo sistema vigente. Tudo isso parece muito lógico e inspira a obediência e conformismo social comentados anteriormente porque se a educação física é uma particularidade criada para ser funcional ao sistema capitalista ela deve prestar serviços para minimizar os problemas de saúde causados pelo seu modo de produção neste contexto a área se torna utilitária e de baixo custo quando promotora das atividades físicas para as quais são oferecidas orientações fetichizadas a partir das representações dadas pela mídia mas o sistema também promove programas falaciosos dentro das empresas ou por meio de instituições patronais que se fazem parecer a serviço dos trabalhadores como as associações atléticas do branco do brasil a abbs o serviço social do comércio sesc o serviço social da indústria sesi o serviço nacional da aprendizagem comercial senac dentre os mais conhecidos para além de outros colaboradores como as próprias universidades há um trabalho apresentado por pesquisadores vinculados ao sesc nacional que buscaram analisar mais de 100 mil intervenções de avaliação física realizadas pela rede no país após um bom número de dados eles encontram uma grande divergência metodológica e colocam dúvidas sobre os resultados colhidos a partir de uma ampla diversidade de testes dizem ser duvidosos para se poder prescrever exercícios já que não seriam referência confiável o que exigiria necessidade de aproximar as linguagens mas se a busca é trabalhar com atividade física haverá uma dificuldade grande para este intento no campo da saúde especificamente na relação com os níveis da atividade física para os problemas cardiovasculares pesquisadores de uma universidade do nordeste buscaram investigar pessoas com este perfil vinculados ao quadro funcional da instituição na conclusão expuseram que não foi encontrada associação significante entre baixos níveis de atividade física e agravos cardiovasculares entre os funcionários que compuseram a amostra no entanto isso contraria a literatura e por isso sem perda de tempo eles pressupõem sugere-se o desenvolvimento de trabalhos que verifiquem a influência de covariáveis como indicadores nutricionais sobre o nível de associação da atividade física e agravos cardiovasculares no grupo estudado ou seja é preciso prescrever que essas pessoas tenham necessariamente que terão um estilo de vida ativo ou terão problemas de saúde a educação física com base voltada para o sistema dominante tem desenvolvido estratégias as mais diversas na busca de dar ao corpo do trabalhador melhores condições para que ele possa desenvolver sua produção interesse histórico do modo de produção capitalista a conhecida ginástica laboral é uma materialização deste avanço no desenvolvimento do bem-estar físico dos servidores hoje existem programas que têm agregado tais condições em Goiás dois programas se apropriam dessas características como promovido pelo SESI que contrata um grande número de estagiários de educação física para aplicar a ginástica laboral em empresas vinculadas ao sistema da federação das indústrias do estado de Goiás PIEG com o programa SESI ginástica na empresa também a PUC Goiás mantém um programa semelhante a alguns anos o Alonga RH esses programas na verdade a partir da estrutura científica que eles dão aporte caracterizam muito mais uma representação para os trabalhadores envolvidos do que realmente os benefícios veiculados trata-se de mais um efeito fetiche do sistema para envolvimento da classe trabalhadora pois as práticas corporais proporcionadas não atendem por exemplo ao padrão selafísico explicitado anteriormente é o paradigma positivista que ao ser escolhido para orientar as atividades físicas vinculadas à saúde desmente a si próprio a chamada ginástica compensatória ou laboral está destacada num trabalho apresentado no simpósio de 1992 portanto mais no início das discussões deste modelo de atividade física fez-se a proposição de um programa para ser usado por empresas que passaram a se preocupar com a qualidade de vida de seus funcionários para o pesquisador para se ter qualidade de vida no trabalho seria necessário tornar o exercício físico uma atividade empresarial sua proposta tinha como objetivo oferecer ao trabalhador um repouso ativo compensando os efeitos negativos ocasionados pelo esforço físico unilateral com base em outras pesquisas ele apontava uma melhoria no tempo de reação na coordenação na sensibilidade e na atenção na diminuição de acidentes e num aumento de produtividade que incluso compensaria o tempo perdido com a ginástica o destaque deste trabalho está no fato que se passaram duas décadas e a educação física segue alienada àquilo que o sistema determina sobre o que será bom para o trabalhador miseravelmente em tudo aquilo que o autor aponta como possível ganho para o trabalhador na verdade o ganho está no lado oposto ora repouso ativo é um chicote cuja marca segue fazendo cicatrizes no campo da saúde afinal as doenças advindas do estresse seguem acumulando dados estatísticos infindáveis há um trabalho no simpósio internacional que verificou os níveis de aptidão física das pessoas praticantes de atividade física livre em parques públicos de uma cidade no norte paranaense onde os resultados foram considerados pelos autores como insatisfatórios tendo em vista que a maioria dos praticantes usavam da caminhada em níveis de subutilização de suas capacidades isso a partir dos postulados ancorados nas ciências da saúde não traz benefícios para a saúde das pessoas o trabalho recomenda a necessidade de orientação desses praticantes o que significa dizer que as instituições públicas prefeitura estado universidades deveriam ter professores de educação física nestes parques espaço democrático é praça é a representação que se tem de um lugar onde todos podem frequentar e usar porém caminhadas e corridas não encontram perspectivas de orientação científica nada de políticas públicas com objetivos humanos e sociais como uma equipe multidisciplinar que oriente as práticas corporais da população transformando movimentos corporais desenvolvidos pelas atividades físicas em uma prática de exercícios físicos com planejamento e orientação no campo pedagógico e científico meu nome é André Luiz vou fazer a leitura da página 117 a 128 capítulo 2 neste mesmo evento outro trabalho com características semelhantes agora numa capital da região sudeste os autores buscaram avaliar junto aos praticantes a presença de doenças sintomas e fatores de riscos cardiovasculares para além de analisar as atividades físicas desenvolvidas pelos indivíduos como resultado surgiram dados de cardiopatias sintomas diversos diabetes tabagismo obesidade hipertensão sedentarismo dentre outras sendo que os investigadores concluíram que os riscos são razoáveis e preocupantes ainda que parte do pessoal desenvolva as atividades físicas como lazer temos então dois casos de pesquisas que denunciam a falta de políticas públicas que possam proporcionar a classe trabalhadora possibilidades de práticas corporais orientadas por profissionais uma lacuna que se percebe nas pesquisas de educação física brasileira se dá nas investigações sobre a saúde no espaço escolar o número do trabalho apresentado chega a ser insignificante muitos desses trabalhos apenas usam o espaço da escola e seus autores atores mas não consolidam estratégias que possam aportar condições para que a escola protagonize ações sobre os problemas levantados nos anais do simpósio surgem dois trabalhos do mesmo autor em um estado da região norte em que ele busca medidas antropométricas escolares de um município aspecto de normalidade e anormalidade mas em nenhuma das sintomatizações ele apresenta qualquer resultado que encaminha propostas de intervenção a justificativa do autor fica por conta de detectar o padrão característico regional a fim de estabelecer critérios que venham contribuir ao contexto educacional escolar um tanto não há nesses trabalhos nem em outros congressos qualquer proposta que vinculasse os dados dessas pesquisas analisadas em 1992 professores da rede pública do Distrito Federal apresentam no simpósio internacional o trabalho para o saber e desempenho dos escolares de uma escola de Taguatinga em teste de aptidão física foram aplicados três testes em meninos e meninas dois em saltos onde melhores resultados foram dos meninos e outro em flexibilidade melhores dados das meninas resultados previsíveis pois a literatura já aponta para isso nas próprias palavras dos pesquisadores conclui-se que as evidências encontradas nos resultados dos testes escolhidos vieram mais uma vez reforçar os resultados existentes na literatura nacional isso aponta a crítica feita na introdução e no início desse capítulo outro método pelo qual a produção do conhecimento não é o mais relevante no processo de investigação mas sim a forma para se confirmar a verdade científica na investigação em destaque sabe-se lá quantas vezes já foi comprovada anteriormente a literatura existente a ponto dos pesquisadores fazerem uso do termo mais uma vez no simpósio de 2008 há um trabalho que investigou a aptidão física em escolares a partir do pressuposto da educação física escolar contemporânea em transceder as suas contribuições para o crescimento e desenvolvimento durante a infância as pesquisas ocorreram durante um ano e as crianças foram agrupadas por gênero e faixa etária passando por medidas antropométricas e testes neuromotores as análises usaram um método positivista em que os autores esclareceram que os testes foram realizados pela bateria Proesp-BR padrão conhecido e os dados foram tratados quantitativamente em termos de média e desvio padrão e para a comparação dos resultados o teste T multíssimo usual assim as variáveis antropométricas apresentaram-se dentro do esperado para a idade garantida de não ser diferente de toda padronização usada o interessante são dados das variáveis neuromotoras que apresentam melhora significativa para os meninos em força e meninos em velocidade os desempenhos negativos atingiram ambos os sexos a conclusão já era esperada e nada surpreendente confirma o que a literatura diz isso há muito tempo ou seja que a educação física pode contribuir com o crescimento e o desenvolvimento das crianças ao final da infância conforme descrito pelos autores a escola onde se deu investigação é pública e de periferia mas nenhum dado social foi levado em conta como por exemplo sobre a alimentação dos alunos as condições em que vive e etc diante desse cenário se vier a falta de contribuição da produção do conhecimento e educação física no congresso sobre o simpósio internacional das ciências dos esportes que no espaço temporal analisado de 1988 a 2008 publicou em seus anais 1103 artigos em comunicação oral mas apenas 14 trabalhos discutiram políticas públicas isso marca de forma grandiosa a despreocupação desses pesquisadores no trato com temas que investam no diálogo com a sociedade e os setores públicos a respeito da educação física e saúde isso remete a pensar e questionar a prática social desses pesquisadores que escapa do que entenda de ser desejável para a educação física um movimento que assente numa prática educativa na formação humana o balanço do quadro 4 aponta pelos dados coletados o pedromínio tem duas temáticas no simpósio internacional internacional de ciências do esporte atividade física saúde e treinamento corporal esportivo por sua natureza elas dão a supremacia incontestável ao paradigma positivista nesse congresso a partir da lógica interna do selafiski sem dúvida trata-se do grande reduto da produção do conhecimento da educação física brasileira com aporte nas ciências da saúde as evidências investigativas mostram a preocupação pragmática buscando a quantificação dos dados do objeto e na sua neutralidade relacional com o sujeito os meios de garantir a neutralidade deste mas a dificuldade de lidar com os dados é tão presente que ocorre às vezes da dúvida de ser plural para os analistas como o que percebia um trabalho do simpósio de 2014 que buscou respostas para testes de lactato sanguíneo em programas fitness a justificativa dada para a investigação foi posta a partir dos interesses que levam as pessoas à academia de ginástica onde novas modalidades no mundo fitness como body jump body combate estão entre as mais procuradas pode-se observar uma carência de estudos científicos desenvolvidos para uma melhor compreensão dos efeitos fisiológicos agudos e crônicos dessas modalidades em função disso os autores buscaram respostas na comparação entre as modalidades citadas mas o que chama atenção é a conclusão pode-se concluir que na modalidade body pump aparece determinar uma maior intensidade durante a aula como demonstrado pelos maiores valores de lactato sanguíneo 18 e 42 minutos quando comparados ao body combate não bastasse essa indecisão diante de dados cientificamente comprovados pela ciência biológica os autores fecham suas considerações dizendo que além disso a alta intensidade na qual os exercícios foram realizados sugere que essas atividades parecem ser eficientes pelo controle de massa corporal e melhoria da capacidade cardiorrespiratória sob um foco crítico pode-se dizer que a premissa dos autores segue verdadeira ou seja o campo segue carecendo de estudos científicos para uma melhor compreensão dos efeitos fisiológicos dessas modalidades do fitness já que a partir dessa investigação nenhuma certeza científica acrescida sobre a literatura disponível o paradigma que se apresenta dominante no processo histórico da educação física gera e gesta uma discussão imediatista sobre a saúde cujo objetivo é responsabilizar o indivíduo por uma posição de sedentarismo a qual chamam de estilo de vida não saudável então cada indivíduo é responsabilidade responsabilizado pela transposição deste para um outro estilo de vida ativo e saudável trata-se de mais uma estratégia com raízes no liberalismo para reduzir as responsabilidades do estado capitalista instituindo no campo social o modelo que desenvolva seus postulados na educação física mais recentemente para além da discussão sobre a promoção da saúde que desenvolve um modelo que compactua com o pensamento hegemônico emerge uma produção mais crítica que se coloca em busca de rupturas com o pensamento vigente para Pérez o momento social funcionalista a qual a educação física se associou ao tratar de saúde a promoção da saúde acata a determinação dada pelo sistema hegemônico que impõe a cada indivíduo uma dependência sobre a responsabilidade em se manter saudável o que se resume a ter um aborto repetidão física músculos rigidamente fortalecidos corpo sarado o que significa atender ao conceito capitalista sobre a estética corpórea isso se mostra pela produção do conhecimento hoje com um bom acúmulo na perspectiva da promoção da saúde que se individualiza a responsabilidade mas também vem ocupando espaço nas discussões a produção focada na saúde coletiva que discute a saúde em outra perspectiva como responsabilidade social mais ampla na lógica da produção que atende as determinações do paradigma hegemônico pela promoção da saúde destaque para um trabalho simpósio internacional cujos autores são de regiões diferentes e que colocaram sua preocupação na sobrepesa e na obesidade de escolares do ensino médio portanto adolescentes a partir de uma amostra aleatória que considerou as variáveis de controle sexo idade idade cronológica e informações socioeconômicas da família das famílias as conclusões apontam maior exposição dos rapazes que as moças ao sobrepeso também apontam que as moças de classes econômicas menos privilegiadas preocupam mais com relação sobrepesos e aos índices de forma geral assemelhando-se aos dos países industrializados como se está tratando de uma pesquisa em escola e sobre estudantes do ensino básico fica explícita a preocupação com a estética corporal por parte dos autores implicando que a educação física escolar não tem sido adequada ou que ela deveria resolver este problema mas uma vez a sugestão é extrema mas uma vez a sugestão é externa reforçando a importância de se desenvolver estratégias que possibilitem um monitoramento e controle dos índices de sobrepeso dos adolescentes brasileiros claro a escola deve pensar nisso mas não de forma desarticulada como posto em que novamente a atividade física aparece como solução para mais esses males a escola ao tratar do problema de sobrepeso e da obesidade deve fazê-lo por uma literatura que busque pela sistematização científica das práticas corporais e deve fazer parte de uma ação que envolva outras disciplinas portanto outros conhecimentos destacando a produção que aborda as academias de ginástica foi analisado um trabalho em que o autor buscou investigar quais fatores são determinados para que as pessoas se dispõam a exercitar suas corporalidades neste espaço e que motivos fazem com que elas permaneçam na academia por um tempo longo foram abordadas pessoas de ambos os sexos que estavam no espaço há menos de 3 meses 3.5 dias de frequência semanais e idade variando entre 14 a 65 anos na conclusão sobre o motivo que levou às academias a estética representou 30% a saúde 26% o esporte 17% o estresse 8% sendo os motivos mais indicados as considerações do autor a partir dos dados apresentados apontaram que com os resultados encontrados neste estudo pode-se concluir que as academias representam um importante fator de bem-estar psico e social segundo Pérez tem-se hoje no Brasil uma discussão oponente a esta quando se trata da relação da atividade física e saúde com orientações dialéticas que valorizam a saúde coletiva e que buscam compreender todo esse processo de contradições gerado por interesses diferentes e opostos nessa perspectiva o sujeito pode assegurar sua autonomia e a inter-relação com o coletivo social que irá indicar lhes as estratégias de constituir seus modos de vida cenário social e político que exige um sujeito com saúde e que assente num processo de justiça social tem-se claras dificuldades dos pesquisadores presos ao pensamento hegemônico de buscar uma formação continuada com perspectivas diferentes de sua graduação ou seja com uma perspectiva crítica que possa contribuir para melhores análises do contexto social em que ocorrem as práticas corporais o que se vê então é a reprodução do sistema por práticas que não se explicam para Campos o tema é apresentado e discutido com base na perspectiva ampliada de saúde privilegiando os principais da integralidade do acolhimento do cuidado e da reflexão crítica contra os saberes e afazeres em saúde a produção do conhecimento sobre saúde no foco crítico acumulada pela educação física pode ser considerada razoável mas a intervenção é circunstancial até por ser um processo de mediação com enfrentamento ao imediato relação de contraposição na qual o último é facilmente assimilado então se há uma produção do conhecimento que se dar mais confronta o paradigma dominante sobre a categoria saúde dentro do campo do conhecimento da educação física é preciso remeter essa abordagem para a formação profissional nas diversas interfaces desse processo para que os professores professorais da área possam compreender as tendências teórico metodológicas disponíveis e o diálogo que elas propõem no campo espetemológico pensando nisso na perspectiva de uma prática transformadora o estado de saúde envolveria componentes subjetivos subjetivos que coloca a saúde em uma relação de oposição ao estado de doença tornando-as categorias que apresentam contradições entre si criando uma relação dialética por terem como unidade articuladora o ser humano saúde e doenças existem pela relação com o ser humano e nele que se objetiva MC Arden Cat e Cat conceitou saúde como bem-estar físico mental e social e não apenas a ausência de doenças o que coloca os atores americanos bem-próximo do que preceitou a organização mundial da saúde que por ser um organismo internacional mantido pelo capital dispensa as análises sobre o seu conceito e intencionalidade na relação a aparência e essência as ações desenvolvidas por esse organismo que determina as políticas mundiais sobre a saúde ao ganharem o campo da prática social não rompem com a realidade muito antes contribuem para mantê-la opaca como deseja o sistema vigente Bragui-Chevski aponta que desde os dois séculos anteriores a saúde vem se tornando uma categoria cada vez mais relevante na articulação de relações entre o estado da sociedade tornando a vida biológica no evento político para o autor particularmente na atualidade observa esse crescente ênfase discursivo a favor do envolvimento com o autodisciplina e normas de comportamento na busca de se promover uma boa saúde sem que necessariamente percebamos emergir na mesma medida debates que problematizem o significado disso nestes dias há um paradoxo nas relações sociais dadas ao ser humano entre o seu corpo e sociedade no capital em que de um lado se vê um estilo de buscar cultuar o corpo e que tem criado uma representação social que identifica um modelo e estilo de vida e de outro uma postura que busca desfiliar o indivíduo da lógica do consumo como as ações parecem alongar a vida recomendadas pelos cuidados corporais dados pelo fetiche capitalista tem valores nada módicos na primeira opção resta fazer os sacrifícios necessários a qualquer custo ou perder a oportunidade de valorizar a aparência fazendo pela estética o que se imagina não conseguir por outros caminhos trata-se da velha e conhecida competitividade do modo de produção capitalista que ocorre tanto no campo coletivo como no individual nesse disputo comigo mesmo uma separação de meu limite de meus limites na relação com as atividades físicas e aptidão física as pesquisas em educação física tem defendido o estilo de vida ativa em oposição ao estilo sedentário outro lado esse como uma fonte que encaminha os indivíduos a doenças daí as críticas ao estilo sedentário tem sido na perspectiva da responsabilização individual criando inclusive um estigma sobre esses indivíduos outra produção analisada no Supósito Internacional tratou sobre a qualidade de vida na qual os pesquisadores de uma capital do sul do país apresentam um trabalho cujo problema aponta que estilos de vida inadequados e aptidão física diminuída são motivos de preocupação pois afetam a saúde e o bem-estar das pessoas nesse sentido eles colocam que estilos de vida fora dos padrões que elas defendem provocam doenças e comprometem a qualidade de vida para tanto o objetivo é validar um instrumento para avaliar o estilo de vida dos universitários quer dizer um instrumento cujo formulado foi intitulado de estilo de vida fantástico fantástico diga-se importado do Canadá país em que rapidamente se levanta diferenças numa relação comparativa com o Brasil em aspectos como clima cultura as condições socioeconômicas foram investigados nove itens família amigos atividade física nutrição tabaco álcool comportamento preventivo tipo de comportamento intropescrição e trabalho que reconhecidamente formam conjunto com boa amplitude a conclusão dos autores foi de que a consistência do instrumento utilizado para pesquisa não é suficiente para determinar o estilo de vida dos universitários nesse sentido esse instrumento torna-se tão confiável ou pouco confiável como colocam os autores levando-se em conta que é de origem canadense podendo estar ali a explicação equívoco relevante está posto em um trabalho apresentado por um grupo de pesquisadores do Distrito Federal cuja marca não critica fica posta e demício ao ensejarem dirigir sua investigação para os indivíduos normais marcando a mística do processo de exclusão pelo qual aqueles que não se enquadrem no preconceito dado seriam anormais a introdução diz que o combate ao sedentarismo é um dos grandes desafios na promoção da saúde daí cita que redes de promoção da atividade física como Agita São Paulo e o TST em movimento buscam estratégias para a adoção do estilo de vida ativo e definem esse estilo pela prática recentemente recomendação preconiza alguns de 10 mil passos como sugestão meta diária mínima de atividade física 7 dias por semana com uma exigência para o cumprimento do protocolo explicam que a dificuldade em programas de combate ao sedentarismo é baixa adesão na média e a longo prazo nesse caso talvez se explique ou praticamente tem que adquirir um pedômetro ou tem que contar os passos duas dificuldades que se apresentam em ligas da artesão ou pelo aspecto econômico ou pela desesperante obrigação de ter que ficar contando enquanto se caminha é possível que esses pesquisadores não sejam caminhantes ou não tenham nenhuma aproximação para perceber o prazer por desenvolver a caminhada como um lazer que inclui conversas infinidáveis com outros parceiros dessa prática corporal entre os resultados eles registram baixo comparecimento nos dias de semana e no número de passos somados especialmente aos finais de semana os autores concluem insatisfatório o resultado que decreta mais uma vez as dificuldades de adesão a esses programas enlatados não foram levadas em consideração as questões sobre a possibilidade de inadequação do programa as amarras postas pela obrigatoriedade de contar e de atingir uma meta que poderiam estar tirando o prazer do caminhar ou correr diferentes de se buscar ou inserir orientações transformações que se mostrarem necessárias a um tempo de conquistar os praticantes para qualificar as suas práticas corporais este é o estilo de vida que muitos profissionais de educação física defendem e abordam no desenvolvimento do seu trabalho seja nos espaços da formação profissional da intervenção pedagógica profissional ou nos campos da pesquisa para superar essa pressão no cotidiano afetizado pela indústria cultural capitalista é preciso acumular conhecimentos em vez de compreensão e consciências que poderiam ser trabalhados durante o ensino básico mas em que escolas capitalistas não oferecem o que significa educação física escolar não atinge daí há necessidade de se pensar a educação física além do que é o capital então uma educação física cria as rupturas para ajudar o sujeito social aquilo que vem sendo negado nas relações sociais que envolvam as práticas corporais com o sentido e significado postos para uma formação humana outro trabalho destacado de pesquisadores vinculados a uma instituição de ensino tecnológico a qual lançou em três de seus cursos uma nova proposta de educação física na verdade uma outra disciplina curricular com nome de qualidade de vida que visa proporcionar uma educação voltada à promoção da saúde objetivou-se com essa investigação de verificar o impacto dessa disciplina no perfil do estilo de vida dos alunos o que se percebeu é que a educação física passou a ser conteúdo dessa nova disciplina os resultados em nada surpreenderam tanto que os autores dentro das conclusões apontaram que de modo geral os resultados obtidos não apresentam diferenças significativas no perfil do estilo de vida maior dos estudantes que cursaram a disciplina quando comparados aos que não a cursaram o que percebo é que a determinação de se impor um estilo de vida individualizado que responsabilize o surgido por sua saúde na crença de que tal atitude lhe daria garantia de qualidade de vida está tomada dos mais diversos espaços nas relações sociais escalada a escola como locus fundamental para esse intento no caso dessa instituição de ensino tecnológico analisada unilateralizar a educação física na direção da relação atividade física promoção da saúde já não era mais suficiente substituindo-a por uma disciplina por outra disciplina que a conteria educação física por algum de seus conteúdos mas os pesquisadores em tela que intentaram a submissão da educação física num funcionamento ainda maior vinculados a essa área e não a outras não desistiram com os resultados como explicitam em consideração conclusiva as evidências encontradas na investigação revelaram um fraco impacto dos problemas mentais sobre esse perfil de vida dos estudantes sugerindo a necessidade de serem efetuadas alterações nas orientações conceituais adotadas para fomentar a relação de ervas mais saudáveis de vida saindo de uma etimologia restrita o estilo de vida tem sido pensado numa dimensão mais ampla e diversa pela expressão de pensamentos e ações que identificam determinados grupos da sociedade pelo modo usual das palavras pelas expressões faciais e corporais pelos comportamentos e condutos nas relações sociais muitas vezes reduzidas e na negação de se relacionar com o outro esse estilo pode se manifestar na decisão dos autores por optarem pela adesão ou não nas práticas corporais esportivas e outras optarem por uma dieta alimentar ou simplesmente não ter regras para essa necessidade básica fazer uso ou não de drogas ilícitas ou ilícitas optarem por um modelo de se vestir diferente da maior parte que se constituem nos hábitos das pessoas que tem sido vinculados ao estudo de educação física com o status de categoria de análise é o que você tem chamado de estilo de vida para Palma e Braga e Shevski essa discussão na área da saúde a partir da noção do estilo de vida promove o debate que busca a história natural da doença estabelecendo uma determinação sobre isso de se ficar doente a partir de escolhas consideradas inadequadas e por isso materializam o comportamento de risco o que se tem concretamente nessa discussão é a transferência da responsabilidade pública e coletiva sobre a saúde que o Estado descarta para o indivíduo a quem caberá a decisão para suas escolhas ou adota um estilo de vida saudável ou adoece é necessário fazer questionamentos do campo da educação física a vertente da aptidão física corresponsável por esta produção fetidizada que defende parâmetros de obrigatoriedade nas atividades físicas como é o caso do padrão Selavski no programa de agitar a galera e tantas outras ações cabe perguntar então um operário da construção civil ou do recolhimento do lixo ou do corte da cana ou com o cargo horário que trabalham diariamente minimamente 6 vezes por semana são sedentários? Não a princípio poderia ser a resposta para a educação física encorada aos parâmetros da ciência da saúde pois o desenvolvimento do seu trabalho predominantemente barçal exige movimentos cobrados de toda a ordem havendo gasto energético abundante MC Ard Cat e Cat concentram que atividade física como qualquer movimento corporal produzido por músculos e que resulta em maior despendo de energia para os mesmos autores por aptidão física se compreende um conjunto de atributos que relacionam com a capacidade individual de realizar uma atividade física conceitos que ratificam a afirmação de que os trabalhadores citados anteriormente nada teriam de sedentários no entanto a resposta mais pertinente seria então não e sim aparentemente negativo já foi devidamente explicado no parágrafo anterior a partir de postulados científicos que orientam a vertente da aptidão física por contradição ouvido sobre o prismo da vertente de educação física brasileira pode se afirmar que aqueles trabalhadores são sim sedentários apesar de se desenvolver em atividades físicas o fazem sem um planejamento que os vincolhe dentre outros há por exemplo duas categorias bem próximas deles a saúde e o trabalho não somente isso mas não há qualquer programa de esforço que fazem porque não se exercitam a partir de uma sistematização que levasse em conta suas reais possibilidades orgânicas ou seja os postulados da fisiologia e do treinamento corporal também deixam de ser considerados o que ocorre que o estilo de vida tem sido usado nos dias atuais como uma ação política que desloca a responsabilidade social do estado brasileiro nas suas diferentes formas de governo para indivíduos isso tem sido também uma estratégia do plano de saúde para perceber isso basta que se fique atento à mídia não só por meio de comerciais pagos mas também por reportagens constantes que ensina por exemplo como uma dona de casa pode ser exercitada com a vassoura ou sacos de machimentos comportamento regular que lhe daria alguma garantia de saúde na verdade esses indivíduos são trabalhadores escalados no estilo explorados pela extrapolação de seus limites no campo de trabalho excluídos socialmente sem chance de lazer cenário gravado pela alimentação regular e de baixa qualidade calórica que não repõe as energias gastas talvez seja mais correto dizer que o estilo de vida em que eles se enquadram seja o da sobrevivência como falar em saúde e qualidade de vida com esses trabalhadores não seria melhor ser sedentável parece-me que o estilo de vida seja portanto muito mais privilégio de alguns que uma categoria social em outras palavras é preciso romper com as determinações do paradigma hegemônico protagonizador da contínua recriação dos processos que objetivam o sujeito sem permitir o movimento de volta a sua subjetividade coesificando ou impedindo a via da neutralidade social de desfrutar as suas relações mais amplas nesse caso a neutralidade é estabelecida pela imposição do estilo de vida a qual impede o indivíduo de uma responsabilidade que sozinho ele não dará conta de cumprir sendo então responsabilidade pelo fracasso de uma ação da qual o sistema vigente de antemão já sabe das dificuldades para que cada uma cada um a concretize isso na maior parte das vezes ocorre pelas não condições concretas de poder financeiro um grupo de pesquisadores da região sul apresentou o simpódio 2000 uma investigação que tratou do tema inicial esportivo espaço de escolinhas públicas ou privadas sendo essas as que detêm a supremacia e o objetivo do trabalho está no esporte institucionalizado portanto o esporte de competição capitalista indo direto às considerações conclusivas dos autores especificamente duas merecem destaque na primeira eles afirmam que o desempenho das crianças no desempenho das tarefas estão no nível de maturidade dos padres de movimento segunda dizem eles que pode se infelir que parece não haver restrições quanto a participação de crianças em eventos competitivos desde que não seja exigido nível de rendimento ou desempenho acima de suas possibilidades há uma contradição por parte dos autores quando a primeira quando o primeiro define que o trabalho tem como referência o esporte e depois sem convicção dizem que parece não haver restrições para crianças de 10 anos possam participar de jogos competitivos desde que se limite o nível de exigências para quem já esteve nesse espaço de trabalho vários estudos respaldam que a começar dos pais um nível razoável de exigências estará explicitado com compranças aos gritos durante as atividades e posteriormente não respeitando limites mínimos ou seja essa premissa será sempre desrespeitada de outra de outra sorte esporte institucionalizado é esporte de competição acirrada onde as exigências estão acima do bem e do mal que levará professores na condição de técnicos esportivos a manter um nível forte de cobrança além disso as instituições não veem motivos para fazer traduzções pedagógicas pelo contrário exatamente é esse presteza competitiva que se quer da educação física do professor de educação física e do esporte presteza de serem funcionários na produção de sistema em que a mídia estará sempre dando o modelo para os diversos comportamentos é um processo da responsabilidade individual cujos formatos são diversificados e são determinados para os diversos espaços onde as relações sociais possam ser instrumentalizadas para este fim é assim também na responsabilização das áreas de conhecimento uma amostra disso está em trabalho destacado nos anais do simpósio internacional e que trata sobre atividade física em escolas de educação formal ainda impressiona a determinação de estabelecer padrões para as atividades físicas impelindo aos indivíduos que eles façam suas partes este destaque vem de uma escola do ensino médio os autores dizem que os alunos detingam grande parte do seu tempo aos estudos e por isso diminui suas atividades físicas prejudicando assim a sua saúde a investigação se dá portanto com adolescentes e busca verificar a relação entre ginástica laboral e o desempenho escolar a produtividade mental foi medida por uma prova aplicada antes e depois do esforço físico com 5 exercícios para os membros superiores e 3 para os inferiores os dados apresentam mostram melhora cognitiva do teste para o reteste no entanto pelo que já foi visto sobre padrões mínimos para vincular atividade física com saúde considerando então que o padrão para atividade física existe 30 minutos por dia na questão da saúde nada se alterou a partir desse dado pode-se questionar a possibilidade de que ao invés dos exercícios corporais realizados se tivesse colocado músicas para os alunos ou se contando um caos ou então uma encenação não seria atingindo aos mesmos resultados trata-se de um processo similar à articulação as relações sociais no interior do trabalho capitalista ou seja de tipos diversos de exploração que provocam um movimento alienante para inculcar o sentimento de culpabilidade nesse cenário apresenta o indivíduo culpabilizado e o desempenho da indústria cultural via mídia comparada por diversas formas pelo Estado e pelas empresas a serviço da capital soma para além da veiculação de propagandas oficiais pagas uma avalanche de propagandas que nos dias atuais martela o estilo de alimentação saudável da atividade física adequada tudo sobre ordenamento e orientação médica já seria um passo se ao menos esclarecesse a diferença entre as atividades físicas por exercícios físicos mas a orientação deveria ser mesmo dos professores de educação física dada com preocupação de extrapolar o reducionismo sobre o corpo chegar ao sujeito que tem inerente a si a este corpo ainda que esses professores trabalhassem com os conceitos de Mac, Errol e Kate a partir do que eles conceituavam positivamente o exercício físico como uma atividade física planejada estruturada repetitiva e proposital os exercícios físicos podem ser naturais artificiais ou adaptados as ginásticas do século XVIII e século XIX pensadas por duas linhas a que dividia as práticas naturais e o que preconizava a utilização de outros instrumentos artificiais hoje a primeira a primeira se apresenta mais nas formas caminhadas e corridas e segunda no interior das academias os exercícios adaptados são mais recentes a partir de que a área da educação física e da área da educação e da saúde passaram a se preocupar com as pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais cujo espaço de intervenção pedagógica se tornaram um dos principais campos de investigação da educação física nas últimas décadas a ponto que a CBC há um grupo de trabalho temático estruturado para coordenar e discutir a produção científica dessa temática ao fazer a transição da análise dos trabalhos de um evento simpósio internacional de ciências do esporte para o outro congresso brasileiro de ciências do esporte é possível situar que o simpósio internacional há uma grande predominância na produção do conhecimento alinhado e aptidão física condomínio das discussões sobre a relação da atividade física e saúde do treinamento corporal e esportivo com a coragem quantitativamente superior nas ciências da saúde as leituras dos resumos mostram com clareza o predomínio também do método e de metodologias positivistas de pesquisas no Combrace há trabalhos com aporte nas ciências da saúde mas também nas ciências humanas e sociais o que diversificam em certas medidas a ancoragem paradigmática de métodos e metodologias os temas mais investigados com submissão do Combrace o quadro 4 traz sistematizados os dados referentes aos trabalhos analisados no congresso brasileiro das ciências do esporte Combrace de 87 a 2009 diferente do simpósio internacional o Combrace acumula publicação de uma quantidade significativa de abordagens críticas do interior das quais encontram uma produção relevante dos trabalhos ancorados na matriz do materialismo histórico dialético este congresso mostra uma maior diversidade temática abordadas pelos pesquisadores da educação física ao longo dos 22 anos analisando dos seus anais compreendendo dois congressos foram aprovados e publicados 2.458 artigos na modalidade de comunicação oral e a maior quantidade de trabalhos não é do GTT atividade física e saúde neste percebemos percebe-se um declínio nos trabalhos apresentados durante a década de 90 e uma constelação nessa primeira década do século 21 nesse GTT em 1989 ocorreu a maior quantidade de trabalhos apresentados num evento só 38 enquanto que no último congresso de 2009 foram publicados 27 artigos quantidade que marca um crescimento em relação aos eventos anteriores ocorridos na atual década no total foram 281 trabalhos do GTT atividade física e saúde nos 12 eventos o que apresenta 11,45% do total das publicações o GTT com o maior número de trabalhos publicados de 87 a 2009 foi o que discute a escola significando 15,36% do total destaque ainda para o tema formação profissional e o mundo do trabalho uma única temática não somou ao longo desses 12 congressos uma centena de artigos aprovados dos movimentos sociais da educação física representando 3,62% do montante produzindo já a categoria outros no Combrace é pequena em relação aos simpósios somando 57 trabalhos 2,32% esses dados finais confirmam que o Combrace abrange pesquisadores com maior diversidade temática mostrando um acolhimento mais amplo para o campo de conhecimento da educação física quadro 4 as temáticas abordadas no Combrace na perspectiva da ciência da saúde autores vinculados a um programa de mestrado no centro-oeste brasileiro apresentam uma investigação que mostra a tendência metodológica do GTT atividade física e saúde nas pesquisas apresentadas neste congresso em 1997 a 2013 criando um quadro de abordagem assim estruturado empírico analíticas 67,1% fenomológicas hermionéuticas 9,21% críticos dialéticas 9,21% outras 14,47% o quadro não deixa dúvidas sobre o paradigma que domina as pesquisas neste GTT segundo os autores as pesquisas empírico analíticas empirista positiva funcionalista e sistemática que tem fundamento epistemológico comuns forma um grupo majoritário de 67,10% e se apresenta em todos os congressos que reteram afirmações sobre adversidades que se faz a operarização estrutural do Combrace no entanto as relações entre os pesquisadores de tendências paradigmas diferentes no interior do evento operam algumas tensões esse trabalho mostra um pouco dessas possibilidades pois os autores apontam em suas análises a necessidade que se avance nas questões do campo histórico muito ausente nos estudos sobre as temáticas que consistem o GTT atividade física e saúde sugerindo ampliar conhecimento sobre a produção vinculização e sistematização disponível a respeito da atividade física e da saúde no campo metodológico os anais mostram muitos balanços encontrados entre os trabalhos aprovados em comunicação oral especialmente nessa década destaque que um desses balanços apresentados no evento de 2003 o qual analisa a produção do GTT escola com recorte nos trabalhos aprovados nos três congressos anteriores em que os pesquisadores tiveram como objetivo criar um banco de dados sobre a produção do conhecimento no campo temático da educação física escolar utilizando da análise de conteúdo a partir de referencial teórico com aporte em autores brasileiros para abordagens teóricos metodológicas foram analisados 84 trabalhos no total com alguns dados similares aos apresentadores pelos balanços desta tese uma dessas similaridades deu-se a vinculização dos autores sem a maior monta ao ensino superior público com grande diferença para os outros vínculos ou seja os professores da educação física da escola pouco produzem ou pouco submineta a produção deste congresso entre os autores deste trabalho foram detectados apenas seis grupos de pesquisa a temática mais presente foi a educação infantil a metodologia mais utilizada foi o relato da experiência por outro lado complementa os autores percebe-se a necessidade de mudanças nos critérios das agências de formento as quais desprivilegiam pesquisadores das regiões menos favorecidas especialmente na iniciação científica já que nesse período como hoje os financiamentos ocorreriam sempre para os projetos mais conciliados outro dado desse trabalho que se aproxima do balanço desta tese é a queda dos trabalhos aprovados no GTT escola na passagem da década passada para o atual pico se deu em 97 na implantação dos grupos de trabalhos temáticos há um outro artigo que se utiliza o balanço também do GTT escola que foi apresentado no Gombrace de 2013 abordando uma categoria bastante complexa e não muito discutida no campo da educação física a avaliação investigada dos autores exigiu um bom fôlego tendo analisando os períodos da área no período de 1930 a 2000 dividindo a pesquisa em três momentos primeiro estudo de conceito de produção acadêmica sobre avaliação na educação segunda seleção e análise de alguns aspectos formais dos periódicos como objetivo de estudo terceiro estudos dos periódicos como núcleo informativo entre as considerações relevantes dos atores destaca a de que a avaliação em educação física escolar tem acompanhado historicamente a discussão que emerge na educação física vínculo que se aplica pela migração dos professores da educação física para a programação da pós-graduação em educação em busca de novos referenciais teóricos que explicitassem a crise de legitimidade da educação física traz a discussão também o fato da quantidade inexpressiva dos trabalhos analisando a abordagem do cotidiano escolar o problema é que segundo os atores não é específico da avaliação em toda a produção teórica da educação física diga-se também que é isso que se agrava a partir da década de 1980 quando o campo se relaciona mais perto com as abordagens das ciências humanas e sociais mas o processo da transição não passa das margens sem maiores aprofundamentos questão que ganha melhor consistência na década de 1990 e na atual para esclarecer como esse movimento na prática pedagógica dos professores da educação física no contexto escolar os atores anunciaram o objetivo de realizar um novo desvenenamento da realidade mais recente no entanto não se confirma uma representação que se tem no campo de que o Combrace seja o espaço da educação física crítica que se percebe é nesse evento os pesquisadores vêm demonstrando interesse pela contradição no interior das suas investigações o movimento que ocorre no congresso do CBC explícito no quadro 5 é a diversidade das temáticas aportadas que vem tendo um notório crescimento da parte da simpósia internacional as opções pelas temas seguem na discussão encorada da ciência da saúde uma tradição cultural que caracteriza o simpósio nacional do esporte nesse cenário o Combrace tem se colocando um espaço onde os pesquisadores tem sido críticos em suas análises investigativas independente da matriz que orienta suas pesquisas trata-se que acerque o CBC enquanto a entidade científica cujo foco orientador das suas posições política busca um olhar crítico para a sociedade homogênica e as relações sociais que envolvam homens mulheres e práticas corporais na perspectiva da produção do conhecimento em educação física a publicação socialização tem se apresentado em obediência às exigências dos órgãos de fomento e da regulação da pós-graduação no Brasil perseguindo as exigências o que faz Brett questionar se isso é o melhor para a produção interna da educação física possa cumprir o seu papel de orientar a prática pedagógica profissional dos nossos professores o problema se agrava sobre a tutela de fazer internacional a produção interna se vale daquilo que na realidade é apenas externo mesmo assim essas influências têm dimensões diferentes nas diferenças paradigmáticas as hemogênicas só flexibilizam a participação de pesquisadores emergentes desde que eles se alinham aos critérios de submissão os quais são fechados em normas que digitam a forma que busca a possibilidade de publicação para a produção sem se isso todos os espaços sejam congresso científicos revistas livros etc não só isso esquemas normalizados para possibilidades de financiamento são estrategicamente organizados e direcionados de forma que as diferenças de rúbricas que ocorrem entre regiões entre titulação entre as áreas de conhecimento entre paradigmas do conhecimento então eu posso sempre justificar por outros elementos batizadores assim o número reprograma estricto o senso das regiões a quantidade dos doutores que nelas pesquisam a tendência histórica do paradigma hemogênico que apresenta a quantidade maior de trabalhos e outras formas que mobilizam os movimentos com tendência de raptura essas são estratégias que o paradigma hemogênico se utiliza para conciliar a posição do interesse pela contradição para síndice que coloca em risco sua vigência não há sim uma motivação para resolver os problemas da prática social e da área da educação física diante deste contexto o tudo aparente é sempre o ponto de partida para a amplificação do materialismo histórico e dialético que faz da contra-hemogênia a sua luta para desinundar o restante do objeto mostrar sua essência pagar seu movimento na necessidade básica instituída pelos seus postulados nessa tendência foi destacado um trabalho no Combreche 2009 na perspectiva das políticas públicas para o lazer com articulações na formação profissional apontada para a superação da ordem burguesa reconhecendo a transformação na esfera produtiva como fator decisivo para a organização de modo vigente e enfraquecimento dos movimentos operados a sistematização do contexto se introduz pela crise econômica dos anos de 1970 custos de prejuízo em cláudas muito maiores para a classe trabalhadora é deste o momento histórico de crise que se coloca inicialmente o movimento apreendido pela pesquisa no qual aponta que esta crise do capital trouxe uma reestruturação da produção subdiada por uma estratégia ofensiva do liberalismo questão que se consagrou na literatura como neoliberalismo a visita feita aos diversos espaços países diferentes continentes é um diálogo mandido com vários interlocutores levantar a perspectiva do que se poderia estar colocando no fim do trabalho possibilitar perspectivas para um estado de lazer e relações sociais nas suas considerações eles apontam como prioridade contra o homogêneo a redefinição dos sentidos do trabalho conjugado com o tempo livre dos trabalhadores denuncia também o campo da educação física tem contribuído muito pouco para que seja pensado alternativo para a formação profissional na área o qual vem se arrastando há décadas já que o sistema apenas se desenvolve não se trata de pensar que a educação física está isolada em seus problemas de formação profissional pois o problema com a formação nacional seja o nível de ensino médio seja na graduação pós-graduação ou outras formas de formação contínua pois se trata de um problema de políticas públicas para o setor e para o campo educacional no seu todo no entanto na sua especialidade o campo de educação física precisa não bem como também qualificar propósito que inflem de posturas necessárias aos enfrentamentos adiados historicamente torna-se importante que os intelectuais levem isso em conta porque a história já mostrou que adormecer nas abstrações pode permitir que outros fazem foi um caso da evolução industrial sobre Hobsbaw que os conhecimentos que revolucionaram essas indústrias foram dos homens empíricos talvez desmaiadamente empíricos não faltam problemas para a educação física os quais precisam ser pensados criticamente para os devidos enfrentamentos Berti argumenta que na ausência do objeto próprio torna-se pertinente questionar pela entendidade da educação física tendo referente a produção acumulada nas últimas três décadas pelo paradigma das ciências humanas e sociais pode-se comprovar que defende o autor a partir desse balanço elaborado com os dados coletados investigação empírica deste trabalho que mostra a produção do conhecimento nos dois maiores congressos brasileiros da área o fato oficialmente da educação física está na grande área das ciências da saúde não justifica o argumento de alguns de que ele deveria estar na grande área das ciências humanas por isso instituiria outro equívoco porque se estabeleceria uma outra unilateralização como o de hoje mudando-se apenas o paradigma isso indica ao nosso ver que a alocação em uma outra grande área é abertária ainda há uma outra vertente no campo do pensamento da educação física que defende o objetivo de multidisciplinar o que levaria o campo situar-se na estrutura do MEC na grande área multidisciplinar os argumentos deste grupo são diversos como o de que os exercícios físicos podem ser estudados pela educação física e pela fisiologia o esporte pode ser aportado pela educação física e pela sociologia nessa direção vários estudos desbruçam sobre a similaridade do objeto da educação física em outras áreas ou sub-áreas defendendo que exudaria o campo científico da educação física propriedade a identidade epidemiológica Brett ao analisar a política científica da educação física foca em seus argumentos sobre a pós-graduação estricto senso e afirma que na perspectiva da produção do conhecimento há problemas com a quantidade científica fator limitante a partir da dificuldade deste articular áreas de concentração a linhas de pesquisa dentro dos programas na produção do conhecimento e teorização que se orientam fortemente por temática foi aos poucos caminhados para disciplinar disciplinas científicas voltando a partir da implementação dos programas de pós-graduação de forma ainda lenta abordar a teorização pelas temáticas parece possível provar que a origem dessa orientação é a teorização ser fundamentável por matriz pedagógica ou seja quando o campo médico pensou a educação física ou fez como uma prática pedagógica quer dizer a questão de saúde para a educação física era uma questão pedagógica a perspectiva levando a que a fragmentação disciplinar faça a produção acadêmica e a intervenção pedagógica e social nos espaços de trabalho o que justificaria apoiar e investir na dinâmica dos grupos temáticos esse capítulo mostra balanços que analisam os dados empíricos que a produção do conhecimento no campo da educação física espelha em muitos momentos históricos visto no capítulo anterior se a educação física se fez científica a partir do que a Ling faz de sua fonte científica biológica para a credibilidade como intelectual do final do século XVIII e no início do século XIX essa base essa base posta pelo sueco especialmente sobre a anatomia mas também pela fisiologia ganhando posteriormente contribuições do EMUI que levou os postulados de fisiologia se fez ainda hemogênica enquanto conhecimento da educação física nos dias atuais também estão visíveis as orientações que se agregam à educação física na condução do seu funcionalismo para atender ao modo da produção capitalista posto pelo paradigma positivista e pelo liberalismo no entanto não foge da percepção mais aguçada dada pelas investigações sobre a história com os pilares que foram desenvolvidos no período renascentista para as práticas corporais a ginástica e deixados de lado pelo positivismo estão sendo cada vez mais explicitados ou seja uma educação física que possa discutir práticas corporais para o seu humano pensando na sua totalidade faz frente à vertente hemogênica buscando seu papel social de romper com as amarras da educação física capitalista e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E terceiro, Legenda Adriana Zanotto 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 Norteando Norteando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto